Tem um comentário meu que está rolando já faz um tempinho E eu estou fazendo esse vídeo não por causa desse comentário Mas eu estou fazendo ele a respeito de coisas que estão envolvendo ele O pessoal que está compartilhando esse comentário Também a direita coletivista e absolutista que está em ação aqui no nosso país E também esse comentário envolve várias questões importantes que acabam merecendo um vídeo Que daí a gente vai pegar, por exemplo, a questão da pena capital A questão da legalização do aborto A questão dos casos de estupro Mais precisamente, as falsas acusações de estupro Então tem tanta coisa aí no meio Que vale fazer um vídeo a respeito Mas a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse comentário é o seguinte Vamos lá, o meu canal já deve ter o que? Talvez uns 200 vídeos, algo assim Em algum momento, em algum vídeo meu Ou em alguma participação numa live Eu falei algo do nível desse comentário? Tem algum trecho, algum conteúdo meu produzido que bate com esse comentário? Eu não estou dizendo que ele é fake, ele não é fake É um comentário de verdade, sim Só que veja bem Se eu fiz um comentário em um determinado momento Numa discussão com determinadas pessoas, certo? E esse comentário não bate com o conteúdo que eu produzo Será que esse comentário pode ser sátira? Será que esse comentário pode ser paródia? E eu achei muito engraçado porque Eu marquei nessa imagem Qual que era a questão desse meu comentário Qual que era a questão dessa discussão É o que está marcado ali no quadrado vermelho E veja bem O pessoal que compartilha esse comentário É tão É tão Misândrico É tão É tão ginocêntrico Que em nenhum momento eles bateram nessa tecla Veja bem Todo o foco dessa galera Foi no estuprador E foi no feto E eu vou discutir bastante a respeito disso Certo? Por que que eu fiz esse comentário? Pra fazer o cara Ou motivação pra todos Que já tava pensando a respeito disso E começou a bater numa tecla certa Que foi eu Mas aí tu imagina Quanto o nego ia morrer de grátis nessa E eu simplesmente Taquei esse comentário satírico Pra fazer ele pensar a respeito E perceber Por que que esse negócio de pena capital Tá errado E por que que aquela parte assim De simplesmente não Vamos matar o feto Vamos matar o bebê Também de certa forma tá errada Vamos lá Por partes a primeira coisa aqui Aí lógico Eu adotei o posicionamento mais extremista Fazendo uma sátira Pra fazer o cara Cair na real E nesse meu comentário Eu critiquei também uma outra parte Que também é dessa direita Absolutista e coletivista Que eu vou abordar também nesse vídeo Porque é o seguinte Vamos lá Isso eu já vou falar agora rapidinho Mas depois eu vou abordar mais ainda A direita Ela tá muito preocupada Com os casamentos Enquanto o homem é solteiro E não se casou Depois que ele se casou Não tá nem aí É foda-se Se vira negão Dá teu esculinho A direita Ela tá muito preocupada Com a vida Enquanto o bebê Ainda não nasceu Depois que o bebê nasce A direita não tá aí Nem aí Foda-se Vamos baixar a maioridade penal Vamos dar porrada em todo mundo E foda-se Porque o que que eu falei né A questão ali De que a criança tá condenada A uma vida de merda Muitas vezes cara A criança que é filha Assim fruto de um aborto E tal Ela tá condenada A uma vida de merda Só que tem outras questões Que eu vou abordar aí no meio Por que que essa criança Não pode ir pra adoção? Por que que essa criança Não pode ir pro orfanato? Por que que ela tem que ficar Na mão de uma mulher Que muitas vezes vai Colocar a culpa do estupro Ali na criança e tal E vai tornar a vida Dessa criança um inferno Enquanto vai ficar lá O Estado dando assistencialismo Pra essa mulher Que foi vítima de um aborto E que daí teve que ter a criança Entendeu? Ou teve a criança Porque a gente já tem Aquelas leis lá Do pessoal da direita Que quer obrigar a mulher A ter filho E ficar dando assistencialismo Quando a meu ver Simplesmente Poderia ter a criança Receber o assistencialismo Ali até ter a criança E depois que teve a criança Ok Dá pra adoção Certo? Coloca no orfanato Mas pronto Pera aí Pegou essa parte aí Ah, a criança Tá condenada a uma vida de merda Muitas vezes sim É isso que acontece Agora tem outra coisa também Por exemplo, eu falei A mulher tá estragada Certo? Por que que eu falei isso? Tem culturas Na verdade já tiveram Várias culturas No qual sim A mulher quando ela É estuprada Ela é punida Teve Já tiveram culturas Na qual quando a mulher É estuprada Ela é obrigada A casar com o estuprador Ou a mulher Era estuprada Ela nunca mais Na vida dela É ter a oportunidade De conseguir um marido Porque ela já tinha Perdido a virgindade dela Num caso de estupro Imagina ainda mais Se tivesse tido filho E eu acredito Que realmente Teve culturas Na qual a mulher Ela era Assassinada E também Ou se suicidava E o estuprador Obviamente o cara Era assassinado Entendeu? Então lógico O comentário foi da posição Mais extrema possível Satírica Para fazer o pessoal pensar Mas agora Vamos voltar Mais um detalhe Que é O detalhe importante Que está relacionado Ali Ao que eu marquei Do vermelho Certo? Primeira parte Mais rápida Essa questão Da legalização Do aborto Para Caso de estupro É um negócio Que O pessoal Acaba se entregando Muito No ginocentrismo Porque se tu pega Algumas décadas Atrás A maioria Esmagadora Do pessoal Mesmo Ah não É caso de estupro Eles iam defender A vida Eles iam defender O embrião Iam defender O feto Ah mas a mulher Depois não vai querer Ter a criança Dá para adoção Coloca No orfanato Porque a questão É a seguinte O ginocentrismo Está tão grande Hoje em dia Que num caso De um estupro Que resulta Numa gravidez O pessoal Vê a única vítima A mulher A criança Não é vítima Tá ligado Tipo a criança Pode ser apagada Então foi daí Que eu soltei O meu comentário Quer dizer Ué Se a criança Que é inocente Pode ser apagada Também E vocês querem Apagar também O estuprador Apaga a mulher Também Simplesmente apaga Da face da terra E se ocorrido E depois que o pessoal Cair a ficha Que ok Se ocorrer um estupro Todo mundo que está envolvido Vai morrer Olha Provavelmente o estupro Ia acabar Agora tem outra Questão aí também Que a gente tem que abordar Que é a mais importante Ali do que eu marquei Em vermelho Que o Motivação pra todos Ele fez o comentário Pensou um pouquinho mais Enquanto fazia o comentário E bateu na tecla Correta Na tecla mais correta Que foi Porque eu fiz o comentário Mas aí tu imagina Quanto o negro Ia morrer de grátis Nessa Vamos lá A cultura A justiça Que a gente tem Hoje em dia Ela é misândrica Ou ela não é misândrica Ela é Ginocêntrica Ou ela não é Ginocêntrica Vamos pensar Até mesmo Na definição legal Do estupro O quanto Essa definição legal Sofreu alterações Nas últimas décadas A gente está chegando Num nível Pra quem acompanha Meu Deus Esses blogs cancerosos Feministas No qual qualquer coisa É estupro A mulher simplesmente Ela Ah, ela teve um relacionamento Com um cara O cara não quis Namorar com ela Não quis noivar E casar com ela Ela chega lá Sei lá quantos meses Depois faz uma acusação De estupro Tem blogzinho feminista Que está dizendo Que se o sexo Não for bom Se no outro dia A mulher não se sentir bem Ao respeito da experiência sexual Que foi consentida Isso é estupro Entendeu? Então vamos lá Com a justiça Com a cultura Que a gente tem hoje Hoje em dia Certo? Com essa expansão absurda Da definição de estupro Certo? A pessoa realmente Vai ser a favor Desse negócio De ter uma pena capital Pro cara Pra ter pena de morte Em cima dele E tem outra coisa também A direita está vindo Com a questão Da castração química E tudo mais Só que uma coisa Que se tu for reparar Com atenção Tu vai ver É o seguinte A direita Ela é bem vocal Nessa questão Assim de quando tem Um estuprador homem Certo? Agora Vai ver se a direita Se posiciona Ou fala alguma coisa Quando tem uma estupradora mulher Ou até mesmo Estupradora mulher E pedófila Ainda por cima Que é o caso Que é o caso das professoras Que é uma epidemia Absurda Que está ocorrendo No mundo ocidental Então é muito engraçado Né cara? É aquele momento Que as máscaras caem O dinocentrismo Se mostra totalmente Por quê? Ah, se é um cara Que está cometendo Tal crime Tem que, meu Deus Tem que esquartejar O cara E colocar em praça pública Quando é uma mulher Não, veja bem Não é bem assim Certo? E o que me imputeceu Mais nessa questão Que fez Eu soltar esse comentário Satírico Foi bem isso Porque o pessoal Não pensa a respeito De falsas acusações Não pensa a respeito Do quanto o pessoal Está expandindo A definição de estufro E o principal Não pensa a respeito Do feto, entendeu? Se tu for ver Até mesmo Instituições religiosas Hoje em dia De origem cristã Tem gente Defendendo Legalização Do aborto Entendeu? Então essa é a questão Agora Passando um pouquinho Mais além É óbvio Que pode ter a questão De que Ah não Foi falta de interpretação E etc Também tem aquela questão Se a pessoa não tem QI Ou capacidade De interpretar o negócio E chegar na conclusão Que é pra chegar Beleza Porém nesse caso Já dá pra entender Que não é uma falta De capacidade Não é uma falta De interpretação Ou de compreensão O negócio é simplesmente Má fé Especialmente Se tu for avaliar A origem do pessoal Que está compartilhando O comentário E fazendo bafafá Em cima dele Isso eu vou abordar Bastante nesse vídeo Que é essa questão Da direita Coletivista E absolutista Por que ela está Com o bumbum dodói Certo Por que ela está Tentando Ganhar algum território Porque ela perdeu Território pra caramba Nas últimas décadas Mas como exemplo Esse meu comentário Satírico No qual tu adota A posição mais Extremista possível Já teve outros caras Da Menosfer Que já fizeram Comentários parecidos E novamente O mesmo pessoal Feminista E conservador Tradicionalista Caíram em cima Teve um caso De anos atrás Do Paul Whelan Do A Voice for Men Que ele pegou Um texto Eu acho que era De um blog feminista O Jezebel No qual a feminista Ela defendeu A violência doméstica Feminina Ela tirou Várias razões Do anos dela Dizendo que A mulher Ela tem que ter O direito De ser violenta Com o companheiro dela Porque sei lá Porque patriarcado Por causa de dívida histórica Dos homens com as mulheres E etc E pode colocar Um monte de coisa Aí no meio E daí o Paul Whelan Ele fez um texto Satírico Dizendo que o homem Ele tem que ter direito De bater na mulher Quando ele está namorando Ou está casado com ela E lógico Caíram em cima E a mesma coisa O pessoal Que age de má fé Vai omitir a questão Que o negócio Foi satírico Vai simplesmente Chegar Oh meu Deus Esse cara falou tal coisa E daí o Paul Whelan Falou tal coisa Em um texto dele Sei lá quantas centenas De textos Ele deve ter ali No Vice for Man Ou até mesmo No canal do Youtube Dele com os vídeos Só que daí Que nem eu falei Se tem um momento Que tem um posicionamento Extremista E isso não bate Com nada Da obra da pessoa Será que é paródia Será que é sátira Pode ser né Teve outro caso Que está relacionado A esse meu comentário Mais aproximado Que foi um do Rush V Rush V Ele também escreveu Um texto De sátira No blog dele Acho que na época Era o Return of Kings Porque estavam falando A respeito Da questão Do aumento Na quantidade de estupros E a gente já sabe Que também é por causa Da expansão Da definição Do que é estupro Não é mais aquela questão Do cara armado Tomar o sexo Da mulher à força A definição do estupro Está sendo estendida Para situações Na qual A mulher se arrependeu Do sexo Ou o sexo Não foi bom o suficiente Ela se sentiu desconfortável E daí Pau Aí vai ser estupro E daí o Rush V Ele fez um texto No qual Foi satírico Ele estava batendo Mais na tecla Desse pessoal Que fala Que a mulher Não precisa fazer nada Para se proteger De estupros Sabe A mulher Ela não tem que aprender Alguma técnica De defesa pessoal Ela não tem que ter Uma arma Ela não tem que cuidar Aonde que ela anda Quais os horários Que ela anda Nesses lugares Se ela anda Sozinha ou não Basicamente Aquela questão Da responsabilidade De ser a triptonita Feminina No qual A mulher Ela não tem que ser Responsável por nada Na vida dela E pode sempre Colocar a culpa Nos outros Certo A gente não está falando Que a mulher Que é estuprada Ela tem culpa De ser estuprada Mas ela tem que ser Responsável Pelos mecanismos Os comportamentos As técnicas Que ela coloca Na vida dela Para evitar Que estupra aconteça Ela não pode Simplesmente sair Por aí Seminua Tarde da noite Num bairro Barra pesada Sozinha Ser estuprada E depois falar Ah meu Deus Maldita sociedade Patriarcal E daí nesse texto Satírico do Rush Ele abordou A seguinte ideia Ele abordou Que não Que a sociedade Tinha que Discriminalizar O estupro Para ver se Dessa forma As mulheres Caiam na real E começavam A se proteger Novamente Mesmo contexto Do meu comentário Tanto o Paul Quanto o Rush V Adotaram a posição Mais extremista Possível Fazendo um texto Satírico Que obviamente É satírico Porque não bate Com todo o conteúdo Deles Certo? Para fazer o pessoal Pensar a respeito Fazer o pessoal Ver O que as pessoas Não estão vendo Ver no que Elas estão sendo Hipócritas O que tem que ser Trabalhado E melhorar a partir Disso Só que é aquele detalhe Pessoal É o que eu falei Não é falta de capacidade Não é falta de inteligência De interpretação Nem nada disso É simplesmente má fé É simplesmente má fé Porque vê um pessoal Que está tendo Um estilo de vida Diferente Discorda em alguns Pontos deles E esse pessoal Começa a dar o ataque Mais baixo E o mais engraçado Dessa questão da direita É que a direita Ela fala 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 Da esquerda Só que daí Tem aquele detalhe Na hora de usar Ferramenta suja Para atacar a oposição Faz a mesma coisa Faz a mesma coisa É a teoria da ferradura Comprovada Quer dizer Eles reclamam Que a esquerda Começou a pegar comentários De caras famosos Da direita De anos atrás Ou meses atrás Até mesmo Isentões Se ferraram nessa Daí eles pegam Um comentário E jogam lá Para fazer Assassinato de reputação E daí A direita Agora que Sempre se considera O grande bastião Da moral Chega lá E começa a fazer A mesma coisa Agora vamos falar Um pouquinho A respeito Dos meus posicionamentos Quem está No canal Há mais tempo Já deve saber Deles E a questão É que os meus Posicionamentos Eles não são Completamente fixos Porque eu sou Um individualista Certo Eu vou adotar Cada posicionamento Num determinado momento Se ele me beneficia Ou não E se eu considero Ele moralmente Aceitável Ou não Nesse caso Eu estou avaliando A minha moralidade interna Tem até um trecho De um stand-up comedy Do Chris Rock Não é bem uma piada Só que ele faz Uma crítica A respeito desse pessoal Tanto da esquerda Quanto da direita Que ele diz o seguinte Não existe um cara 100% direita Ou 100% esquerda E ele falou E a pessoa que é 100% uma coisa Ou 100% a outra O cara é um baita De um retardado Porque tu tem que Simplesmente ser um ser humano Tu tem que Vamos abordar tal questão Ok Nessa questão Eu sou de tal posicionamento Nessa questão Eu sou de tal posicionamento Certo Talvez pode haver Algo mais aproximado E mais direto Quando a gente trata De libertários E anarquistas Porque daí realmente Aí eles tem uma estrutura De moral De comportamento Que é bem mais consolidada Do que a esquerda ou a direita A esquerda ou a direita No seu geral É simplesmente Aquele baba-ovo De político E os caras seguem O negócio Como se fosse time de futebol Mas o Bruce Rock Ele falou bem Quando ele explicou o seguinte Ele disse o seguinte Ah Se é a respeito De armas Certo Legalização Acesso e poste de armas Eu sou um conservador Eu sou de direita Agora se é a respeito De drogas E prostituição Eu sou um liberal Eu sou um de esquerda Ele falou Seja um ser humano Avalie cada coisa E avalie o que tu apoia mesmo Não caia nesse negocinho De time de futebol De esquerda e de direita Só que vamos lá Primeira questão Essa é mais fácil Para quem já acompanha o canal Eu sou totalmente contra Assistencialismo Para mães solteiras E mães e mulheres Divorciadas Certo Eu sou totalmente contra Porque é o seguinte Se tu joga Assistencialismo Numa coisa Esse negócio Só vai aumentar em número Isso é o que eu chamo De incentivo negativo Se tu está dando Um incentivo Para a mulher Terminar o relacionamento Certo Acabar com a família dela Se separar do marido E etc Óbvio Isso daí Eu chamo de incentivo negativo Porque é algo Que traz consequências Negativas para a sociedade Para a mulher Ela é um incentivo positivo Ela vai receber o dinheiro Vai receber o assistencialismo Mas enfim Eu sou totalmente contra Qualquer tipo de assistencialismo Para mãe solteira E mulher divorciada Certo E na questão do aborto Eu sou contra Eu sou contra o aborto Só que o que eu defendo É o seguinte Que se a mãe Não tem condições De cuidar da criança Ela não tem que ficar Recebendo assistencialismo Do Estado Para ser mais Uma mãe solteira E sendo bancada Com dinheiro público Se ela não tem condições Financeiras De cuidar da criança O Estado sim Tem que tirar a criança Colocar para adoção Colocar em orfanato Para essa criança Não ter uma vida De merda E essa mulher Ok Enquanto ela está na gestação Até dar a luz E se recuperar Ela recebe um assistencialismo Depois disso Rala peito Tu é um adulto E tu tem que se cuidar E esse que é o detalhe Tanto a esquerda Quanto a direita Eles acham que não Que a mulher Ao dar a luz Ela é basicamente Uma virgem Maria Ela é uma santa Ela tem que ser Tanto a esquerda Quanto a direita Achar que ela tem que ficar Sendo bancada Com dinheiro público Porque o homem Não foi responsável Só que em nenhum momento Falam da responsabilidade Da mulher Que aliás Sinceramente A mulher Ela precisa ser Bem menos responsável Do que o homem Porque olha quantos Métodos contraceptivos Elas tem À disposição delas Mas ainda assim Não é o suficiente Para evitar uma gravidez Sinceramente Sinceramente cara Esse negócio de gravidez Acidental Para a mulher É mulher que não foi responsável É mulher que não se cuidou Não tem esse negócio Sinceramente A única exceção Que eu considero Certo Ver quantas são mães solteiras Que foram responsáveis Ver quantas são mulheres divorciadas Que tomaram a decisão De terminar a lei Com o casamento E ver quantas são viúvas É minoria da minoria Mas ainda assim Eu não sou aquele Totalmente contra A legalização do aborto É aquela coisa Eu sou um individualista Eu analiso o caso Eu acho que num vídeo Do começo do canal Eu já deixei bem claro Que eu só sou a favor Do aborto Se ele for ser feito Sem dinheiro público Sem participação do SUS Quer dizer Pessoa que quer abortar Vai ter que pagar pelo aborto Não estou nem aí Não estou nem aí Se é a mulher Que vai ter que pagar sozinha Ou se é a mulher Que vai ter que fazer Uma vaquinha Com o cara Com quem ela estava Se relacionando Ou com os caras Com quem ela estava Se relacionando Mas acho que ok O aborto até pode ser feito Ali Num hospital público Do SUS e tal Mas a pessoa Vai ter que pagar Porque também tem outro detalhe Que o pessoal esquece A galera tem mais medo De filho do que de DST E se tu for ver O pessoal que acompanha Notícias relacionadas a DSTs Está surgindo um monte De DST violenta Resistente a antibiótico Resistente a coctel Antiviral e etc Justamente nesses países Nos quais o aborto Já é legalizado há décadas Quer dizer A galera perdeu Todo medo de DST Certo Sai fazendo sexo Sem camisinha Porque olha Veja bem O aborto é legalizado Ele pode ser feito Com dinheiro público Tem um monte de ONG Que se mexe pra isso Então beleza Cara Vamos cair na degeneração E agora nesses locais Já tem o que? Já tem Já tem bactéria Já tem vírus Já tem fungo Que está matando gente Com taxa de mortalidade De 50% a 100% Mas é isso aí E a outra questão É que pra eu Ser a favor da legalização Do aborto Além de ter essa questão De que Não tem que usar dinheiro público Pra fazer o aborto Eu sou a favor também Que o homem não tenha A obrigação De assumir o bebê Simples Ora Se a mulher pode matar A criança O homem também Ele não é obrigado a assumir Esse é um detalhe Que tu não vai ver Cara Tanto a direita Quanto a esquerda Eles sempre vão dar Uma de misândrico E vão jogar Toda a responsabilidade Toda a punição Em cima do homem Isso daí É mais um dia Numa sociedade feminista Mas enfim Agora vamos pro próximo Detalhe Dessa questão toda Desse vídeo Agora vamos abordar Uma questão Que é de extrema importância Que é simplesmente Essa questão Da pena capital A gente vai ver Tanto pessoal De esquerda Ou de direita Por determinadas razões Ser a favor Dessa aberração Por que que eu digo Que pena capital É uma aberração Pessoal que é mais Libertário Anarquista Vai entender O porquê disso Certo A última coisa Que eu quero É dar ao Estado Esse poder Viver num país Ali num Estado Que tenha pena capital Você está basicamente Dando ao Estado O direito De definir Quem pode E quem não pode Ser executado Tem noção Do quanto Isso é uma aberração Nessa questão Que a gente abordou Por exemplo Não só Caso de estupros Vamos abordar A questão De assassinatos A gente tem noção Não só Que o nosso sistema De justiça Ele tem as suas falhas Ele não está 100% certo Todo o tempo Certo Mas a gente já tem noção Que existem disparidades No sistema jurídico Certo Existem pessoas Que são condenadas E são inocentes E sinceramente Eu prefiro viver Numa sociedade Que não tenha pena capital Que ok O cara vai ficar Preso Décadas Até mesmo Até o final da vida Dependendo do crime Que a pessoa Cometeu Só que ainda dá Algum direito De redenção Para aquela pessoa Mas não é nem Só essa questão É simplesmente Ter a consciência limpa De que olha A gente não está Executando inocentes Porque pega A cada 100 mil Condenações No sistema Que a gente tem Vai ter algum inocente Ali que vai ser condenado Certo Eu estou abordando Não só A questão Do nosso sistema Ter algumas falhas Mas eu estou Abordando também A questão Da corrupção Que existe Dentro do sistema Então tu tem que Pensei que tu tem Um sistema legal Que é falho Não está sempre 100% das vezes Correto Certo E tu tem que entender A corrupção Que também existe Dentro dele Então sinceramente Por duas questões Não quero que o Estado Tenha O poder de executar Cidadãos Não importa os crimes Que esses cidadãos Cometem Certo E eu reconheço Que o sistema legal Ele não é 100% Correto Ele tem falhas Ele tem uma corrupção Nele também Então eu prefiro Que não exista A pena legal E eu prefiro Que a nossa sociedade Não execute Pessoas que possam Ser inocentes Óbvio Tu vai punir Tu vai prender Tu vai deixar O cara ali Numa prisão Perpétua Ou uma prisão Durante décadas Só que Não executar E veja bem Pessoalzinho de direita E esquerda Sempre o pessoal Mais extremista Começa a puxar Essa questão Da pena capital O pessoal Autoritário O pessoal estatista Sempre acaba Se entregando Eu acho que O único caso Que eu poderia ser A favor Assim de Uma pena capital Seria Assassino em massa Ou assassino em série O cara é um terrorista Vai lá Mata gente Pra caramba Mata 3, 4, 5, 10, 20 Pessoas num atentado Beleza Aí pode ter pena capital Tá comprovando Que foi o cara Tem gravação Tem filmagem O cara foi pego Com um monte de arma Na mão Beleza Ou no caso De assassino em série Porque assassino em série É aquele pessoal Bem doente mesmo Que daí Durante anos Às vezes até Durante décadas Os caras colecionam Dezenas de vítimas Mas veja bem Isso é Caso extremo Sei lá quantos por cento Da população Vai ser isso E obviamente Tu vai conseguir Montanhas de evidências Contra esses caras Agora com casos isolados Tu simplesmente chegar Não, vamos colocar Pena capital Lembra do que eu falei No vídeo A expansão Da definição Do estupro Entendeu E daí vamos puxar Mais coisas Vamos puxar feminicídio Etc E tudo mais Então beleza Vamos começar A executar Mais e mais cidadãos E eu joguei esse gráfico Porque quando eu falei Que o sistema Ele tem corrupções A gente tem que entender O seguinte Não tem só a questão Do ginocentrismo Mas tem a questão Da raça Esse gráfico aí Quem quiser pesquisar mais O canal do Barbarossa Ele fez um vídeo Ou uma série Bem longa É um dos vídeos Mais atuais dele Abordando essa questão Da pena capital Porque ele é totalmente Contra a pena capital Ele abordou isso Que eu vou citar Agora em seguida Talvez mais pra frente O Adeus Atlântica O TRT O Pensador Eles podem fazer Uma tradução desse vídeo Quem é fluente em inglês Manda lá Vai assistir o negócio Que é bom pra caramba Porque o que o Barbarossa Citou é o seguinte Não é só a questão Do sistema legal Ele não ser 100% correto Ele apresenta falhas É o caso do sistema legal Também ter corrupção Esse gráfico É um gráfico De 1955 a 2005 Lá dos Estados Unidos Não é a quantidade De pessoas que foram executadas Basicamente é o posicionamento Da população Se essa população É a favor ou não Da pena de morte Certo Então na linha pontilhada Vermelha A gente tem Mulheres negras Na linha vermelha Contínua Tu tem homens negros Na linha Pontilhada Ali Preta A gente tem Mulheres de outras raças Que não sejam negros E na linha Contínua preta Tu tem Homens de outras raças Certo E daí tu tem A média ali Da população Que é aquele azul A questão é a seguinte Tu consegue ver claramente Ali Que Cidadãos negros Eles são contra Pena capital Certo Quando tu pega ali também Quer dizer São contra Pena capital E daí tu consegue ver também Uma disparidade ali Que As mulheres São menos a favor Da pena capital E daí tu pega também Que os homens De outras raças São mais a favor E as mulheres São menos a favor Então Nessa questão A gente consegue ver Uma parte da moralidade Feminina Que elas são contra Pena capital São contra o Estado Executando esse tipo De violência Medalha pra elas Tá ligado Mérito pra elas Porém o que eu quero Abordar Aí nessa questão É a disparidade Entre a população negra E as outras populações Em Estados Unidos O que tu entende A respeito disso Não é só a questão De que existe Uma disparidade Nas penas Eu não tô falando Só de pena capital Entre sexos Porque já tá mais que comprovado Uma mulher comete Um determinado crime O homem comete O mesmo crime A pena da mulher É menor que a do homem E se tu for pegar As pesquisas Das últimas décadas A pena da mulher Tá se tornando Cada vez menor Que a pena do homem A gente tem casos Aí de crimes Que a mulher Ela tá recebendo Uma pena Três, quatro vezes Menor que a do homem Ou em alguns casos Ela simplesmente Ela fica Cumprindo a pena Em liberdade Recebe só um tapinha Na bunda assim Tipo, vai minha filha Ok, vai lá Ok Então, tem essa questão Aí da disparidade Entre os sexos também Eu não tô só avaliando A pena capital Mas pode ter certeza Que isso vai pegar A pena capital também Então, vamos lá Se tu é homem E tu apoia a pena capital Tu tem que reconhecer Que tu tá dando ao Estado O poder de executar cidadãos E tu como homem Tu tá mais sujeito a isso Porque se tu cometer Um crime Que está sujeito A pena capital A chance de ser executada É muito maior Do que uma mulher Que comete o mesmo crime E daí ela tem menos chance De ser executada Teve até um caso ali No No Barbarossa Quando ele fez esses vídeos Eu não lembro o que que era, cara Era uma mulher que Cometeu um infanticídio Uma coisa bem absurda Assim Só que só pelo fato De ser uma mulher Ela tava ali No corredor da morte E mundos e fundos Se mexeram Porque, ó meu Deus Nós não podemos ser Um Estado norte-americano Que executou uma mulher Entendeu? Tipo, meu Deus É um estigma Não pode ser Não pode ser o Estado Ali dos Estados Unidos Que executou uma mulher A gente não pode ter Essa mancha No nosso Estado Ok, mas E a questão do crime Que ela cometeu? Certo? Então existe Esse ginocentrismo Só que esse gráfico Aí também revela Outra coisa Existe também Uma disparidade Nas penas Pra raças diferentes Então vamos lá Se aparece um homem Defendendo a pena capital Olha, meu cara Tu é um retardado Porque tu tá mais sujeito A pena capital Se aparece um homem negro Defendendo a pena capital Tu é mais retardado ainda Porque tu tá duplamente Sujeito a pena capital E se tu for pegar A parte da história legal Dos Estados Unidos Cara, tu vai encontrar Uma legião De casos No qual Homens negros Inocentes Foram condenados Ou a prisão perpétua Ou O corredor da morte E etc Tem até casos famosos Tem aquele filme Lá daquele boticiador Do The Hurricane Também tem um caso Que o pessoal Cita bastante Nos círculos de discussão A respeito de feminismo Eu não vou lembrar Qual é o nome Acho que é Emmett Hill Alguma coisa assim É um rapaz negro Menor de idade Que no começo Do século XX O cara foi executado E ele era inocente Simplesmente Uma mulher branca Acusou ele A trocou de nada Ele nem tomou A iniciativa De dar em cima dela E tem outra questão Também na situação atual Vamos pegar novamente Essa questão aí De pena capital Para estupro Por que que talvez Até a pena capital Ele é um pouco mais válida Para um homicídio Porque existe uma evidência Existe um cadáver Entendeu Estupro fica muito mais No ele disse Ela disse Se tu não fizer um kit E ir lá Mandar para a delegacia Imediatamente Depois que o negócio Te ocorreu Tu não tem evidência Ah, mas o cara Machucou o corpo da mulher O corpo se regenera Caramba Então tem essas questões Aí no mesmo No detalhe A possibilidade De tu adquirir uma evidência Para um assassinato Já existe É o cadáver E daí no estupro E tu vai querer Colocar um estupro No mesmo nível De um assassinato Certo Sendo que Que nem eu falei A definição do que é estupro Está simplesmente Sendo expandida E também tem outra questão Que o pessoal não discute Que é o seguinte Quando a mulher Faz uma falsa acusação Não tem uma pena Em cima dela Enquanto o cara Está sendo acusado E julgado A mídia A justiça Não protege A identidade do cara A reputação dele Já está sendo destruída ali E mesmo que o cara For julgado Inocentado Não importa A mídia Já caiu em cima E destruiu A reputação dele O nome dele Está lá na internet Como um suposto Estuprador Não Porque o cara Foi julgado E foi inocentado Não tem consequências Para a mulher Que faz a acusação Certo O homem tem que correr Na justiça Para depois punir ela De alguma forma Sendo que no caso Deveria ser anônimo Tanto a acusadora Quanto o acusado E tem outra coisa Está mais que comprovado Com ocorrências Dos últimos anos Que existem mulheres Que fazem acusações Por vingança Porque o cara Não quis namorar Ou não quis noivar Ou casar com ela Ou até mesmo Causas mais levianas ainda Porque ela quer Proteger a reputação dela Não quer ser conhecida Como uma mulher promíscua Então ela vai lá Transa com um pegador Ou faz um gangbang Com vários caras E simplesmente diz Não Eu fui estuprada Ou até mesmo Pior Casos de mulheres Que são pegas traindo Não importa Se são namoradas Ou casadas Mas elas são pegas traindo E daí Para proteger a própria reputação Chega lá E acusa o cara de estupro E detona com a vida Do outro cara E daí Esse pessoal Quer ter pena capital Aliás Eu já estou falando Estou contando Os dias Os meses Os anos Para começar A ter cara P.U.A. Aqui no Brasil Sofrendo falsa acusação De estupro Que é coisa que já Aconteceu nesse tiro Então não adianta Essa questão Da pena capital Eu só digo uma coisa Não vale a pena Ter pena capital No teu país A quantidade de problemas Que isso cria É maior do que Qualquer benefício Que tu pode tirar Disso daí Agora Já abordamos Essa questão De pena capital Já abordamos Essa questão De estupro Tal comentário Vamos chegar O que me deu vontade Realmente De fazer esse vídeo Por que que eu chamo De direita Coletivista E direita absolutista Tem algum Tem um gráfico Que eu já compartilhei No canal Eu acho Que o pensador E a equipe de traduções Já fez alguns vídeos Traduzidos Abordando essa questão E por que que Essa direita Coletivista E absolutista Ela Acaba comprovando Aquela teoria Da ferradura Se comportando Da mesma forma Que os comunistas Da mesma forma Que os progressistas Porque é o seguinte Essa direita Ela está mais próxima Da esquerda Dos comunistas Do que a gente imagina Certo A gente não tem Primeiro Existe aquele diagrama De libertarianismo Autoritarianismo Esquerda e direita Não vou lembrar qual é o nome Desse diagrama Mas aquilo ali É uma besteira Aquilo ali é uma besteira Porque ele Diz que existe Direita libertária Diz que existe Direita autoritária Diz que existe A esquerda autoritária E diz que existe A esquerda libertária Esquerda libertária Não existe Certo Esquerda libertária Não existe No máximo É um monte De cara De amor livre Que consome Um monte De droga E etc Só que eles querem Estado Entendeu Eles querem Interferência do Estado Na economia Tu quer interferência Do Estado Na economia Até autoritário Pronto Entendeu Então não existe Esse negócio De esquerda libertária É esquerda É a favor Do Estado Interferindo na economia É a favor Do Estado Forte Só que quer Alguma outra Liberdade individual Pelo fato De querer Estado forte Interferindo na economia É autoritário Certo Então se tu for pegar Esse gráfico aqui O que eu estou disponibilizando Ele é meio que a correção Daquele diagrama Que dizia que pra cima Tu tem um dos libertários Pra baixo Tu tem os autoritários Pra um lado Tu tem a esquerda Pro outro lado Tu tem a direita Certo Esse gráfico aí Da tricotomia política É a correção Daquela outra ideia Que é a ideia mais famosa Que é a ideia errônea Que o pessoal defende Então O que tem que analisar É o seguinte Essa direita Autoritária Absolutista Ela tem muito Em comum Com a esquerda Comunista Com a esquerda Coletivista Certo Os dois casos Eles defendem Estado forte E eles utilizam As mesmas ferramentas As mesmas técnicas Pra atacar Aqueles que discordam Aqueles que discordam É um grupo Minoritário Que sempre foi minoritário E sempre vai ser minoritário Que seriam os individualistas Que daí tu vai pegar Os anarcocapitalistas Os anarquistas Os libertários Que é o pessoal Que é totalmente Anti-Estado Então tu tem que entender O seguinte Existe uma massa Da esquerda Comunista Que é totalmente A favor do Estado E a favor da expansão Eterna do Estado Por outro lado Tu tem uma direita Que não gosta Ali da esquerda Tem as suas questões Individuais ali Moralidade Etc Religião Porém essa direita Também quer dar pitaco Na vida de todo mundo Quer definir como é Que os outros vão viver E quer utilizar o Estado Pra aditar essas regras E tentar controlar os outros Certo Então Desde o começo do canal Eu já mostrei que Conservador Tradicionalista Não é de forma nenhum Aliado de MGTOW E eu vou ir até além Certo Não é nem aliado De gente que é libertária Ou ANCAP Compreende Os caras vão querer Usar o Estado Pra definir o estilo De vida deles E impor o estilo De vida deles Em cima dos outros E vão usar as mesmas Ferramentas Pra atacar Os outros grupos Que discordam deles Eu não sei Por que Que os individualistas São minoria E sempre vão ser minoria Eu acho que a maior parte Da população Simplesmente Nasceu pra Ser gado Nasceu pra ser seguidor E não só É incapaz De ser livre Mas é incapaz De viver A sua própria vida Sem querer ficar Interferindo na vida Dos outros Eu até já soltei Uma vez no Twitter Dizendo que A nossa sociedade Ela ia ser extremamente Mais civilizada E estável Se cada um Pagasse as suas contas E não exigisse Que o governo Tomasse o dinheiro Dos outros Pra pagar as suas coisas Eu vou ir além Seria bem mais civilizada E bem mais estável Se cada um Cuidasse da sua vida Certo Que o Estado Fosse reduzido O máximo possível Mas vamos lá O que falta Acontecer na direita Na direita individualista É ter essa conscientização De que são minoria Certo Que nem eu disse Eu não sei Por que Que isso acontece E entender Que da mesma forma A direita absolutista E autoritária Ela é inimiga Dos individualistas Da mesma forma Que a esquerda É inimiga deles Certo Mas vamos lá Por que Que essa Direita Absolutista E autoritária Ela está com Um bumbum dodói Agora Tem várias razões Pra abordar Essa questão A primeira Principal É que a direita Ela não cuidou Do próprio Jardim Certo Eu vou explicar Um pouquinho mais O que é isso Se tu for ver Desde o começo Ali do sufragio universal A maior parte Dos eleitores Da esquerda São mulheres Porque os posicionamentos Da esquerda Batem mais Com a moralidade Feminina E a maior parte Dos eleitores Da direita São homens Certo Independência Meritocracia Etc Quer dizer As ideias As ideias Da direita Batem mais Com a moralidade Masculina Certo Só que Por que Que a direita Perdeu espaço E eu digo Esse perdeu espaço Nos últimos Cem anos Assim Tem várias razões Mas Eram caras responsáveis Mas ok Foi implementado Ali o divórcio Por qualquer razão O cara Simplesmente Perdeu a família Perdeu a casa Perdeu a esposa Perdeu os filhos Ficou Praticamente Na merda A direita Fez alguma coisa A respeito Desses homens Não né Não fez Porra nenhuma Quer dizer Ficou vendo Durante décadas Homens Irem pro ralo E daí De repente Ali quando vira O ano 2000 Tu tem ali Um grupo de homens Mais jovens Que Estão cagando Pra religião Dessa direita Absolutíssima Autoritária Estão cagando Pra moralidade Delas Entendeu E não tem mais Aquele comportamento De cavaleiro Tem mais um comportamento De mercenário Tu quer que eu te Apoie O que tu vai me oferecer E daí a direita Fica com o bumbum Dodói Da mesma forma Esses caras Homens mais velhos Que se ferraram Nas varas de família Se ferraram Assim com a direita Que não se mexeu Pra defender os direitos Deles Tem também Os homens mais jovens Homens mais jovens Em situação de pobreza E etc Sem oportunidade De trabalho e estudo E a direita Não dá a mínima Certo Eu vou desenvolver Um pouco mais Isso conforme Eu for discutindo Esse tópico Mas assim De certa forma Não tem como A direita ganhar Certo Pode chamar de Guerra política Guerra cultural A direita Ela não tem como Ganhar Por uma razão Muito simples Certo A briga foi perdida Quando foi implementado O voto universal Ah, quando tu está falando Do voto feminino Não Não é tão simples Assim Certo A questão é a seguinte Até mesmo Quando foi implementado O voto feminino Em boa parte Dos países Esse voto Ele estava restrito Apenas às mulheres Que eram independentes Que trabalhavam Pagavam impostos E etc Basicamente Dona de casa Não tinha direito Ao voto Certo Esse aqui é o ponto Crítico Não só quanto vai abordar Mulheres Mas quanto vai abordar Homens A partir do momento Que o voto universal Ele é implementado Não tem como A direita ganhar Passa ano Passa década A direita Sempre vai perder E o pêndulo Vai sempre ser puxado Mais para a esquerda Veja bem o que Eu discuti nesse vídeo Se tu pegar Alguns anos atrás Ou décadas atrás Dificilmente tu ia ver Uma pessoa de direita Defendendo aborto Não importa o caso Mas agora A gente tem O pessoal de direita Mais Nutella Mais jovenzinho Defendendo Legalização do aborto Isso vai tanto Para pautas Assim de esquerda Quanto para pautas Esquerdistas O negócio vai pegando Cada vez mais Por quê? Por causa do voto universal Por causa do eleitorado Certo A direita Para ficar Conquistando o poder E se mantendo no poder Ela tem que ficar Focando No eleitorado feminino Que é um eleitorado Que não está Alinhado Com valores De direita Então a direita Ela tem que ficar Se adaptando Implementando valores De esquerda E por isso Tudo vai sendo Puxado cada vez Mais para a esquerda Se tu for comparar Uma pessoa de direita De 100, 50 anos atrás Essa pessoa vai ser Extremamente extremista Comparado com a direita Nutella De hoje em dia E a questão principal Não é só a questão Do voto feminino Porque é o seguinte A questão principal É tu dar direito De voto Para cidadãos Que não são independentes Cidadãos que não se sustentam Tanto homens Quanto mulheres Cidadãos que não pagam Impostos Ou pior Cidadãos que recebem Assistencialismo Certo Primeiro lugar Uma pessoa que não é independente E que não paga impostos Ela vai estar preocupada Com gasto público Ela vai estar preocupada Com o tamanho do Estado Não vai estar dando a mínima Não vai estar pagando Uma pessoa que recebe Assistência livre No Estado Seja homem Seja mulher Novamente Vai estar preocupada Com o tamanho do Estado Vai estar preocupada Com o gasto público Olha Não vai ter preocupação Nenhuma com o gasto público E se duvidar Ainda vai desejar Que o Estado Aumente cada vez mais Para dar mais benefícios Para ele Então a partir do momento Que tu teve O voto universal A política literalmente Ela virou compra de votos E não foi só A compra de votos Durante Quando ocorre a eleição Durante a eleição A compra de votos Permanece durante o governo inteiro Então a partir do momento Que tu teve Um voto universal Especificamente O voto no qual Cidadãos que não são independentes Que não contribuem E que recebem assistencialismo Podem votar E os políticos Para se manter no poder Têm que ficar agradando Essa massa Já era Quando ocorreu isso A direita Perdeu A guerra política E na questão Da guerra cultural Por que a direita Está perdendo? Porque a direita Fala que é a favor De família Casamento e tudo mais Mas a direita Por causa do feminismo Ela não faz nada Para manter as famílias Ela não faz nada Para dar direitos Aos homens Que decidam Se tornar chefes de família Maridos e pais Não faz nada Para proteger Ou defender esses homens Quando eles são abusados Então sinceramente Se a direita Conservadores Tradicionalistas Essa direita Absolutista e coletivista Está com o bumbum dodói Bem feito Vocês não cuidaram Dos homens Vocês não cuidaram Do próprio jardim E teve outra coisa Que eu discuti também Com o Com o Roque Esses tempos Que a gente já abordou Várias vezes Essa questão Da quinta onda feminista Na conversa A gente chegou A conclusão Que a quinta onda Feminista Ela explodiu Aqui no Brasil Está começando Por causa da eleição Do Bolsonaro Da mesma forma Que nos Estados Unidos Quando o Trump Foi eleito A quinta onda feminista Explodiu Começou lá Por que? Veja bem Mulher é o NPC natural Certo? Então Da mesma forma Que eu falei Que a direita Para se manter no poder Ela tem que ficar Agradando o eleitorado Feminino E tem que ficar Agradando o eleitorado Dependente Do Estado A mesma coisa Que aconteceu nos Estados Unidos Aconteceu aqui Foi eleito Um cara de direita Nos Estados Unidos Depois de oito anos Porque teve dois governos No Obama Aqui no Brasil Mais grave ainda Depois de dezesseis anos Porque teve Lula Lula Dilma Dilma E daí Quando essa direita Chegou no poder O que ela teve que fazer? Ela teve que manter Os posicionamentos De esquerda Do governo anterior Em algumas questões Porque não pode Perder o eleitorado Feminino E não pode Perder o eleitorado Dependente também E esse pessoal Da direita Absolutista E coletivista Eles ficaram Tanto tempo Sem ter Um governo De direita Um governante De direita Que eles Praticamente Estão numa situação Que eles aplaudem Qualquer porcaria Que o governo Bolsonaro faz Porque eles ficaram Numa abstinência De ter um governo De direita Certo? É simplesmente Ah, é porque esse cara Não é PT Ou é o antipetista Então agora Tem que aplaudir Tudo o que ele faz E novamente Que nem eu falei Guerra cultural Está sendo perdida Guerra política Está sendo perdida Porque a direita Está tendo que se adaptar Cada vez mais Quem acompanha O canal do Dom Sandro Consegue ver ali Praticamente Todo mês Toda semana Sai uma nova Daí feminista Então veja bem Que grande governo De direita é esse Que está pegando E está incrementando Mais e mais leis Anti-homem Mais e mais leis Feministas Leis que nem No governo do Lula Ou da Dilma Conseguiram aprovar E daí agora Estão aprovando A todo vapor Tem lei ali Que eles estão aprovando Que é a leizinha Feminista importada Do exterior Que estava sendo discutida Lá em 2013 E na época Não passou E daí agora Está passando Está passando A todo vapor Veja bem O que eu falei O pêndulo Vai sendo puxado Pela vez Mais para a esquerda Cada vez mais Para o feminismo Por quê? Por causa Do voto universal E daí Vamos lá Vamos falar De guerra cultural O futuro pertence A quem se reproduz mais A quem se casa mais A quem tem mais filhos Veja bem Olha aí A auto-sabotação A direita A direita aí Absolutista e coletivista Ela está defendendo Cegamente O governo Bolsonaro Sem perceber Que esse governo Por causa do pêndulo Que puxa cada vez mais Para a esquerda Cada vez mais Para o feminismo Está aprovando Mais e mais leis Anti-homem Mais e mais leis Feministas Que vão detonar Mais ainda Com a taxa de natalidade Vão detonar Mais ainda Com os casamentos Também Então não tem como Ganhar Basicamente é o seguinte Qualquer Outro grupo Que chegue aqui no Brasil Se reproduza mais O futuro vai pertencer A eles Não importa se tu está Ali na esquerda Ou na direita Se tanto a esquerda Quanto a direita Estão infectados Ali pelo feminismo Estão tendo que servir Ao voto universal O negócio vai se degenerar Cada vez mais Não importa se Ah meu Deus Mas a Europa Está colapsando Por causa dos governos De esquerda O mecanismo E as leis O mecanismo eleitoral E as leis Que estão sendo implementadas São as mesmas Então mesmo tendo Aqui no Brasil Um governo de direita Certo? Que está implementando As mesmas leis Está servindo também O mecanismo do voto universal O colapso vai ser A mesma coisa A única coisa Que vai mudar Vai ser a bandeirinha Vai ser o político Que vai estar por cima Só que vai perder Da mesma forma Então vamos pegar Um pouquinho agora Da hipocrisia Dessa direita Que mostra que Tem um comportamento Lixo Tanto quanto Da esquerda Por exemplo aí Vamos pegar A direita Ela sempre fala Que ela defende A família E tudo mais Certo? Mas vamos pegar A hipocrisia dela Nesse ponto A direita Ela defende Famílias e tal Famílias fortes E não sei o que E etc Porém Que nem eu falei No último tópico A direita Também pratica A compra De votos femininos Com leis feministas Leis feministas Que muitas vezes Vão servir Como um incentivo Negativo Para reduzir A quantidade De casamento Reduzir A taxa de natalidade E incentivar E incentivar Divórcios Quer dizer Vamos lá A direita Ela está muito Interessada Em vender A ideia Do casamento Enquanto está lá O homem Solteiro Sem mulher Sem filhos Certo? Depois que ele Cai na armadilha Do casamento Da paternidade E ele começa A se ferrar A direita Não está nem aí Se vira negão Tu não é homem De verdade Tu não é homem Bom o suficiente Entendeu? Para cuidar Da tua família Para cuidar Da tua mulher Se ela pediu Divórcio De ti Se ela te traiu A culpa é tua Resumindo Essa direita Ela não faz nada Para se opor Contra o divórcio E contra a destruição Das famílias Não faz nada Para proteger E defender os homens Que estão executando Esse papel Que eles consideram Tão importante Do casamento E da paternidade E etc Quer pegar um exemplo Bem concreto? Me diz aí Se a direita Ela está se mexendo Para tornar a guarda Compartilhada Uma realidade Pois é né cara Pois é Resumidamente Não adianta cara Essa direita Ela não faz Porra nenhuma Pelos homens Que é a maioria Do eleitorado deles Certo? Só defende o casamento E a paternidade Enquanto o homem Está solteiro E sem filhos E depois disso Foda-se E vamos pegar Outra parte Da hipotresia Da direita Com a parte De bebês Fetos Embriões E crianças Certo? Eu já falei Existia esse posicionamento Na direita De que Não pode ocorrer O aborto Só que já está começando A ter em círculos De direita Até mesmo O pessoalzinho ali Defendendo Legalização do aborto Não só para caso De estupro Que nem eu falei O pêndulo Por causa do voto universal Vai puxando cada vez Mais para a esquerda Vai puxando cada vez Mais para Para o feminismo Então assim Nessa parte aí Até mesmo Vamos Vamos ensinar Um pouquinho Assim Essa direita Daqui a pouco Vai estar defendendo Também a legalização Do aborto Se a mulher quiser Pode Abortar Entendeu? E jogando dinheiro Público em cima E daí esse pessoal Da direita Mais raiz Mais conservador Mesmo de verdade Mais religioso Vai chiar pra caramba Mas não adianta A direita vai ter que jogar O jogo do voto universal E mais precisamente Eu quero pegar A hipocrisia Da direita Nessa questão Do aborto Para a vítima de estupro Veja bem Em nenhum momento O pessoal ressalta A questão de que O bebê é um inocente E que a vida dele Tem que ser protegida A própria direita Está agora Começando a adotar A postura De que se a mulher Quiser abortar Porque ela não quer Ter essa criança Porque ela não quer Passar pelo desconforto Da gravidez e tudo mais Ela tem que poder abortar Ela tem que ter esse direito E tem que o estado Da dinheiro e tudo mais Quer dizer A mesma direita ali Está seguindo mais A serviço ainda Da hipergamia E da mesma forma Veja bem Quando pega até mesmo Aquela direita Que ainda é anti-aborto E tudo mais Que é pró-vida Eles estão muito Preocupados com a vida Da criança Antes dela nascer Certo É simplesmente Ah não A criança ainda não nasceu É uma vida A gente tem que proteger E tudo mais Só que depois Que essa criança nasce E em alguns casos Ela está numa situação De risco De pobreza Com o pai ausente Etc E tudo mais Aí a direita Não dá a mínima Certo Aí o guri ali Sem uma orientação masculina Com uma mãe Que não dá conta De criar Educar E tornar esse guri Um adulto Porque a mulher Também não é uma adulta O cara cai na criminalidade Acaba fazendo alguma besteira Alguma merda ali E daí essa mesma direita Chega lá e fala Não, a gente tem que reduzir A maioridade penal E a gente tem que prender E talvez até mesmo Executar Esses rapazes jovens Entendeu Então da mesma forma A direita não faz Porra nenhuma Pelos homens E pelos meninos Certo Defende bebês assim Enquanto eles ainda não nasceram Enquanto eles estão no útero Só que depois disso Ó Foda-se E a outra questão É uma que o O Aldir Ele fez o grande favor De expor Na live Que a gente fez Que tava eu O Aldir O Dom Sambra Ali O Fox Acho que era só Esse grupo mesmo Que é o seguinte Cara O feminismo Ele infecta tudo Quando eu tenho aquele pessoal Antifeminismo Que fala que feminismo É câncer Certo O tom da onda feminista Foi câncer Na verdade Eles estão usando A terminologia errada Porque o câncer Ele simplesmente infecta Uma célula Um indivíduo lá Mata ele E acabou Certo Feminismo é um vírus Essa é a melhor descrição Ele sai infectando tudo E não adianta A pessoa pensar assim Não, mas tal partido Tal ideologia Tá imune ao feminismo Não Não adianta pensar Tal religião Tá imune ao feminismo Ou tal cultura Tá imune Não, cara O negócio vai infectando E vai pegando de pouco em pouco E vai destruindo De pouco em pouco Até tentar consolidar Um poder total Certo Da mesma forma que eu falei Aí Esses partidos De direita Eles tem que também Baixar a cabeça Para o feminismo Entendeu Aí tu tem só Uma exceção ou outra Que é o seguinte Ainda existe na direita Alguns caras mais raiz Certo Mesmo dessa parte Religiosa e tal Que são os caras Que defendem Que os relacionamentos Eles tem que ser patriarcais Que isso é necessário Para a sociedade Só que isso é Minoria Da minoria Da minoria E esses caras também O discurso deles É Correto Assim É consolidado Bate numa hipocrisia Porque Os caras chegam E falam assim Não, eu sou contra A pena capital Porque adotam Um posicionamento cristão De perdoar E dar oportunidade De redenção aos outros Só que ao mesmo tempo Eles falam assim E sou contra o aborto Certo Em qualquer questão Então esses caras Pelo menos Eles estão consolidados Eles têm Não têm aquela hipocrisia Não têm aquele negócio De se rebaixar A massa Se rebaixar O feminismo O esquerdismo Nem nada disso Só que isso é Minoria da minoria Cada vez mais A gente vê assim Não só partidos Mas instituições religiosas Também Se rebaixando Para o feminismo Entendeu? Se deixando Se infectar Então assim Já teve até um caso Aqui no canal Que eu compartilhei Que era de um rapaz Espírita Falando umas besteiras Falando que Ah não O sofrimento Do homem moderno Se deve ao karma Que os homens Têm com as mulheres Soltando novamente Aquele discurso feminista Que as mulheres Foram oprimidas Pelo patriarcado Durante a história Da humanidade Agora os homens Têm que pagar Só tem um pequeno detalhe No espiritismo A pessoa não nasce Sempre no mesmo sexo Ela nasce masculina Nasce feminina E tudo mais Então uma pessoa Que teve várias vidas Em algumas foi homem Em outras foi mulher Como é que o cara Vai ter um karma Com outro sexo? Só que aí tu vê Que o feminismo Começa a infectar Cada vez mais E que nem eu já falei A gente já tem Atualmente instituições Religiosas De base cristã Que estão defendendo O aborto Que ao invés De ter um padre Tem uma sacerdotisa Lá e começa a defender Um monte de absurdo E daí já estão falando Não que Já deve ter rolado Aqui no Brasil Guriazinha de direita Cristão ou católica Falando que tem que Legalizar o aborto Então não adianta Cara O feminismo É hipergamia Ele vai chegando Com tudo Ele vai Vai tentando Dominar tudo E até mesmo Se tu for ver Aí tu vai ver Esse mesmo feminismo No novo Tu vai ver Esse feminismo No PSL Tu vai ver Em outros partidos Quer dizer Mesmo sendo partidos De direita Eles vão defender Assistencialismo Para mulheres Eles vão defender Privilegios Para mulheres Eles vão defender Mais e mais Leis feministas Pode estar sendo Infectado Culturalmente Porque Vai chegando O dinocentrismo Vai tentando Dominar tudo E os homens Mais fracos Eles vão se Rebaixando E é aquele problema Da mesma forma Que os individualistas São minoria Os mais fortes Mais livres Mais independentes Também são minoria Então a massa Detona com tudo Ou mesmo Esses políticos Esses partidos Estão cientes Do jogo político Eles estão cientes Que tu tem Que se rebaixar Tu tem que servir A maioria Por causa Do voto universal Então tu tem Que defender As pautas feministas Tem que defender As mulheres Tanto mulheres Quanto os homens Dependentes Da população Então talvez Até essas pessoas Elas sabem Que não existe Uma vitória O máximo Que eles podem fazer Talvez seja Meio que atrasar O colapso É meio que Um negócio assim A partir do momento Que Isso eu vou puxar Um pouquinho O Black Pigeon Speaks A partir do momento Que tu tem O movimento feminista Na tua sociedade E tu também Implementa ali O voto universal Já era Começa a contar O reloginho Entendeu O relógio Do colapso Da tua sociedade Começa a fazer Tic tac Entendeu E o negócio Se torna inevitável A não ser que Sei lá A não ser que Chegue aí Um movimento político E tal E simplesmente Começa a tirar direitos Começa a tirar Voto universal E fazendo o que bem entender Só que daí também Existe o perigo De tu cair numa Numa ditadura Compreende Então A única alternativa Parece que É simplesmente Ter uma sociedade Começar ela do zero Adotar um modelo Ali Republicano Com voto restrito E nunca E nunca deixar Passar disso Entendeu Nunca deixar O voto Deixar de ser restrito Porque isso daí É a porta de entrada Para o colapso E agora sim Tem muita gente Que chegou No meu canal Talvez deve ser O pessoal mais novo E eles estão falando Assim Não Tu dá muita paulada Na direita Tu dá muita paulada Nos conservadores Nos tradicionalistas Mas meu caro Eu já dei paulada Na esquerda Também Certo Só que quem está No meu canal Há mais tempo Já está ciente Que desde o começo O vídeo de abertura Do canal ali Está lá O vídeo da página principal Os vídeos do começo Do canal Em nenhum momento Eu considerei A direita Uma aliada Eu considerei A direita Um pouco menos mal Por causa de questões Econômicas Certo Eu votei no Bolsonaro Ao invés do Haddad Não porque Ah o Bolsonaro Vai conter o feminismo Não Não tinha nenhuma esperança Disso Certo Eu já sabia Como é que era o comportamento dele A galera até fez live A respeito disso É simplesmente Por causa de questão econômica Que nem eu falei Individualista Cara Eu vou Favorecer O que me beneficiar Em tal situação Simplesmente Não podia deixar o Haddad Ser eleito Para não virar uma Venezuela Que essa porra Só que eu já estava ciente Que poderia dar Muita cagada Num governo Bolsonaro Mas vamos lá É lógico Já foi discutido em lives Até com outros Produtores de conteúdo Que Mictal Está mais alinhado Com Anarquismo Anarcocapitalismo Libertarianismo Minarquismo Entendeu Então não adianta Querer puxar essa panelinha Para querer falar Que não Mictal está relacionado A conservadores A religião E tudo mais Porra nenhuma Tipo Sai daqui Só que Nessa parte Eu quero falar Um pouquinho Da Da parte De relacionamento Porque lógico A gente sabe Que a esquerda Ela é retardada Em questões Econômicas E a direita É um pouco mais Inteligente Em questões Econômicas Só que com esse negócio De ter Uma direita Absolutista E coletivista Tu tem aquela direita Meio fascista Que quer um Estado Interferindo na economia Também Só que ainda assim É um pouco melhor Que um comunismo E um socialismo total Mas vamos pegar um pouco Essa parte De relacionamentos humanos Certo A esquerda Lógico Tirando Os extremos Ali Aquela parte Da pedofilia E das crianças Drag queen E dos setenta e tantos Gêneros Do Tumblr E etc A esquerda Ela é um pouco mais Ingênua Na questão De relacionamentos Basicamente Relacionamentos românticos Por mais que a esquerda Ela meio que Decida Ignorar A hipergamia Ela decida Tentar Fazer um relacionamento Igualitário Tanto o homem Esquerdista Que acredita no Igualitarianismo Quanto a mulher Que também acredita E é esquerdista Eles vão tentar Ter um relacionamento De igual para igual Um relacionamento Igualitário Os dois lados Vão sofrer Os dois lados Vão se frustrar Certo O homem vai se frustrar Porque ele vai ficar Esperando Que a mulher Se torne um Companheiro de igual para igual E carregue o próprio Peso dela na relação E continuamente Ela vai se comportar Que nem uma dependente Certo E a mulher também Ela vai tentar competir Com o homem Vai ver Ah, ele tem um salário maior Eu tenho que chegar No mesmo patamar Eu não posso abrir mão Da minha carreira Para cuidar da família Dos filhos Não sei o que Ela também vai se desgastar Ela também vai se frustrar Só que pelo menos A esquerda Ela ainda é mais ingênua Ela está disposta A testar Certo Tentar outros arranjos Familiares E tem outra coisa Ela defende Os outros Que ainda querem testar Algum outro arranjo Que pode chegar Naquela questão Por exemplo Um casal de homens gays Que quer adotar uma criança Ou um casal de lésbicas Que quer adotar uma criança Ora Se o relacionamento É consentido Os dois se sustentam Não estão recebendo Assistência mesmo do estado Para fazer isso Por que não? Isso bate com o meu Posicionamento de ser Contra o aborto Certo Tira a criança ali Da mãe solteira Que não é independente Joga para adoção Joga no orfanato E joga para esses casais Adotarem e tudo mais Então pelo menos Nesse ponto A esquerda ainda tem Uma certa indigeneidade Ainda tem um negócio Positivo A direita Ela fica se comportando De uma forma hipócrita Pilantra E ginocêntrica No qual é o seguinte Ela defende O arranjo familiar Conservador tradicionalista Homem e mulher Homem trabalhando Mulher cuidando da casa Só que a direita Não faz nada Para defender os direitos Desse homem Não faz nada Para proteger ele De um divórcio De uma traição Escambau Vai simplesmente Deixando as leis feministas Passando e tudo mais Porque Oh meu Deus Não posso Desagradar o eleitorado feminino Certo? E daí que tem o ponto pior Essa direita Ela defende Apenas um arranjo Não faz nada Para manter esse arranjo E tornar esse arranjo Viável E manter ele viável Só que chega E simplesmente Condena Os outros arranjos Ah, os outros arranjos São degeneração Entendeu? Não pode Não sei o que E tudo mais Vamos lá Sinceramente Princípio aí De liberdade Se a pessoa Não está tomando Assistencialismo Não está prejudicando Os outros Ela pode fazer O que ela bem querer Agora Qual é a minha A minha Richa Com a direita O principal É o seguinte A direita Está tão preocupada Com a taxa de natalidade Com os casamentos E não está fazendo Porra nenhuma Para tornar isso Viável Para o homem Certo? Fazer isso Valer a pena Para o homem Ou proteger Ou defender Esses homens Que estão se casando Estão tendo filhos Só que elas fazem A direita faz uma coisa Ainda mais pilantra Ela omite A situação atual Das leis Ela omite O comportamento Feminino Ela omite O mercado sexual Que a gente tem Atualmente E ela tenta De tudo quanto é jeito Convencer mais E mais homens A irem para a batalha É aquele Case É o que a tua religião Diz para tu fazer Case É o que a tua cultura Diz para tu fazer A tua nação Precisa disso Tu só vai ser um homem De verdade Se tu fizer isso Aí depois que o cara Casa Tem filhos E tal Começa a se incomodar Com a esposa Começa a se incomodar Com a cultura atual Começa a se incomodar Com as leis E a direita Foda-se O importante é Que tu casou O importante é Que tu fez mais filhos Para o futuro Que futuro é esse Não sei Certo? E daí essa mesma direita Que não defende os homens Não cuida dos interesses deles Não se mexe Para manter as famílias Unidas Aí depois Dá uma de João Sem braço Ah, tu que não foi Homem insuficiente Simplesmente Está defendendo O casamento E a taxa de natalidade Para quê? Se não vai fazer o serviço De manter o negócio Depois Aí os caras reclamam Reclamam quando eles estão Perdendo a guerra política Reclamam quando eles estão Perdendo a guerra cultural Olha aqui meu caro Uma mulher divorciada Ou uma mulher Mãe solteira Ela vai votar na direita Ou ela vai votar na esquerda Os filhos dessa mulher Divorciada Mãe solteira Vão votar na direita Ou vão votar na esquerda A questão é a seguinte Enquanto a direita Não se mexer Para realmente Defender o casamento Defender a paternidade E defender os homens Ela só vai perder E sinceramente Ela merece perder E eu não estou falando isso Para defender a esquerda Nem nada disso A gente sabe qual é o resultado disso Resultado disso É o colapso Que está vindo Então se preparem Então Acho que eu já deixei bem claro Inclusive até com meus vídeos Com meu conteúdo Que conservadores e tradicionalistas Eles não são aliados Certo? Simplesmente pelo fato De que eles querem escravizar Todos os homens Para manter de qualquer forma Uma taxa de natalidade E uma quantidade de casamentos Não importa Se depois ocorrerem divórcios O importante é que o cara Casou e teve filhos E que nem eu falei Isso é uma manobra retardada Porque se não fizer o serviço De manter Esses casamentos E defender os direitos Desses homens Depois dos divórcios Ou até mesmo depois As mães solteiras Tu vai ter um monte de mulher Solta Sendo chefe de família Votando na esquerda Pedindo mais assistencialismo E o pêndulo político Sendo puxado cada vez mais Para a esquerda Cada vez mais para o feminismo E essas crianças Que estão crescendo sem pai Não só elas vão sofrer Como elas também vão se tornar Os futuros esquerdistas Só que tem outra questão aí também Que baixa aí com esse comentário Ali do começo do vídeo A direita absolutista Ela se comporta Igualzinho A esquerda progressista Ela não defende Opiniões divergentes Não defende Estilos de vida divergentes Quer usar o Estado Para defender Não só as pautas políticas deles E econômicas Mas essas pautas políticas E econômicas Elas estão voltadas Mais à moralidade deles À religião deles À cultura deles E daí simplesmente Quer jogar isso em cima dos outros Por isso que a gente chama De direito absolutista Só que aquela parte da teoria da ferradura É a seguinte Quando eles veem um crião divergente Algo que eles consideram ofensivo E não sei o que e tudo mais Algo que vai contra os planos deles Por mais que eu já tenha dito nesse vídeo Que essa direita absolutista Ela vai fracassar Ela vai fracassar Por causa do voto universal E ela vai fracassar Porque ela não está preocupada Em defender os homens Certo? Qual é a manobra que essa direita está fazendo? A mesma manobra Da esquerda comuna Que é simplesmente fazer Caça de comentários Certo? E fazer assassinato de reputação Quer dizer A manobra deles É a manobra do fracado Fracassado, né? A manobra do covarde Ao invés de ter Uma atitude Que realmente seria moral Que seria o seguinte Ok Tal pessoa falou tal coisa Eu vou produzir o meu conteúdo E eu vou provar que eu estou certo Sem fazer ataque Que nem o Stephen Molineux falava O que que tu faz? Tu produz o teu conteúdo Joga no mercado de ideias E daí Os consumidores desse mercado de ideias Vão definir qual é A ideia Qual é a proposta Que é a mais correta Que é a que tem mais valor Mas não, né? Galera não pode fazer isso E daí fica falando Ah, os esquerdistas isso Os esquerdistas aquilo Só que vão lá E se comportam da mesma forma Bando de vadiazinha E agora só pra Definir um pouco A respeito do Do pessoal aí Que tá fazendo vídeo anti-Mictal E também a panelinha Que fazia vídeo anti-feminista Vamos pegar só um exemplo Do que aconteceu no exterior Certo? Eu acho que talvez Meia década atrás Ou uma década atrás Começou Os vídeos anti-feministas Lá no exterior Foi basicamente Um exercício de futilidade Porque não conquistou Nada Simplesmente esse pessoal Fica pegando As feministas vocais As feministas aí De jovenzinhas De faculdade Que ficam falando besteira E puxando o negócio Mais extremista E tudo mais E fazendo vídeo anti-feminista Uau Eu unei ela Eu destruí ela Só tem um pequeno detalhe Isso é um exercício De futilidade Absurdo Porque Primeiro detalhe É que Vale sempre mais a pena A pessoa produzir Um conteúdo Do que ela gosta Do que ficar Vivendo de atacar os outros Vivendo de atacar os outros É tipo Não tá construindo porra nenhuma Mas enfim É que nem o Dom Sandro Já falou no canal dele Não adianta nada O pessoal ficar fazendo Vídeozinho anti-feminista E criticando o feminismo E tudo mais Porque eles estão atacando Simplesmente Aquela folhinha Na pontinha do braço Da árvore Não tá atacando a árvore Não tá atacando a raiz da árvore Digamos que a árvore Seria ali o feminismo Porque enquanto esse pessoal Tá fazendo esses vídeos Em anti-feminista Tu tem um monte De mulheres Feministas Em instituições de ensino Detonando com a cabeça Das mulheres Detonando com a cultura E daí tu tem um monte De mulher Em cargos públicos Não só cargos políticos Mas cargos públicos No geral Também Utilizando a ferramenta Do Estado Utilizando dinheiro público Pra implementar mais E mais a dominação Feminista na sociedade E enquanto esse pessoal Tá perdendo tempo Fazendo vídeozinho Anti-feminista O que que acontece? Cada ano Cada mês que passa Passa mais Aí anti-homem Mais lei feminista Cada vez mais As feministas Que realmente tem importância Que tem poder Que são as que estão Nas instituições de ensino Que estão nos cargos Públicos e políticos Elas começam A consolidar cada vez Mais o poder Nas sombras Detonando com a cultura Detonando com o relacionamento Entre os sexos E consolidando mais e mais O sistema feminista E aí? Que bom Mas que bom Que o pessoal Fez um monte De vídeo anti-feminista Isso eu tô falando A respeito aqui do Brasil E também a respeito Do exterior Entendeu? O pessoal do exterior Ficou já Os últimos 10 anos Fazendo um monte De vídeo anti-feminista E não adiantou De porra nenhuma Cada ano Que passa Cada mês Que passa O negócio pior Ainda mais E a respeito também Ah, mas e vídeos Anti-mictal? Eu já deixei bem claro aí Por que que isso tá acontecendo A maior parte do Do pessoalzinho Assim que faz Vídeo anti-mictal É o pessoal da direita Absolutista É o pessoal Que tá com o bumbum Dodói Porque eles tão perdendo A guerra política Tão perdendo A guerra cultural E pior, né? Eles querem impor Os valores E o estilo de vida deles Em cima dos outros homens Certo? Se isso daí Não é um atestado Que vê os homens Como escravos, né? E que são misândicos Tanto quanto a esquerda Eu não sei mais o que que é Só que daí Ok Tem um outro esquerdista Que vai falar mal De mictal Mas tipo O esquerdista Vai falar mal De qualquer porra masculina Então dane-se Não é à toa Que eles pegam A menos filho E joga tudo Na farinha do mesmo saco Só que até mesmo Da mesma forma Que eu disse Que vídeo Anti-feminista É um exercício De futilidade Vídeo anti-mictal Também é um exercício De futilidade Eu lembro anos atrás Quando começou a surgir Uns produtores de vídeo Anti-mictal No exterior Não deu em merda Nenhuma Mesmo porque Conteúdo anti-mictal Não é uma coisa Que atrai Que nem eu já falei A melhor manobra Para uma pessoa É identificar um assunto Um tópico Que ela gosta E ficar produzindo Conteúdo desse tópico E daí vai juntando gente Daí vai formando um grupo E tudo mais Agora ficar fazendo Conteúdo anti-mictal É o seguinte Ah, ok A pessoa chega lá Vê um conteúdo anti-mictal Ah, isso aí Ah, kkk Não sei o que Nunca mais pisa no canal Nunca mais assiste o negócio É um exercício de futilidade Aí o cara vai dizer assim Não, mas tem que atacar Os anti-mictal E não sei o que Vocês não estão oferecendo Nada Tem que atacar os mictal Tem que fazer vídeo anti-mictal Vocês não estão oferecendo Nada Para os homens O que eu acabei de falar Nesse vídeo A direita não cuidou Do jardim dela Não cuidou dos homens Não protegeu os homens Certo? Que são Aqueles que São a maioria do eleitorado Da direita Não só isso São os homens Que mantêm E sustentam a sociedade Então simplesmente O pessoal produz conteúdo Fazendo shame Não oferecendo Nada Em troca Não reconhecendo A natureza feminina Não reconhecendo A cultura tóxica Que a gente tem hoje em dia E eu pioro O que me deixa mais puto Omitindo as leis E acha que vai conseguir Converter alguém Acha que vai conseguir Trazer alguém Para o lado deles Ou talvez crescer Na produção de conteúdo Sinceramente gente Faça o meu favor É que nem eu falei Naquele vídeo lá Que É de abertura do canal Que é A mensagem Para os Conservadores Tradicionalistas Mulheres E feministas A única coisa Que esse pessoal Está oferecendo São algemas São algemas E correntes Tu tem que fazer isso Porque foda-se Entendeu? Porque a gente Está mandando E pronto Tu tem que ser um escravo E tem que trabalhar Troco de nada Não adianta Isso daí é uma coisa Que serve tanto No micro Quanto no macro Indivíduos Indivíduos Que simplesmente Chegam e Decidem tratar Os outros Que nem escravos Tem mais A que se ferrar Organizações Que fazem isso Tem mais A que se ferrar Também E principalmente Nações e governos Que fazem isso Tem mais A que se ferrar Mesmo A coisa mais importante Que qualquer governo Qualquer nação Esqueceu É a seguinte São os homens Que sustentam Mantêm E protegem Essa porra toda Quando tu Ataca os homens Ou trata eles Que nem escravos Tu não tem noção Da cagada Que tu está fazendo Olá Senhores Sejam muito bem-vindos A mais uma live No canal Coruja do Carvalho E dessa vez Sobre nova gerência Presidencial Agora nosso líder É o mula Estamos Estamos todos aqui Para fazer a festa Da democracinha Já tem 336 pessoas Aqui Caralho O pessoal está Preparado para a festa Da picanha Então né Nada Hoje é festa No presídio Pô mano E o pior que ontem Ainda foi Liberta do Flamengo A bandidagem Está comemorando Para caralho Eu acho que Já juntou Uma coisa Com a outra E o Epi Está fazendo live Agora também Eu acho Carioquil Arranquipil Após eleição E porra O Carioquil Deve estar Fervendo Irmão A bandidagem Deve estar Louca Os caras Deve estar Tando o tiro Para cima Que nem Rojão De oito tiros Puta Que pariu E a galera Boa Porque vocês estão Ligados Que a machosfera É reduto Do de bolso A galera Deve estar Rasgando O fiofó Cheio de ódio Nossa Nossa Teve gente Que nem dormiu Na noite passada Os meus familiares Estavam No clonazepam Full time Eu pensando Os caras Realmente preocupados A única diferença Basicamente Os caras Vão implementar As mesmas coisas Só que Um vai pôr Com KY O outro 100 Tá ligado É basicamente Isso daí Mas Ver o Nine Ganhar Ali Cara Nossa Eu acho que é mais A questão de Acho que é mais A questão de Ego Sabia Sinceramente Tem muita gente Que votou mais Pelo ego Tipo assim Ah eu quero ver O Petista chorando Quero só zoar Não sei o que Blá 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 Isso com certeza Esse aqui é o Bostil Como a gente fala O pé do Bostil É o Bostileiro É aquela coisa Quanto menor o QI Maior é o ego É cara Ó O Tricel já tá Metendo uma honka Ali ó Ele perguntou Quem tem ações Estatais ali Ô Tricel Eu tenho ações Estatais Cara Eu já tava Prevendo isso Daí já Cara Agora é só esperar Que as estatais Vão distribuir Dividendo pra caralho Agora na mão Do Nine É Pois é É isso aí Velho É a famosa Gold Pill Já tem um monte De pílula Mesmo E uma delas É a Gold Pill É você tentar Fazer o melhor Com as cartas Que você tem Na mão Você escolhe Que lado você tá Se vai estar Do lado dos perdedores Ou dos vencedores Aí mano Tamo fazendo Concorrência direta Com a live do EP Lá Que tem um CPMF E um inscrito Aí complications Hein velho Até chamei ele pra cá Mas ele não quis colar Mano Que safado Ele quis fazer A livezinha dele Pô Nunca veio prestigiar Aqui meu canal Fazer uma Uma ronquipilada E tal Lá ele deve tá Zoando com a porra Mas é isso aí É isso aí Ó galera O novo A nova fanfic Da Machos Fera É o Apocalipse Petista Mano Eu até postei aqui No Twitter Pra vocês que não Seguem no Twitter Link aí Das minhas redes sociais Na aba sobre Do canal Na aba principal Do canal E lá eu botei Que a tabela Do Do Apocalipse Petista Vai ser Venezuelil Logo nesse ano Ano que vem Comer cachorro Gasolina 10 conto No máximo Até o final desse ano Censura generalizada Na internet A galera já tava dizendo Que tipo Vai ser o último dia Pra poder assistir Meus vídeos Aqui no YouTube Vai ter gulag Pra opositores Porque inclusive Essa é uma das Propostas Petistas Lá né E guerra civil E depois Se o Bolsonaro Animar Vai ser golpe Mano O que vocês acham Dessa parada aí Ai É fanfic né mano Tipo assim É aquela parada Olha só Eu sempre olho Pro histórico Das coisas Pra saber O que pode ser No futuro O que eu vejo É que as pessoas Elas botam Uma fantasia De futuro Na cabeça E fica se guiando Por isso Entendeu E cara Eu não acho Que isso possa acontecer Essa questão De venezuelio É Como é que é Brasuela Essas coisas Caralho Já tava gritando Essa porra lá atrás Esteve quase 14 anos de PT Isso não aconteceu O que eu vejo Cara Que é De interesse É que o Brasil Vai ser integrado Aos interesses globais Então A gente tá vendo aí Por exemplo Esses Atores aí Dos Vingadores E tal Todo mundo interessado Em Amazônia Isso Caralho Real Cara Isso aí É uma coisa Que pode Isso aí Eu tenho Quase certeza Que isso pode acontecer Lotear Amazônia Entregar na mão Desses caras Dos globalistas E tudo mais Agora Transformar Brasil Em Venezuela Cara Isso aí O Brasil Assim Por mais bosta Que o Brasil Possa ser Na cabeça De muitas pessoas O que eu O que eu consigo ver Assim Historicamente É que o Brasil Nunca chegou a esse ponto Nunca chegou a esse ponto Cara Na verdade É o seguinte Inclusive Tem um vídeo Foda Do Iane Que ele mostra Justamente Uma parte Que muita gente Aqui Geração Alfa Nem viveu Cara Nem viveu Cara O Brasil Chegou a um nível De inflação Tão absurda Antes Depois Da Do Do regime Militar Cara Foi um Um período Muito bosta Do Brasil Cara É um período Muito cagado Mesmo Sabe Tipo Inflação Lá na puta Que pariu Faltando uma porrada De coisa Na prateleira E de alguma forma Os próprios Socialistas Da época Deram um jeito Pra resolver Essa merda Entendeu Então assim Não é de interesse Que o Brasil Fique num Estado de pobreza Entendeu Não é de interesse Nem globalista Nem interesse De nenhum político Isso O interesse do Brasil É o seguinte Mamar Pra caralho Parasitar O povo Entendeu E ficar Tirando dinheiro Pra cacete Da gente O máximo que puder Sugar o máximo Que puder Entendeu E distribuir Esse dinheiro Como quiser Então o máximo Que o Brasil Vai fazer É ficar Fazer igual O Lula Fez De ficar Financiando Ditadura Em países Menores Coisas desse Tipo Fazendo Proxy Water Eu não Acredito Que o Brasil Vire Venezuela Não Historicamente Eu não vejo Possibilidade Disso É só olhar Histórico A gente tem Que analisar A porra Da história Não é Ficar Conjecturando Os caras Vivem Numa Fantasia Ah Mas isso Aqui Vai virar Argentina Antes Era Venezuela Agora Vai virar Argentina Antes Era Várias Coisas Agora Sempre Vai virar Alguma Coisa O Brasil E é Sempre Assim Fingindo Que vai Acontecer Operando Através De um Medo Futuro Nunca Através Da parte Histórica Historicamente O Brasil Nunca Teve Isso A gente Já teve Várias Situações Cagadas Vejam Lá O vídeo Do Yane É um vídeo De duas Horas Um vídeo Fudido Que ele Fez Sobre Economia Qual Que é O número É 50 Alguma Coisa É um vídeo Fudido É um vídeo Economicamente Politicamente Entendeu É um vídeo Muito bom Aí fala O Brasil Chegou a ter Essa situação De ficar Sem coisa Para comprar Congelamento De preços Essa época Foi uma época Muito ruim Muito ruim E a gente Conseguiu Sobreviver A isso A geração Alfa Que nasceu Dois mil Para cá Nem cheirinho Disso Sentiu Por isso Que eles Ficam Operando No medo Futuro Porque Não viveram Uma parada Tão escrota Entendeu Talvez Seja Até por isso Isso daí Explica Também Essa geração Dois mil Para cá Os cara Virou Adolescente Por 2012 2015 Nunca Não faz Nem ideia De que foi Os 90 Que é Inflação De 120% Ao mês A cada semana O preço Aumentava A 30% Você Sai de manhã Para comprar Um pão E de tarta Alto preço Os cara Remarcavam O preço A lata De tomate Os cara Remarcavam O preço Na tua mão Lá na fila Do caixa Acabou Que passou Por isso Só que Justamente Por não Saberem O que foi Isso O que foram Essas cagadas Que essa geração Nova Mais sem noção Que deu Essa votação Insana Para um cara Que roubou Foi provado Que roubados Condenaram o maluco Tá ligado É Creptocrático O Brasil O Brasil É um país Que a gente Cara O Brasil É um país Muito zoado Muito invertido Por causa Do nível De analfabetismo Funcional Que a gente tem Aqui Imagina A gente Bota uns caras Que Elegem Os caras Como Celebridade Que os caras Não influenciam Absolutamente Nada Positivamente Para as pessoas São pessoas Completamente Sem nada Para oferecer Não fazem Absolutamente Nada Para transformar As pessoas Saca É só Pelo Rue Rue Entendeu O Brasil É isso Não tem 666 Pessoas na live É Passou de 670 pessoas Já Agora até passou Essa porra Muito rápido É o prelúdio A galera aqui Fica falando Vamos comer cachorro Vamos acabar comendo cachorro Porra É foda Um país Que é a fazenda Do mundo De tamanho continental Eu não acredito Que vai dar Essa merda Não Agora A moeda Ela vai dar Uma inflada Claro O crédito Ele pode vir A ficar mais Mais barato Menores juros Por enquanto Mas depois A pica entra Por quê? Porque esse é o governo Do Nuna É jogar A trozoba Para o próximo Para o próximo Presidente Ele fez isso Com a própria mulher Do partido dele A Dilmaim Fez isso Com o bolso E vai fazer Com o próximo Certeza Certeza Ô Yane Me ajuda aí Yane Você que é um cara Da parte econômica Eu não conheço Muito não Dessas paradas Meu negócio é outro Cara O bolso O bolso pegou A política do Guedes Basicamente foi pegar A porra dos juros E colocar lá embaixo Os juros Da Selic Isso fudeu Para caralho Com o Brasil Porque tipo Mano O dólar Saiu daqui E é por isso Que subiu Para cacete Um dos fatores Que subiu Para caralho O dólar Um dos fatores Historicamente Houve uma época No governo do Lula Que a taxa Selic Foi lá em cima Tipo assim Ficou quase 20% Ao ano Ficou boa Para caralho É uma época Até que Foi a época Que a galera Começou a investir Para cacete Em tesouro direto Para poder Prestar dinheiro Para o governo Porque ele estava Pagando juros Absurdamente altos Tu acha que Essa parada Pode acontecer novamente? Cara Eu preciso falar Duas coisas Para chegar a um raciocínio Para você Entender Por que eu acho Que talvez Possa acontecer Só que primeiro Eu tenho que explicar Por que o Paulo Guedes Deixou A taxa de juros Tão baixa Sendo que o Brasil Não tem condição De manter Uma taxa de juros Baixa Por causa Da inflação monetária É o seguinte Nos governos Do Fernando Henrique Cardoso Do Lula E da Dilma O que que acontecia Cara As empresas Elas se financiavam Tinha um costume Desde o governo Sarney A se financiar Só pelo BNDES Emprestando dinheiro Ou seja O Estado Patrocinando Só as empresas Escolhidas por eles Tipo como As que mais promissoras Que até ganham O nome de Campeões Nacionais No último governo Do Naine O que que acontecia Isso é tudo É manobra De canetada Política Cara Se o BNDES Cria um privilégio De empréstimo Com baixos juros Para essas empresas Cara Elas vão ter que Tipo Beijar a mão Da máfia Do governo Ou seja Para conseguir empréstimo Para crescer Ou seja Ou você me apoia No meu projeto político Eu empresto dinheiro Para você Empresa Ou seja Isso é Meio que um Oligopólio Já ali Se comunicando Entendeu E ele mantém A taxa de juros Alta Que Cara Que também Influencia Nas pessoas Querem ser rentistas Entendeu Para fazer o que Para as empresas Menores E médias Elas terem Muita dificuldade Para competir No mercado Porque Tipo assim Você pensa comigo Eu sou Eu sou um meio Ou eu sou um pequeno Empresário Quero expandir Minha loja Aí eu vou olhar A taxa de juros Está 14, 16, 18 Você vai falar assim Cacete cara Está muito caro Eu pegar dinheiro emprestado Ou seja Você está capando Os empreendedores E pequenos empresários Então Isso daí Já é um Indício De economia Keynesiana Totalmente Sendo intervencionista Entendeu Então A taxa de juros Ficou muitas vezes Muito alta Artificialmente também Entendeu Aí o que acontece O que o Paulo Guedes Fez para a taxa de juros Cair muito baixo O que ele fez Ele jogou a taxa Selic Lá embaixo Para que aconteceu o que Para ficar o crédito Mais barato Ou seja Permitiu que Pequeno empresário Meio Pequenas empresas Conseguisse tomar empréstimos Baratos para expandir E ele Pegou E teve um Um acordo ali Com o BNDES De fazer o que Ele acabou Com esse negócio De campeões nacionais Ou seja Não tem empresa Favoritinha do governo Não tem esse negócio De beijar a mão Entendeu O que ele começou a fazer Ele reverteu O tipo de política ali O BNDES Estava emprestando Quase mais ou menos 60% 80% De dinheiro Para pequena e média Empresa A juros baixos Ou seja Ele incentivou O pequeno E o médio empreendedor Para expandir a economia Isso daí Que foi uma das mágicas Que fez Por exemplo Em 2020 A gente não ir para a vala Tá ligado Isso que explica Porque tipo Cresceu O emprego E um pouco da economia Numa crise ferrada Enquanto tudo Não estava Afundando Tá ligado Aí Beleza É isso daí Então eu fui Ou seja Com uma política Mais liberal Tirando isso Do keynesianismo Essa taxa Ficou também Artificialmente Jogada para baixo Mas em pró Do mercado Tá ligado Então A tendência é a seguinte A gente já está Com uma taxa De juros alta Por causa da inflação Que foi dos auxílios De impressão De dinheiro De títulos De dívida Para estar fornecendo Esse auxílio Brasil Esse auxílio De 1.200 Contas Para Emissol Tudo mais E a gente está Tentando segurar A inflação Por causa disso O que acontece Cara Uma das coisas Que é uma coisa Boa para o Brasil Mas Que não vai ser Boa também Por outro lado É o seguinte A gente está Num período Muito favorável De que Está tendo guerra Lá fora Está faltando comida O pessoal está Com crise de commodity Lá fora Entendeu Então o Brasil Ele vai pegar A partir do ano que vem Vai surfar Uma economia Muito boa Porque as commodities Cara Elas vão estar Muito em alta Principalmente A commodity Agrícola O minério De ferro E o petróleo Entendeu Então cara A desgraça Do Nain Ter pegado O governo É que ele vai Pegar uma economia Muito bem Arrumada De novo De novo De novo Exatamente Igual aconteceu Lá em 2003 2002 Isso O Fernando Henrique Deu um negócio Para o cara Redondinho Caiu no colinho dele Está caindo Um negocinho Tão bem arrumadinho No colo do Nain Cara Se ele fizer Muita cagada Ainda A probabilidade De ele Fazer Muita inflação E essa taxa de juros Subir para caramba É muito baixa A tendência É essa taxa de juros Ela se manter Ou ela cair Para a média Mais ou menos Ali cara De entre 6 a 8% Porque como a gente Vai ter Uma Vai surfar Muito uma Boa onda De commodity Eu falo Aí a gente está falando De Vale do Rio Doce Está falando de Petrobras A gente está falando Principalmente Que a gente agora É um porto seguro Energético Porque está tendo Crise de energia E entenda a energia Como por exemplo Gás natural Que é um negócio Que a gente tem Bastante aqui Então Cara A tendência É essa inflação Ela vai baixar Não vai ficar Tão alto Como está E tipo O Nine Provavelmente Ele vai ficar Flertando com o mercado Talvez ele coloque Um Meireles No Ministério da Economia Só para fazer Uma média Sabendo que O que ele mais Queria mesmo É colocar um Mercadante da vida Que é um sindicalista Para pagar Do povão Mas assim Respondendo a sua pergunta Depois de contar Tudo isso aqui Explicando Porque a Selic Ficou baixa E o porquê Eu acredito Que a taxa De juros Não vai subir Muito mais A probabilidade Tem mais Diminuído Que a de aumentar É por causa Dessa surfada Nas commodities Que a gente vai dar E tanto que eu vi Por exemplo Que o Tricel Ele comentou Aqui agora há pouco Ele perguntou De estatais Para o pessoal E realmente As estatais Vão ganhar muito Com isso daí Porque basicamente Vamos dizer assim Mais de 60% Das empresas de commodities Estão na mão do Estado Por um lado Isso daí Vai fazer o que também Historicamente O Nine Já tem um histórico De lotear Ministério E fazer tudo Aquela 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 tática Do PT já De comprar as coisas Para não falar outra coisa Para nós não derrubar A live aqui Pelo TSE Mas assim O cara É bem provável Que ele vai conseguir Comprar Saudações Senhor Alexandre Meurais O nosso cosplay De cirurgia De fimose Cara É bem provável Que ele Vai tentar Comprar o congresso E vai sobrar Dinheiro Porque a gente Nunca teve Uma oportunidade De ganhar Tanto dinheiro Com commodities Aqui Fora que o Paulo Guedes Deixou um projetinho Na gaveta Do Ministério da Economia Que é o seguinte Ele quer Pegar o minério De ferro Do país E começar Ele queria Reindustrializar Aqui Ou seja O plano Do Coponário Era um plano Muito parecido Com o do Enéas Desenvolvimentista Tá ligado Para o ano que vem Então Se esse bicho Pegar esse negócio Estudinho arrumado E fazer Ele vai fazer Um governo Que vai Ludibra Na história Vai ser um governo Economicamente bom Mas não porque Ele é competente Porque ele pegou Um plano liberal Do Guedes Já Estudinho pronto Para ele Então A tendência É que a gente Vai ter Pelo menos No ano que vem Ou até 2024 Um panorama Positivo Só que Pode ter certeza Que ele vai aproveitar Todo esse panorama Positivo Para só solidificar Mais esse plano De ursal Que eles tem Aqui na América Latina O sal Caralho Caralho Para dar uma aula De economia Porra Não Mas a zoeira Porque isso faz Parte do Todo mundo Com os nervos Aflou da pele Vamos comer cachorro Calma Não é assim também Calma galera Profetizando o apocalipse Agora ó O Fábio L.A. Que mandou 2 reais Muito obrigado Pela doação Menobre Ajuda demais o canal E ele pergunta aqui Quem a direita Vai levantar Para a próxima eleição Em 2016 Eu acredito que ainda Vai ser o Caquinaro Ele vai de novo Agora Se tivesse o Caquinaro Vencido Essas eleições Eu tenho absoluta Certeza Que como representante Dele Nas próximas Em 2026 Ele passaria Uma mulher Primeira mulher De direita Presidente do Ia ser a mulher dele Só para poder Fazer o estilo A mulher dele Parece um traveco Vocês já repararam Que ela cortou o cabelo Caralho Não fala mal Da mulher Calma cara Não fala mal Da mulher não Já não é mais Primeira dama Caralho Mas é o seguinte Aquela coisa Que eu falei No vídeo do VSM Do VSM Dos presidentes Tem que tomar cuidado Que fala aqui Essas porras A gente fazia A gente zoava Para caralho A mulherada Na época Lá A gente teve que Parar de zoar Um pouquinho Porque Ia só ficar estreito A regra era Não ficar zoando Político Essas coisas assim Porque Sabe que a coisa vem Desculpa Agora vai ser Iane Fofinha 2023 Tá bom? Diga aí Kodama O que foi? A minha previsão Para os próximos anos Essa mulher Vai largar o Bolsonaro Daqui a uns Dois anos Ela vai arrumar Outro Vai arrumar Outro Político Para poder se apoiar Ah com certeza Mas é o Monkey Branching É o Monkey Branching Você acha que É que nem o House of Cards É aquela coisa Da nossa perspectiva Que eu e o Iane A gente tem Do genofascismo Eu tentei explicar Isso a você Naquela vez Que a gente estava Em calma Você estava Ocupado no momento Você não ouviu Direito A cantada Mas é o seguinte É aquela perspectiva Básica Da lei hermética O que está embaixo Está em cima Aquela coisa que O Kodama Não O Hakun Dizia também As dinâmicas Do micro Imitam a do macro E vice-versa Do mesmo jeito Que as mulheres Se comportam Dentro dos relacionamentos Interpessoais Elas acabam Se comportando No macro Como um coletivo E os homens Também E aí tipo Se uma mulher Ela faz Monkey Branching Com um perdedor Em qualquer situação Ela vai fazer isso também Elas vão fazer isso No geral E aí aquela coisa Que eu expliquei também No vídeo Do VSM Por que as mulheres Preferem tanto o Lula Sendo que ele governou Menos pelas mulheres Do que o Bolsonaro O Bolsonaro Ele foi tão esperto Só que a esperteza dele Saiu pela culatra De tal forma Que ele sabia Ele sabia Muito claramente Que ele foi eleito Pelas mulheres Ele tem essa noção De Estado De senso básico Que as mulheres Elas são A maioria do eleitorado Elas são as que menos Se abstêm Elas são as que menos Justificam E elas são mais hegemônicas Os homens Eles são mais heterogêneos Elas são mais hegemônicas E mais homogêneas São duas coisas diferentes Mas hegemônicas Significa que elas são maioria E heterogêneas É que elas têm menos Diferença entre políticos Então ele sabia Que se ele governasse Para elas Ele teria altas chances Eu acho que é inclusive Por isso Que a diferença A diferença Ainda foi mais estreita Essas eleições Por causa delas Será Vamos esperar Vamos esperar E sair os dados Eu gostaria Eu gostaria muito De ver esses dados Porque Se foi isso Ele foi esperto Porque na verdade O que acontece Se ele governou Para ela Por outro lado Muitos caras Deixaram de De apoiar ele Eu mesmo Fui um cara Que abandonei Logo nos primeiros meses Eu voltei No ano passado Na eleição passada Logo nos primeiros meses Tipo assim Quando eu vi Que quando ele botou Essa ministra lá Quando ele tirou O Ministério Dos Direitos Humanos Que ele falava tanto Não, vai ser o direito Dos humanos não Vai ser o direito Do cidadão de bem Não sei o que Aí o cara chegou lá E botou O Ministério da Mulher Da família E dos direitos humanos Ou seja O homem não está Em nenhum Das definições Nem humano é Cara Nem humano é Foda-se Nem humano Cara É É isso que eu vou falar No vídeo do Dogpill Também Animal de estimação A Dogpill Ela também tem a ver Com outros animais E não é só A prática Azul Pio Não né A Dogpill Ela tem tudo a ver Com a questão Da mulher preferir Animais de estimação Principalmente cães Do que homens E isso não tem nada a ver Com necessariamente Elas né Se deitarem com os cães Pra falar eufemisticamente Tem a ver também Com o bloqueio emocional Que elas tem Em relação a Homens Com os Por conta dos animais E tal Então assim A prova cabal Uma das coisas Que sustenta a tal Do Dogpill É justamente isso O fato de animais De estimação Terem mais leis específicas Do que os próprios homens E isso em praticamente Todos os países do ocidente Pois é Continua o raciocínio aí Codem Então O que eu ia dizer Sobre essa questão De abandonar Porque o que acontece Eu tive uma impressão De que a maioria Do eleitorado dele Lá em 2018 Foi homens E o que acontece Quando eu vi Algumas pessoas Defendendo assim Falando Ou vi com esses assuntos Meio Meio assim Tipo Ah Que você Quer que o Brasil Vire uma Venezuela E essas coisas Uma coisa que eu pensava Era o seguinte Cara Se você está Preocupado com a economia E está preocupado Com a segurança Primeiramente Você tem que estar Preocupado com os homens Porque quem movimenta A economia Quem faz essas coisas São os homens Por mais Que existam Incentivos De mulheres No mercado E tudo mais Quem consegue Empurrar O Brasil Quem segura O país Ainda continua Sendo os homens Então assim Como você Tem um presidente Que é misândrico Pra caraca Que porra Nunca vi uma pessoa Mano É bizarro De todos os presidentes Que passaram Nem a Dilma Era tão misândrica Assim Você está Você está Simplesmente dizendo A economia Vai para o brejo Porque Por exemplo A parte de segurança A parte de econômica Que era Vamos dizer assim A parte mais Do argumento De 2018 Era o que Era mais forte Até porque Foi por isso Que eu acabei Votando nele Com as políticas Voltadas Completamente Para as mulheres Que foi o que aconteceu Cara Acabou com Com qualquer tipo De pensamento Meu de Segurança Ou qualquer pensamento Meu de economia Por quê? Porque você Como o Yann Acabou de explicar Aí Eu não senti Pelo menos Eu não senti Dentro do mundo Empreendedor Eu não senti Qualquer tipo De incentivo Para pequenas empresas Eu não sei Como é que Isso funcionou Na prática Talvez Na teoria Sei lá Pode ter Acontecido Alguma coisa assim Mas na prática Com as pessoas Que estão Empreendendo Ou pequenos Empresários Que aconteceu aqui Cara Eu só vi Todo mundo Tomando no cu Então O condão é Puta que pariu Todo mundo Se fudeu Entendeu Ah Mas teve A pandemia Teve os caralha 4 Cara Teve uma porrada De coisas Na Sinceramente Eu até Dou esse desconto Cara Mas o foda É que Porra mano Antes disso Já tava tendo Uma parada Absurda Assim na questão Misântrica Como é que eu vou Confiar numa pessoa Que me odeia Entendeu Ah mas é pelo bem Foda-se A sociedade Não tá nem aí Pra mim Ninguém tá nem aí Pra mim Pra que eu vou ter Que me importar Com eles Agora Se um cara Pelo menos Tem algum tipo De empatia Comigo Ok Mas o cara Não tem empatia Comigo O cara me odeia Foda-se Eu Entendeu Simplesmente Por uma questão De gênero Porque os caras Do poder Tão um pouco Se fodendo Pros caras Que tão embaixo Então assim Eu não posso Simplesmente Ferir O meu princípio E ficar Lambendo Bolinha Do cara Que me odeia É tipo assim É a mesma coisa De você Ficar buscando Mulher Que tá te esculachando Entendeu A mulher tá te esculachando E tu fica lá Lambendo a mulher E a mulher pisando Em cima de você Cara Porra Isso é uma questão De até Falta de dignidade Entendeu Ah mas o Brasil Economia Foda-se O Brasil Não vai se explodir Não Cara Cara Eu tô falando isso É minha indignação Por causa dessa porra Entendeu Porque Mano Eu votei no cara Esperando que o cara Implementar um Eu queria Que implementasse logo A ditadura Pio aí Meu irmão E o cara Não fez nem Uma cosquinha Nisso daí Ó Codama Intervencionista 2023 Caralho Mano Era negócio assim Porra Bandido Bandido morto Não teve bandido morto É isso Exatamente isso Não teve nada disso Liberar a arma Que ia ser a picadura Vai começar Porra mano Liberar Mano A arma continua Mano A arma Ela barateou Pra caralho Isso aí Isso aí Eu pude constatar A arma barateou Pra caralho De governo petista Pra governo Bolsonaro A arma Deu uma barateada Bem considerável Mas continua Cara pra cacete Entendeu Não é Não é uma parada Que é fácil Pra todo mundo ter Sacou Não é fácil A maioria do brasileiro Aí cara 80% do Brasil Tá ganhando menos de 3 mil reais É isso Ninguém consegue pagar Quase 4 mil 4 mil e 200 Do Matauro Não Não mano Tá muito mais Só que Tava mais caro Antes ainda Cara Eu acho que Tá uns 6 7 contos Por aí É um dinheiro forte Entendeu Não é fácil assim Entendeu Eu pegar uma arma dessa não Porque não tem competitividade Porra Não tem fábrica O que é fabricante Taurus é monopólio aqui Faz tempo É velho Mano Falaram que Falaram que Como é que é o nome Acho que Esqueci o nome E havia uma porrada Tinha uma fabricante Que ia montar Uma fábrica aqui No Brasil E não sei o que Mas como é que os caras Vão montar a fábrica Aí chega um governo Uma instabilidade política Dessa Os caras deixando Os togas lá Tudo montar em cima Fazer o que quiser Entendeu O governo todo frouxo Sem força nenhuma Deu dinheiro pra caralho Pra um público Que Pra uns eleitores Que nem votam nele Entendeu Distribuiu dinheiro Pra uma região Que ninguém vota nele E tirou dinheiro Das regiões Que mais votaram nele Ou seja As estratégias do cara Completamente insana Porque Ele achou Ah Eles vão votar em mim De qualquer jeito Então eu vou distribuir dinheiro Pra quem não votou Entendeu Ou pra quem É potencial de voto Aí se fudeu Entendeu Aí porra O governo todo frouxo Todo desamarrado E eu esperando E eu esperando Aqui Agora é a nova era E porra Era de que De broxa De broxa velho Que puto Com essa porra Só o ranchzinho aqui Já tá me trolando aqui Será que existe Picanha de coruja Cara existe sim A Mari tem Muita Inclusive na região Dos quadris Tô zoando Eu só leio aqui O superchat da galera O apenas eu Do Sincão aí Valeu meu nobre Pela doação Ajuda muito o canal E diz Não acho que quem ganhar Ou perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Segundo a fala Da Dilma E ele tá correto Aquela coisa que o Kodama postou no Twitter Cara Independente de quem ganhar O Brasil que perde Tá ligado Porque como eu disse Como a gente também fala O pior do bostil É o bostileiro E é como aquela música fala Não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Apenas eu boto minha vida em perigo Uma coisa assim O brasileiro é assim Não importa se a gerência é boa Ou ruim Se a situação tá indo bem ou mal O brasileiro dá um jeito De fazer merda E se ferrar E tem funk que fala assim Se tudo der certo Hoje vai dar merda É exatamente isso que acontece Se tudo der certo Dá merda Entendeu É só porque Não tem como você governar Esse país aqui Que se quer de dois dígitos Que infelizmente É a maioria do pessoal E também Que a maioria Do eleitorado É feminino Ainda tem isso Né Ione Pô Como é que Mano Como é que eu vou lá Apertar Eu tô competindo Com pessoas Incapazes De raciocínio Entendeu Eu tô competindo com eles É essa a ideia Não só isso São vários princípios Que simplesmente Me fizeram Não levantar Da minha cama Nem nesse domingo Nem no domingo passado No outro domingo Do primeiro turno Por quê? Porque cara Eu vou lá Participar de apenas um teatro Onde já tá tudo Carta marcada Fora que Ainda que não fosse Cartas marcadas Mano Eu tô competindo Com pessoas Que tem Um nível De compreensão Da realidade Extremamente Quanto um adolescente Analfabeto Dezesseis anos A Bele Belinha Eu gosto de usar Esse argumento Teu voto vale Tanto quanto dela Exatamente Exato E aí mano Vai lá votar Exato cara Eu já falei Já dei Não tem vídeo ainda Meu falando sobre isso Mas vídeos Do meu arco anterior Onde as pessoas Elas ficavam falando Ah o Kodama é Ancap O Kodama é monarquista O Kodama é não sei o que Eu falei Cara olha só Não sei que espectro eu tô Eu tenho uma noção Do que eu acho Que poderia ser Uma coisa ideal Ou muito próxima do ideal Mas não Também não acho Que isso vai acontecer É só Um exercício É só uma Vamos criar uma ficção aqui E sei lá Brincar Vamos brincar Vamos fingir aqui E aí eu trouxe Aquela ideia Do voto censitário E que eu acredito Que seja o melhor O mais justo Ou seja Recompensar os responsáveis Pela sociedade E tirar A autoridade De quem não tem Responsabilidade nenhuma É só uma questão É só uma questão de responsabilidade De autoridade É mano Parece simples Essa Vai 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 Diga aí Não Cara o voto censitário Era uma das poucas coisas Que segurava ali O período Pós monarquia Depois daquele golpe Da república De ter acelerado O acontecimento De bastante merda Porque por exemplo Se só puder votar Pessoas Comprovadamente Que tem o mínimo De capacidade intelectual Para decidir alguma coisa Tenha mais de 21 anos Ou 25 anos Que é pelo menos O estágio final Do amadurecimento Do córtex Pré-frontal Que é uma das coisas Que dá o foco E mais raciocínio Principalmente para o homem Então é várias outras coisas Principalmente a questão De tipo assim Antigamente Foi dado o voto Para a gente Porque a gente tinha A obrigação De servir o exército Por isso que a gente tinha Direito a voto Tinha a concessão do voto Depois que deram voto Para qualquer um Virou essa zona A demagogia É a mesma coisa De você por exemplo Você vai tirar Uma carteira de motorista Você tem que ter O mínimo Você tem que ter Passar em várias situações Para você tirar Essa carteira de motorista Para você ser responsável No volante Mesmo assim Ainda tem irresponsáveis Mas Num contexto geral Eu acho que É muito mais responsável Do que irresponsável No volante No contexto de arma A mesma coisa Tem que passar Para uma porrada de coisa Antecedentes criminais Caramba Aqui no Brasil O teu voto É pior Bela e belinha O cara lá no presídio Está votando O bandido Está votando O teu voto É igual O de um cara Um pé rapado Que está Um mané Preso O cara que não sabe Ler e escrever Estuprador Assassino Maníaco Mas é que o voto tem o mesmíssimo valor. E o cara votou, velho, entendeu? Aí, porra, cara, mano, eu não vou participar de uma porra dessa, cara, foda-se. Ah, mas você, a neutralidade, ah, eu isentou. Mano, eu não estou isento. Eu estou me posicionando. Essa é a minha posição. A abstinência não é isenção, velho. A abstinência é uma posição de recusa às opções vigentes. É o mesmo argumento de Tradikank que falava assim, vamos salvar o Ocidente casando, tendo filho, não sei o quê. Vocês, Ming-Town, Ming-Tonto, vocês são isentões, vocês são egoístas, vocês não sei o quê. É o mesmo fucking argumento, cara. Não muda, entendeu? O cara só mudou o negócio e virou política, entendeu? Mas isso aí é... Eu sou obrigado a participar de um sistema social do qual eu discordo. Ou seja, olha só, estou colocando em forma generalista. Sou obrigado a participar do sistema social do qual eu discordo porque esse sistema é o sistema que eu vou participar, querendo ou não. Sim, eu concordo que eu estou no sistema e eu concordo que o Miabster também está fazendo uma certa influência nesse sistema, cara. A minha posição é essa. Aí, se eu colocar isso para casamento, se eu colocar isso para política, se eu colocar isso para qualquer coisa, para igreja, para religião, para qualquer coisa, dá no mesmo. a priori é a mesma coisa. Então, cara, você não pode simplesmente usar o mesmo argumento de tradcunk para mim se você fala para mim que você é redpill, que você é não sei o quê, aí tu vem com um argumento de tradcunk para mim, cara. Em 2018? Argumento que eu escutava em 2018? Só que agora aplicado para a política? Foi genial aí nessa tecla, como diria o Trunks. Você foi na veia, foi brutal, cara. Que é o seguinte, eu tenho essa ansiedade. Pô, pena que agora ele deve estar comendo algum emissor petista aí na comemoração da festa da democracia, porque ele é transão. E ele fala isso, né? Ele está fodendo o petista, o homem é petista. Certeza, velho. O Epi, ele está em live, né? Então, eu sei que ele não está no baile funk, que é outro transão. Eles falam isso, tá? Eu não estou fazendo falso testemunho que eles falam isso em vídeo e eles são meus amigos. Eu tenho essa intimidade para brincar com eles. E tipo, mas o Trunks, eu tenho certeza que ele está na festa da democracia fazendo menino feio, meu irmão. Certeza que ele está deixando algum emissor aí. E aí é o seguinte, quando ele fala essa coisa do brutal, ele está certo, né, velho? Aquela questão, se nós todos estamos inseridos na política, toda a nossa ação ou reação, independente de qual seja, mesmo que seja cruzar os braços a famosa abstinência, né? É um movimento político, entendeu? É uma movimentação, uma coisa que vai gerar consequências. Então, de certa forma, não existe isenção, né? Existe voto de protesto, que seria a abstenção. Então, não tem essa isentão. Ninguém se isenta. Consequência sempre existe. Para qualquer ação, ou mesmo até para ausência de ação, existe uma consequência. Agora, se eu só ler aqui os superchats rapidinho, principalmente dos caras que não comentaram nada, né? Não sei porquê, eles poderiam ter mandado nem que fosse uma honkipia aqui para a gente zoar, mano. Mas, muito obrigado pela doação de qualquer forma, né? Mesmo que não tenha aí uma honkipia para a gente dar uma zoadinha. O Macedo Merchandising, do Dezão. Muito obrigado pelos 10, meu brother. Isso ajuda demais o canal, o algoritmo, e também a manter aqui o conteúdo. O Mr. Gorkin Starling, espero que tenha pronunciado certo, do Vintão. Isso aí ajuda muito o canal. Muito obrigado também. E vamos ler aqui essa pergunta do Orion, o Caçador, que do Cinco. Então, muito obrigado pela doação. Ele diz o seguinte, para a gente que é da ciência política e jurídica, essa derrota do Bolsa vem desde 2019 a 2020, tanto no contexto internacional quanto nacional. Cara, é foda. É porque assim, quando a gente olha para a parada, a gente vê que o crime no Brasil compensa, né, velho? O Lula, ele teve muita sorte, mas muita sorte que o brasileiro, ele tem o QI de dois dígitos e ele não consegue ver muito além do curto prazo, né? Ele é todo baseado em dopamina, em dopamina não, em vasopressina não, que é mais longo prazo. Mas são viciados em emoção, cara. Os caras são emocionados. Exatamente, exatamente. Emocionados. Pronto. E aí, o que é que eu quero dizer com isso, velho? É que o Lula, ele deu sorte dele estar ineligível, porque se ele tivesse sido elegível na eleição passada, ele tinha ganhado. Inevitavelmente, o Corunga chegou, né? E isso teria ferrado o nome dele, porque o brasileiro, ele não consegue aplicar a consequência alheia, sabe? Ele acha que, assim, tudo que acontece no Bostil é culpa de um líder político só, ou seja, o presidente. Quando, na verdade, as coisas são bem mais complicadas, tem toda uma problemática por trás, é bem mais complexo. Mas, então, assim, se o Nuna tivesse pegado a pandemia, ele teria perdido bastante apoio, né? Porque a pandemia foi uma merda, fodeu todo mundo. Então, assim, ele deu sorte de estar ineligível, de certa forma, e não ter pego essa, e aí ele ficou o quê? Quatro meses de prisão, cinco meses, não sei, saiu, se tornou elegível, venceu, e agora ele passou a pior parte, tá ligado? Ele passou a pior parte, e o, entre aspas, melhor, né? Ele pegou o momento onde o Bostil, ele está numa situação muito boa geopoliticamente, por conta das guerras, e tal, da guerra lá no... Não vocês sabem aonde, né? Não posso nem citar aqui, porque o algoritmo está muito louco. E agora o Bostil, ele está, por causa das seções feitas lá no país do Pudim, o Bostil, ele está mais no foco, né? Ele está vendendo mais commodities e tudo mais, então pode ter certeza que esse governo nula vai ser aquela coisa, velho, o crime no Brasil compensa, porque sempre que o PT estava no poder, ele pegou um tempo de bonanza, né? Exceto lá em 2008, que deu a crise, em 2012 também deu a crise, mas ainda assim, deu tempo dele fazer ali um governo com crédito baixo, ou com crédito alto, e taxa de juros baixa e tal, que causou uma dívida e ferrou os próximos presidentes, né? Mesmo do partido dele, que foi a Dilmaimã. Então, o cara deu sorte, cara, deu sorte, e esse foi grande parte o calcanhar de Aquiles do bolso, né, velho? Ele deu o azar também de ter pego um frame global ruim. Eu não vou aqui me pretender ser algum tipo de cientista político, que eu conheço política pra caralho, não. Eu estou aqui sendo simplesmente um brasileiro médico que sabe política o suficiente para poder tomar uma decisão, certo? Eu não sou aqui o cara que vou ficar fazendo essa parada geopolítica e coisas desse tipo. Mas eu tenho uma sensação, eu não estou falando racionalmente, mas eu tenho uma sensação de concordar com o Orion Caçador. Por quê? Porque eu também, cara, a primeira coisa que aconteceu lá pra mim, assim, o balde de água fria foi as coisas que o Bozo começou a fazer logo no início, né? E eu já comecei a me posicionar ali, falar, cara, tem um porra, já. Não é possível, mano, não é possível e tal, sabe? Tipo, são coisas assim que, por exemplo, a questão do armamento civil, certo? Ele não conseguiu passar absolutamente nada que fosse consistente. Por quê? Porque é só, ele perdendo agora, acabou, não tem mais. Armamento civil, todo mundo se ferrou. Por quê? Porque o que ele fez ali foi uma manobra apenas pra poder, uma manobra política pra poder segurar ele por mais um período. Pra poder, a galera que é a favor do armamento civil, essa galera votar, votar nele de novo com medo de perder esses direitos. Por quê? Porque ele deixou uma coisa muito frágil lá. Apenas uma caneta, uma medida provisória que o cara vai lá, o mula vai lá e vai simplesmente baixar essa porra e acabou. Ferrou todo mundo. Entendeu? Então ele não deixou nada entrelaçado que seja uma coisa que vai perdurar, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu achei que ele ia inicialmente, ele até veio com um negócio de caneta e tal, aí foi lá, assinou, mas é uma coisa que não dá nenhum tipo de segurança pras pessoas a longo prazo, né? Tanto é que amigos meus que são envolvidos com essa questão de arma, participa de clube, não sei o quê, os caras estavam se o Bolsonaro perder, a gente vai se ferrar, entendeu? Os caras não vão conseguir mais ter essa prosperidade que estava tendo, né? Com a questão de clube e etc. Só que, assim, todo o processo para armamento civil continuou mesmo, a única coisa que modificou era a questão de você provar a necessidade de você ter uma arma, né? Aí você tirando os documentos necessários, lá você poderia entrar num clube e tal, ou seja, estava um pouco mais facilitado, agora acabou, entendeu? Tudo que ele falou eram coisas que a minha sensação está aí, mais uma vez, eu não sou cientista político, não estou aqui para ficar dizendo que eu estou certo, só estou dizendo a sensação que eu tive como eleitor. Real, real. isso aí já me deixou um pouco chateado, a questão também do Ministério da Mulher lá, cara, aquilo ali não foi nenhum balde de água fria, foi um chute no saco, velho. Caralho, é da Maris. Aquilo ali para mim foi um chute no saco. o selo misandria de qualidade, tá ligado? mano, não só isso, ela, porra, cara, mano, ela liberou dinheiro para pautas da turma do alfabeto, entendeu? Então, assim, ela liberou dinheiro para pautas disso aí, entendeu? Tanto é que teve uma galera assim, acho que foi em torno de 2020, por aí, no Twitter, quando eu ainda estava na minha conta antiga, e eu segui alguns desses caras aí, mano, os caras cobrando a Damares, por que tem esse projeto aqui? Por que tem esse projeto aqui? Outra coisa, a Damares também falando que não é o Ministério da Família, da Mulher, não vai fazer nenhuma política a favor de pautas anti-terminação de vida de nascituros, como é que eu posso falar isso? Interrupção da gestação, Interrupção da gestação, valeu, exatamente. Ela falou claramente, ela não vai fazer, ou seja, não tem pautas, assim, não tem pautas do governo para poder combater esse tipo de pensamento, entendeu? A única coisa que vai ser, ah, eu não vou sancionar isso aqui, mano, se ele não sancionar, se ele se passar no Congresso, não sancionar, descer, votar, os caras vão lá e derrubam o veto dele e pronto, e colocam, aí depois ele fala, eu tentei vetar, tá ok? Mano, não é ele que manda nessa porra, entendo, cara, não é presidente que manda nessa porra, entendeu? Quem manda nessa porra são as outras forças, o executivo é a força mais fraca que tem, que a gente viu aí. Bom, nego deitou e rolou, cara, travou, tudo que era para travar, travaram, realmente os caras fizeram a resistência, acabaram com tudo. quer ver outra coisa foda, do merda que o Bolsonaro fez para governar pelo Centrão, velho, sem o Centrão ninguém governa, isso é uma certa verdade que ele disse, né? O Centrão domina tudo, e o Centrão, ele é o maior degenerado que tem, porque é que nem uma pessoa bissexual, né? Uma pessoa bissexual tem a maior capacidade de ser promíscua porque ela tem mais de uma opção, ela tem duas opções, então ela tem o maior leque para promiscuidade, o Centrão é a mesma coisa, ele vai passar o progressismo de esquerda, mas ele também vai passar a misandria e o genofascismo de direita, entendeu? Então essa é a cagada, então esse foi o Centrão que o Bolsonaro governou. Assim, não existe mais direita no Brasil, o Olavo de Carvalho dizia isso, há muito tempo quando eu estava vivo, não existe direita no Brasil mais, o Brasil já é um país socialista desde 89 e isso é fato, não existe mais nenhum país capitalista de direita no mundo, nem os Estados Unidos que são os países segundo as boas ou más línguas, tanto faz, mas segundo as línguas do mundo, é o país mais livre e passou pelo governo Trump e não sei o que, não tem essa, não existe mais país capitalista, imperialista de direita mais, nenhum lugar do mundo. Então assim, o Centrão, ele é o bissexual, duplamente promíscuo. Então esse é um grande problema também. E outra, uma coisa que o Hakum também tinha alertado, aquele vídeo que eu postei no meu canal, repostei do vídeo dele que ele gravou logo em fevereiro, em janeiro, falando sobre a galera dizendo que se não votar no bolso, o Nuna vai votar e vai ser pior, esse argumento do menos pior aí. É o seguinte, o Lula, o Lula, o Bolsonaro, ele foi torpe a ponto, ele fez uma, uma, uma aposta, essa é a verdade, ele fez a aposta do seguinte, ele sabia que ele foi eleito pelas mulheres porque elas são maioria do eleitorado, são hegemônicas e mais homogêneas, então ele fez uma alternativa, uma escolha, uma aposta de governar para elas para ver se ele seria reeleito. Não funcionou, isso é claro. Como se não bastasse, como se não bastasse, ainda tem a questão de que, ele também sabia, eu tenho certeza que ele sabia porque ele tem acesso a esses dados, que ele é um presidente, um candidato de homens, ele é um candidato de homens, a gente vê isso aí até, vou ler até um superchat mais à frente, dizendo que as mulheres elas são muito mais Lula e estão com demorando Então é essa a sensação que eu tinha também. Isso, ele não governou para os homens, para a galera que realmente lutou nele. Exato, então ele tem muita gente nessa brincadeira. Por isso que eu queria ver. Ele tentou manter o estado de bem-estar social, né cara, porque tipo assim, ele tinha a intenção de fazer projeto, mas ele não tinha aquela imagem da embalagem que entrega o, tipo, o Boçocó que fofinho em 2023, tá ligado? E é um engano enorme, cara, o cara, aí já é uma coisa antropológica, o Cru já destacou muito bem para a gente aqui, já nos vídeos passados dele. Da onde que você, cara, vai achar que ser de luz tem gratidão sobre alguma coisa, cara? O Boçocó fez políticas pró ser de luz achando que ser ser de luz e ter gratidão é retribuir voto, cara, vai, mano, é erro crássico isso aí, né, crássico. Tem um monte aí que pegou a Bolsa Missol aí e que votou no Mula, cara. E pegou a Bolsa Missol que ele que botou lá, entendeu? 1.200 conto. E ele vai continuar com essa Bolsa Missol aí, com certeza, isso vai ficar para sempre, vai perdurar para sempre. Porque tirar isso seria um tiro no pé, porque você tirar, né, tirar a comida do cachorro, o cachorro vai querer te morder. Então, então assim, a questão, até isso aí que você falou, eu também tive essa sensação de, cara, quem elegeu o Bolsonaro não foram os mulheres, foram os homens. Pelo menos a sensação que eu tive em 2018 foi essa. agora, eu gostaria de ver os dados de agora para ver realmente se foi, se as mulheres chegaram juntos, né, assim, eu acho que não. Mano, pelo menos no primeiro turno, os dados foram esses. Elas se abstêm menos, votam menos nulo, a foda é que não tem meio que esse senso, né, se elas votam mais ou menos nulo, mas eu acredito que sim, que elas votam menos nulo, porque elas são as que menos justificam, né, e são as que menos se abstêm por qualquer motivo, justifica e tal. Então, assim, dá para a gente presumir, né, não tem como saber quem votou nulo, se foi mais homem ou mulher, porque não tem esse dado, se tivesse, já daria para perceber que as urnas são manipuladas, né, mas o fato é que elas acreditam mais nesse negócio do poder do voto, e sendo mentira ou não, sendo manipulado ou não, o fato é que elas estão mais lá. É isso que está. A criança quer ter autoridade, né? A criança tem um pensamento mágico, né, cara, a democracia é basicamente isso, né, é você, a democracia, que eu digo assim, democracia no seu sentido prático, é basicamente criar uma ilusão de poder, para você achar que você está tendo poder de escolha, quando na verdade você não tem. Então, assim, o que eu, o que eu estava falando é que eu tive essa sensação realmente que os homens tiveram um grande fator para a questão da eleição dele, e no final o cara retribuiu os caras assim, retribuiu os homens assim. Por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem, porque depois eu parei de acompanhar, cara, eu já não estava mais estancando essa parada, mas estão todas as coisas que eu estou falando basicamente dos primeiros meses lá, né, quando ele veio com essa parada da Bolsa Missol aí, o cara chegou e falou para ele assim, pô, e aí Bolsonaro, mas e para o pai solteiro também, vai ter ou não vai ter? Ah, o homem tem que se virar, pô, não sei o que, tipo, mano, você está vendo que não é a questão da criança que é o foco? Que no fascismo de direita, né? Não é criança que é o foco, a Bolsa não é para criança, a Bolsa é para poder ganhar o voto da mulher, entendeu? Por quê? Porque nitidamente, existem pais solteiros, tem pais solteiros, sim, só que é muito menos do que nas mulheres, é tipo uma quantidade muito ínfima, entendeu? Em relação às mulheres solteiras, sacou? Então assim, não é um centro de voto para ele, a questão não é criança, velho, a política não tem virtude, velho, política é só jogo de poder, cara, entendeu? Então assim, os caras que acham que político está ali por causa de um ideal conservador, um ideal de alguma, ideal porra nenhuma, cara, é tudo poder, tudo dinheiro, Mano, cara, não, mas eu estou falando isso porque tem muita gente que está num nível assim, infantil ainda, da parada da política, eu não sou cientista político, mas não preciso ser cientista político para poder enxergar a realidade, velho, eu não preciso disso, eu só estou falando para vocês, cara, mano, enxerga além desse véu, cara, essa questão mágica, sabe, isso é um pensamento infantil, achar, inclusive, é uma projeção de divindade em cima do Estado do que as pessoas colocam, entendeu, ele falou assim, não, o presidente vai me dar, as coisas vão melhorar se o presidente, se o meu líder, não, o presidente, não, o presidente, e cara, porra, não, vai mudar, vai mudar, cara, isso é uma projeção, inclusive, uma projeção mágica de criança que fica esperando o Papai Noel, que fica esperando o Fada do Dente, que fica esperando o Coelhinho da Pásco, aí o cara cresce, aí começa a botar isso, a projeção, a expectativa do Salvador, é, a expectativa do Salvador, de alguma coisa. É, mas isso daí é, é um espectro, tipo assim, é, eu sou a solução e esse é o inimigo, né, quem falava muito isso daí, cara, como projeto de poder através da democracia era o George Orwell, né, cara, e o Kodama, isso que você tá falando da democracia é um negócio que eu já falei no meu vídeo, cara, não tem como defender liberdade, cara, com a tua e da tua propriedade privada sem você ter acesso até aos próprios meios letais, né, cara, que eu falei outro dia, se um cara der uma botinada na porta da tua casa pra tomar as tuas coisas, você vai jogar o título de eleitor na testa do cara e ele vai embora? Não vai, cara, entendeu? Ai, o voto é a arma do cidadão, ué, arma o caralho, que arma, cara? Cara, a Constituição, é, mano, é, é o gado nelore, ful, né, é, mano, é que nem aqueles caras dizem, um animal sem chifre é um animal indefeso, né, então, o braço bochileiro sem voto é o bochileiro indefeso, uuuuh, ô, mano, deixa eu ler aqui os últimos superchats aqui, que tem muitos superchats da galera, muito obrigado a todos, inclusive, o Cinco Cabeças virou novo membro do canal, seja muito bem-vindo à área de membros, meu nobre, já mando uma figurinha da Mari aí pra gente ficar feliz, que ela é linda, Gustavo Silva, do Cinco, muito obrigado pela doação, irmão, ajuda demais o canal, o McLovin, do mais Cinco, olha lá, foto de um céu, McLovin, velho, caraca, esse é o Disco, esse aí, é super bad, cara, super bad, mano, caraca, velho, a foto, é a foto do Subspy, cara, caralho, simplesmente intancável, McLovin, McLovin, caraca, de super bad essa parada, velho, esse aí foi criativo, esses caras são fodas, velho, a melhor parte é a zoeira, e o detector de Modernet, fez até uma pergunta aqui do Mais Cincão também, muito obrigado pela doação, mano, e ele pergunta aqui, na verdade ele comenta, o que acham da mulher do Lula, desconhecida e agora primeira dama do Bostil, só esperando o véio morrer pra arrumar outro, ótima visão de investimento, cara, padrão, women be women, velho, elas vão ser, assim, assim, não tem o que esperar de diferente, é a mesma coisa que você esperar que as pedras não caiam, ou que os pássaros não voem, sei lá, natureza delas, padrão, padrão, redpill, redpill e acabou. É, cara, tem um negócio interessante que o Kodama falou, cara, eu vou só complementar uma coisa, o Kodama tinha comentado que tinha coisas misandras, que realmente aconteceram no governo do Koconaro, que não aconteceu no governo do Lula, anterior, da Dilma, etc, realmente, esse negócio de usar o auxílio pra mãe solteira, desincentivando a família, tá ligado, ou seja, incentivando os seres de luz a virarem chocadeira do Estado. Ou seja, aquilo que seria, ele no caso seria a favor, que seria a família, ele tava na verdade sendo contra, na prática, né? Exatamente. Continua, continua, só fiz um parêntese. Eu acredito que se o Koconaro tivesse ganhado, ano que vem ele já viria com outras coisas, pra tentar ficar ganhando o ser de luz, entendeu? Por exemplo, a gente tem o negócio do Planeta 50 e 50, que já estava rolando com a Damares, tá ligado, cara? Por exemplo, outro plano de controle estatal, que tava vindo nessa embalagem, entre muitas aspas, liberal do Paulo Guedes, isso que quando eu falei liberal, que o Paulo Guedes tinha um plano desenvolvimentista liberal, era uma embalagem, porque na realidade eles só estavam arrumando, continuam aumentando o controle do Estado sobre o indivíduo, só que tava, é que nem eu falei, eles estavam, a diferença da pseudo direita e da esquerda, é que os dois estão botando no teu toba, só que um vai com KY, o outro vai sem, entendeu? Em 2023, 2024, o Roberto Campos Filho, que é o cara lá do Banco Central, já tá, já engatou o início do Real Digital, agora, nesse mês, dia 20 de outubro, cara, a intenção dos caras já era pra tá acelerando, cara, a parar de produzir as cédulas físicas, e deixar só esse Real Digital correndo, cara, ou seja, por detrás dos planos, tudo isso de, ah, liberdade econômica, menos Estado, menos Brasília, mais Brasil, cara, é, é pau no, é pau no nosso, cara, entendeu? É só uma, o teatrinho bem bonitinho, cara, porque os caras, tá aumentando, aumentando o poder do Estado, e o maiorito do pessoal não tava vendo, o Kodama disse, ah, eu, eu como empreendedor, não vi mudanças pro mercado, pro empreendedor, realmente, é a única coisa que o bicho fez, que ele usou pra falar em campanha, agora, em vez de levar, levar seis meses pra abrir uma empresa, leva 24 horas, só que, tipo assim, em teoria, ele acabou também favorecendo empresas médias e grandes, cara, ele não realmente não olhou realmente o indivíduo em si, ele só, tipo, ele só, tipo, deu bala juquinha na boca da criançada, a criançada falou, tá docinha, continua, tá ligado? Seis meses, cara, não demora nem seis meses, velho, é rapidinho até aqui, pelo menos no Rio, é rapidinho pra tu abrir uma limitada, um papo de um mês tu faz, entendeu? O negócio não é você começar logo a empresa, né, porque, porra, ah, eu vou levar seis meses pra começar uma empresa, ainda que fosse isso, isso não influencia absolutamente nada, porque, na verdade, só ajuda eles, no caso, porque o cara, num impulso emocional, o cara vai lá e abre uma empresa, se fode logo de cara, entendeu? Isso assim, de vida toda, que acontece pra caramba, né, aqui eu quero difamar, porra, aqui, os caras, tá falando, a galera que tá lá, e você vai lá do povo, o João Marcos, o que é isso, o que é isso, o João Marcos, lá certo, o que é todo governo, ele quer mamar no Estado, tá certo, tem que dar um pouquinho. Aqui, cara, o que eu vejo aqui, toda hora, toda hora eu vejo aqui, fechando e abrindo negócio, fechando e abrindo negócio, cara, e o negócio que abre aqui, na rua, assim, é tipo, o cara vendendo óleo de carro, mano, é óbvio que essa porra não vai dar certo, tá ligado? É óbvio, entendeu? Então, assim, acaba que você incentivar, abrir, abrir empresa, na verdade, você tá, não tá ajudando o cara, o cara na emoção, o que ajudaria bastante, é você abrir uma consciência empresarial, na vida das pessoas, através de ensino fundamental, ensino médio, isso ajudaria pra caralho, não abrir uma empresa de um mês, de seis meses pra um mês, ou de um mês pra um dia, é você chegar e começar a ensinar os moleques, desde o fundamental, só que, porra, como é que você vai fazer isso, se no Brasil, você só tem quatro anos, pra resolver um porrolhão de coisa errada, entendeu? Não tem como, cara, tem que ter um projeto, tem que ter uma forma de você deixar isso a longo prazo, de qualquer forma, entendeu? Alguém se responsabilizar a longo prazo nisso, entendeu? E não tem como. Essa que é a grande fala da democracia, Kodama, o cara não governa a longo prazo, ele governa nos primeiros anos, pra tentar fazer algo, e nos últimos dois anos, ele governa pra tentar se reeleger de novo, E outra coisa, e eles empurram isso pra próxima eleição também, tem muita coisa que o cara fala, não vou resolver isso agora não, vou resolver isso só se eu for reeleito, daqui a quatro anos, entendeu? Tem muita coisa nisso, então não tem como você, enquanto você tratar o país dessa forma, entendeu? Sem pensar a longo prazo, como é que em quatro anos o cara vai resolver? Não vai, o que a coisa deveria acontecer, é você ter uma forma de botar isso a longo prazo, tem pessoas que já trouxeram até, uma espécie de, sei lá, talvez uma ideia, alguma coisa assim, que foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que escreveu até um livro, dando essa ideia, de como é que você poderia implementar o Parto Poder, pra poder dar essa parte do Brasil, de longo prazo, que não tem, sacou? Então como é que, porra, você vai falar, ah, é, porra, como é que a gente vai consertar o Brasil, a gente vai virar a pirâmide, não, porque hoje em dia é concentrado, todos os investimentos nas faculdades, mas não é concentrado na educação de base, então a gente tem que inverter a pirâmide, é muito lindo falar isso, cara, é muito lindo, mas você jamais vai fazer essa porra, porque você só tem quatro anos pra fazer isso, você não vai conseguir fazer essa merda, entendeu? Eu concordo, sabe qual é o objetivo de todo presidente? É eles fazerem uma grande obra, pra poder ficar marcado o governo dele com aquilo, então, por exemplo, Itamar Franco fez uma grande obra, que foi a implementação do plano real, a Dilma veio com o pré-sal, cada governo ali quer só botar uma grande coisa, pra poder ficar marcado e dizer, eu fiz isso aqui, entendeu? Agora, de resto, a longo prazo, o nego tá pouco se fudendo, cara, o Brasil não vai funfar desse jeito, cara, se não pensar a longo prazo. É o grande projeto, é colocar uma grande estátua no meio da sala, que todo mundo aponte, olha lá, foi ele que fez, tá ligado? Por essa questão da democracia ser falha, justamente por causa desse negócio de revezamento de poder, e o voto universal, que pra mim foi uma granada, uma granada que estourou na mão do pessoal aí, eu tenho um pensamento parecido com o oficial, tá ligado? Eu tenho uma visão, que é assim, o ideal seria a ausência de Estado, mas a gente não pode acreditar que os seres humanos vão ter a alma 100% pura e santa pra se autogovernar. Então, tipo, uma transição de um governo pró mais libertário, que fosse se encaminhando já pra uma questão de autarquia dos indivíduos, seria ideal. Só que eu penso assim, cara, democracia é o pior caminho que você vai poder escolher, cara. Então, tipo assim, eu tenho aquela visão que se a gente não tivesse saído do sistema mais liberal e monárquico, a gente não estaria, cara, a gente tá patinando há mais de um século, entendeu, cara? Coisas que saiu agora, aqui nessa transposição do São Francisco, cara, já tava lá nos planos do Dom Pedro II, cara, isso daí é uma das coisas que, é vergonhoso isso, mano. E é nessas coisas que, muitas vezes, os caras não percebem que democracia é um negócio que é um enorme atraso, tá ligado? Mas enfim, cara, como diz o Tranks, essa memória de tucunaré que o pessoal tem, cara, é que é o foda, memória de tucunaré, ótimo. Tucunaré, era baiacu, velho, mas agora tucunaré é o foda. Mas deixa de estar, o Animagos aqui, mandou 10,90, muito obrigado pela doação, ajuda demais o canal, então, muito obrigado mesmo. E ele faz aquela velha pergunta, né, toda vez que o Kodama tá na live, pergunta, você tem contato com o Hakun Kodama? Daquela alemã? Tem o contato? A gente tem, mas ele não está disponível para a presença na machosfera. Talvez ele venha a aparecer, talvez, mais cedo do que vocês imaginam, talvez não, tá? Então, isso aí é a escolha dele. Contato até a gente tem, mas... É, é tipo, eu tenho contato dele, mas, cara, sei lá, né, eu não sei que contato seria, de repente, se ele falar assim, ó, se você tem contato, você tem contato com o Hakun, do tipo assim, Kodama, você conversa com ele e tal? Sim, na medida do possível, assim, tipo, não é tanto assim, mas a gente conversa. Mas, ah, você tem contato no sentido de eu ter uma forma de entrar em contato com ele? Sim, tem, é, eu tenho, mas, o, se for a questão de, tipo assim, ah, vamos trazer o Hakun e tal, cara, o Hakun, ele tá no caminho dele, velho, ele já fez o que tinha que fazer. Talvez ele apareça, né, talvez mais cedo do que vocês imaginam, talvez não, então, fica incógnita. Mas a presença do Hakun aqui seria interessante hoje, né, na live Ronkipil, porque a gente tem uma provável, alta tendência de o governo Ninefingers começar com as políticas trans-pil, né, cara? Cotinha de 50 e 50 pra, é, cotinha LGBT, QYXZ, entendeu? Talvez, cara, se isso começar a acontecer, a real Ronkipil mais punk, que é a trans-pil, tá ligado? O cara dá uma de trans-lésbico, trocar nome no cartório, talvez essas coisas comecem mais cedo do que eu pensava, ser uma necessidade pra sobreviver no mercado de trabalho, cara, do que eu tava pensando, tá ligado? Exatamente. Deixa eu só ler os últimos superchats aqui, o Gustavo Silva, ele doou 5 reais, muito obrigado pela doação, e comenta aqui, aquela coisa que a gente falou, né, que o próprio Iani falou, é como o Trunk sempre fala, o brasileiro tem memória de Baiacu, infelizmente, essa é a realidade do Bostil, exatamente, velho, o brasileiro, ele é aquela coisa, né, QY de dois dígitos, ele só pensa, a gente só consegue lembrar, sendo que aconteceu o ano passado, ou retrasado no máximo, e acabou, o resto é história, né, e vamos, vamos entrar já em outro assunto aqui, mas antes, antes, eu, eu vou até fazer a introdução aqui, o engraçado, né, que foi bem na hora do Gongo, o Ani Magos, ele até falou sobre a presença do Hakun aqui, se poderia estar em contato e tal, e o seguinte, velho, eu disse que ele poderia chegar aqui, né, a qualquer momento, e veja só, aqui está ele, fala Hakuna, saudações, alô, ele tá, é Boomer, velho, ele tá vendo aí o fone dele, não tá conseguindo fazer, é, é que o Hakun deve usar aquele PC, a galera só vai acreditar que é ele, quando ele falar, mano, quando eu ouvi a voz, se liga, olê, 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 olá, você é gado, um gado pra caralho, olá, olá, a galera só ia acreditar, se eu visse a voz dele, tá aí, mano, a gente conseguiu renascer o Hakun, cara, agora eu vou mudar meu nome de Coruja pra Fênix, eu tô trazendo da vida os mortos, e aí, Hakun, preparado pra comer picanha? Uuuh, que delícia, delícia, o chat tá indo, o chat tá indo, a loucura, aqui, tava explodindo aqui, os fogos aqui na favela, cara, porra, a galera tá fazendo churrascão aqui, o Rio de Janeiro é favela, o Rio de Janeiro é composto de, de, 30, 50% de florestas, o que resta, é favela, essa que é o Rio de Janeiro, ó, a galera não tá acreditando ainda, velho, deixa o Hakun falar mais aí, pra ouvirem a voz dele, fazer a memória, não, era pra mulherada tá mega feliz, velho, e tá, e tá, não, não, não era pra tá mega feliz, cara, com o Bolsonaro, o Bolsonaro fez tudo o que elas queriam, cara, pois é, cara, ah, pois é, mas é que nem a gente falou, cara, da onde o senhor de luz tem gratidão, cara, o senhor de luz tem gratidão, é o que eu falei, tá vendo aí, eu tô falando, velho, a minha palavra é a mesma do Hakun, eu tô fazendo até puxada de sardinha aqui, eu falei a questão do VSM, então, o VSM do, 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 do bolso é baixo, velho, o VSM do Bolsonaro é baixo, é, porra, é porque ele bate, porra, o cara é sub-five, maluco, não é, porra, o presidente do Brasil é sub-five, maluco, você que é, você que é o cara da, da, da terapia, das emoções, sabe muito bem, o meu argumento foi perfeito em relação a isso, é o seguinte, é, o que que a mulher, ela observa no Estado, ela quer um pai, então, quando ela vê o líder de Estado, o maior líder de Estado, que é o presidente, e ela vê o arquétipo de pai, ela vai diferenciar entre o pai permissivo, que é o lulo progressista, e o pai, que é o, o mandão, né, aquele pai mais militar, mais, é, severo, isso, mais severo, esse é o bolso, o lulo é o pai progressista, então, mesmo que o pai, é mais severo, ele tenha mais dinheiro, ele, né, dê mais recursos, ele seja mais, mais cuidadoso, o pai permissivo, que é o lula, mesmo dando menos recursos, ele acalenta mais a mente feminina, né, mano, então, no fim das contas, é tudo VSM, velho. Se mulher não votasse, ia ser mais legal, porque daí ia ser simplesmente pai ausente, né, não ia ter pai permissivo, nem pai mandão, é pai ausente, pronto, não tem pai, não tem pai, não tem voz, acabou, a gente estava falando aqui agora há pouco, da questão mesmo do sufragio, né, universal, sobre a questão de, de, de voto, né, cara, a questão, a questão, cara, simplesmente é o seguinte, veja bem, quando eu lancei aquela questão do voto censitário, você não vai contra a questão do voto feminino, porque, de certa forma, o voto feminino, ele acaba entrando dentro disso daí, veja bem, se você bota a questão dos responsáveis, é, ganharem autoridade, e dos irresponsáveis perderem essa autoridade, automaticamente, pelo menos uns 95% das mulheres, vai sair dessa, dessa conta, entendeu, então você acaba de uma certa forma, é, de tabela, você pegando essa questão do voto feminino também, quando você coloca esse voto censitário, baseado em responsabilidade e autoridade, que, inclusive, no livro do Hakun, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, e daí você tem que nivelar elas pelo mérito técnico, tecnocrático, tipo, se não tem capacidade, não vai exercer, entendeu, a capacidade intelectual, entendeu, é isso que você falou, eu concordo com você, cara. Pô, veja bem, teve até um vídeo do Hakun antigo, que ele falou, assim, de tipo, das mulheres que, que recebem herança, das mulheres que, das mulheres que, de certa forma, por alguma situação da vida, elas conseguem chegar ao topo das classes, né, e tudo mais, ainda assim, essas mulheres, elas representam muito pouco em relação à maioria das mulheres, né, a maioria das mulheres, elas estão competindo pelo alfa de círculos menores, círculos lá de baixo, entendeu, elas não estão nas camadas superiores, elas estão competindo pelo alfa lá de baixo, é, é o cara que tem um bigode fino, que bota navalha aqui na, 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 na sobrancelha, corte na régua, entendeu, o Cleen e Juliette, essas coisas, esse cara é o alfa ali do, daquele grupo ali, tem o alfa do outro grupo, tem vários alfas de vários grupos, né, então as mulheres estão competindo mais no nível de base, é, elas, elas não competem com nível alto aqui, cara, elas não são, elas não são essas, tipo, como é que é o nome daquela mulher do, do Rodrigo Wilbert, é, alguma coisa ali, de Juliana Lima, não, Fernanda Lima, Fernanda Lima, não é Fernanda Lima, cara, a maioria das mulheres não é Fernanda Lima, que estão competindo ali no, no nível alto, elas estão no nível baixo, sacou, então, porra, da mesma forma, elas não estão, elas não estão, é, no nível de competição ainda, por mais que, elas tenham adentrado o mercado, o mercado que elas estão adentrando, elas estão tirando as oportunidades, de, de, homens que estão, despreparados, estão lutando no nível igual com elas, essa, uma coisa interessante, que eu ia falar, é exatamente isso, cara, existem, existem empregos que os homens hoje estão almejando, que são empregos que eles vão competir de igual em igual para a mulher, porque são empregos que elas conseguem fazer, se elas conseguem fazer, cara, automaticamente o que você está fazendo é uma coisa muito fácil, então você não está, e vai entrar essa porra aí de cota, de LGTB aí também, cara, e o cara vai ter que, se dar uma de João Sem Braço aí, nessa, nessa transpio aí, que eu falei para ti, porra, tu quer, olha só, tu quer entrar no mercado de trabalho sendo vendedor, cara, sendo Inside Sales, por exemplo, tu quer entrar no mercado, cara, tu vai competir com mulher, porque no Inside Sales, as mulheres, elas ganham pra caraca nisso, ô Fox, tu viu aquele post do Twitter lá, das concumbinas corporativas lá, que eu compartilhei, faz uns dias já, post no Twitter? Não, no, no grupo, pô, que até o pensador comentou, caraca, o pensador, o pensador comentou, não vi não, cara, eu acho que eu perdi, qual foi esse post? É que assim, tem aqueles vídeos do, do It Saganda, que, que ele faz aqueles vídeos mostrando as gurias que trabalham no LinkedIn, ou trabalham no Facebook, e tudo mais aí, o trabalho da mulher, não é a questão assim, ah, o trabalho que tu tá fazendo, se tu tá competindo com mulher, é muito fácil, não é fácil, cara, é tipo, é jardim de infância pra mulher, ou assim, tipo, a mulher chega no escritório umas nove, nove e meia, aí tipo, tem um cafezinho da manhã da empresa, aí tipo, antes de começar a trabalhar, sei lá, elas vão saudar o sol, entendeu? Aí elas vão pra um outro lanche, aí elas tem uma reuniãozinha de meia hora, ou uma hora no Zoom, aí depois tem mais um intervalinho, pra fazerem dança, ou cantar MPB, alguma merda assim. E antes do happy hour, tem o... Aí depois tem mais um lanche. E elas apresentam os dildos delas, né mano, que é a... a coisa que é, o esquema lá dos Cavaleiros do Dia, cada dildo da semana, é um dildo diferente, colorido, e elas apresentam umas pras outras lá. Aí dá quatro horas da tarde, elas vão se reunir com o pessoal pra jogar ping pong, ou pra ir passear de pônei, entendeu? Aí dá cinco horas da tarde, eles se organizam pra fazer, sei lá, um lanche vegetariano na casa de outra pessoa, e depois ir pra um barzinho. Aí no final do vídeo, elas falam, não, agora depois de um dia tão pesado, tão puxado, a gente vai relaxar. Caralho, agora que eu tô lembrando, é um vídeo, né? Ai, real, é um vídeo de TikTok, uma porra assim, né? Eu tô lembrando dessa mina, ela faz tipo um daily vlog, não é isso? É. Ah, tô lembrando, agora vi sim, vi sim, cara, vi sim, vi sim, a mulher, ela vai, cara, ela acompanha o meu dia de trabalho, mano, aí os caras querem entrar no mesmo ambiente que essas mulheres, entendeu? Aí é óbvio que os caras vão se fuder, meu irmão, porque as mulheres, elas vão ser muito mais almejadas nesses tipos de trabalho do que homens, entendeu? Tipo, mano, tem trabalho que os caras já pensam em mulher. Quando eu tinha, quando eu tinha uma agência de marketing, eu tinha parceria com algumas empresas. Cara, tinha uma empresa que era do sul, mano, só tinha mulher, e mulher top, assim, entendeu? Pra poder realmente entrar na cabeça dos caras, de, que era uma empresa que vendia coisas, Então tinha muito inside sales lá, era uma empresa de startup, que era, não era startup não, uma empresa size, né, que é, empresas que vendem softwares, que são softwares de pagamento recorrente, pra empresas, B2B. Então, porra, cara, botava as mulheres top, assim, lá do, do Rio Grande do Sul, sei lá, Rio Grande do Sul, sei lá, de qualquer negócio lá do Sul, botava as mulheres top. Cara, mano, esses, eles botavam as mulheres, porque sabe que essas mulheres, elas entram na cabeça, dos caras que são donos de empresas, entendeu? É um monte de, concubina corporativa, pra fingir que trabalha, exato, velho, é concubina, e conquistar os babão. Caralho, é, caralho, velho, mano, vocês tão, mano, agora, já temos mais um termo, né, cara, concubina corporativa. Concubina corporativa. O pensador, ele até comentou assim, é que nem, elas são praticamente as prostitutas do templo, da época da antiguidade, sabe? Elas tão lá pra fazer, a coisa girar, né? Mas assim, a questão é, voltando à questão do planeta 50-50, mano, os caras, eles tão saindo das faculdades, primeiro, já começam a fazer faculdade que elas, concorrendo com elas, faculdade que elas estão fazendo. E aí, depois eles entram nos mercados que elas estão, que elas conseguem executar. Se eles entram, por exemplo, no mercado que a maioria delas não consegue executar, aí, ok, mas, só que a maioria consegue executar certas coisas. porque tem uma porrada de faculdade que é pra isso, é pra colocar pessoas abaixo da linha da mediocridade pra poder subir no mercado. Você vai ver uma porrada de faculdades que serve só pra isso. Então, não são faculdades que preparam a pessoa pra ser realmente um profissional, são faculdades que estão falando, que estão te dando, assim, um aval, praticamente um ritual de transição, pra você poder entrar em empresas que vão exigir a porra do cano. Se você estiver almejando esse tipo de trabalho, meu querido, você está ferrado. O Planeta 50 vai vir lambendo teu lombo, cara. A vagabundagem está louca pra virar programador, né, mano? Os caras estão loucos pra trabalhar em escritório. Não, esse câncer aí já está rolando já há pelo menos uns cinco anos. Está bem saturada essa área já, pô. Deixa eu falar um negócio. Já está saturada há um tempão, só que daí depois começaram com esses negócios de ter que colocar mais mulher no emprego, entendeu? Tem que colocar mais mulher nos escritórios e tal, e tu vê os lugares, é tudo uns caras gordos, meio sojados, e as gurias também de cabelo colorido, tipo, cara, pô, está feio o negócio. Isso daí que vocês estão falando, o Kodama falou, o Hakun deu esse exemplo das concubinas aí, cara, cara, isso daí vai vir muito mais forte agora, por exemplo, porque já era meio previsível que o Nine ganharia, justamente por causa desses seres de luz, que nunca tem gratidão, menos que o Boso Kahn, que tentou fazer um monte de política pró-ser de luz e deu com os burros na água, a questão, tipo assim, isso que você falou dessa rotina aí, o Hakun, na empresa que eu presto serviço, eu vejo isso daí, cara, ser de luz chegando às sete para trabalhar, cafezinho de 40 minutos, depois elas ficam em torno de duas horas e meia, três horas lançando a planilha de Excel, que o chimpanzé faz, tá ligado? Aí depois vai lá, tira mais uns 15 minutos, vai almoçar, volta, pega o carrinho, vai fazer aquele famoso, famoso supervisionar, tipo assim, que está só fazendo checklist de uma listinha lá, e acabou a rotina delas, cara, e tipo, tudo isso aí, toda essa parada aí, tem tudo cota, cara, o sistema ESG, para quem não sabe, ele empurra isso aí, a força nas empresas, então tipo, eles criam cargos, meio que cargo inútil, só para ele ter uma porcentagem de ser de luz dentro da empresa, tá ligado? Para eles pagarem menos juros de empréstimo, para esses bancos internacionais, que empurra essa política, entendeu, cara? Então tipo, esses tipos de emprego, desse naip escritório, administrativo, essas faculdades super, tem muita gente concentrada, tipo, que nem um dos amos que o Kodama conhece, a psicologia, tem bastante ser de luz enfiado dentro desse negócio, cara, isso daí vai ficar saturado, e tem muito sojado, realmente que você falou, e esses pokémons de cabelo colorido aí, e tipo, eu fiz um vídeo falando sobre subemprego, só vai aumentar, né, a plantinha da Damares foi plantada, né, a mulher que transformou o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, o que ela mais fez foi aprovar a lei, e auxílio e tudo mais, para fazer aumentar ainda mais a quantidade de MSOL e divorciada. Caralho, e a taxa de natalidade descendo a rampa abaixo, né? Não, está descendo e o que está nascendo é merda. Isso, velho, porque quem, olha só, além de estar nascendo, ela é merda. Quem está se reproduzindo, mais se reproduz, são os irresponsáveis na sociedade. Os responsáveis da sociedade, os que produzem, eles não se reproduzem tanto assim. Já os irresponsáveis se reproduzem, ah, torto e a direita. Cara, não vai ter como ficar sustentando isso não. Eu vi um, eu não sei se essa parada é real, mas eu vi um print, que mandaram lá no Twitter, de que a galera que está recebendo auxílio Brasil já superou a galera que tem carteira assinada no CLT. Tipo no Nordeste, né? Não é nem o negócio de ser só merda de ralé, cara, porque assim, é que nem aquele negócio da Colômbia, não era a Colômbia que apareceu há uns anos atrás, 80% dos pirralhos que estavam nascendo, estavam tudo nascendo sem pai. Então é esse nível de merda aqui. Tipo, da onde que surge o sojado? Sojado, família de estrutura aí. Exatamente. Também surgiu dessa porra aí. E aí o cara... Eu fico vicioso, né, velho? Porque o sojado, ele também vai ser um pai de bosta. E aí fudeu, porque quando é aquele negócio, quando um pai deixa de fazer a educação de um filho, o negócio vai virando uma bola de merda descendo a ladeira e vira um ciclo vicioso. É geração merda, através de geração merda, fudeu. Geração merda. Tem um ditado que fala assim, para você doutrinar o homem, você tem que doutrinar a criança. E você faz essa fábrica, de chocadeira do Estado, que são essas emissol, dando prêmio em dinheiro para fazer boneco, tá ligado? Aí essa molecada sem pai cresce desestruturada, com viés de esquerda, e enxergando o Estado como fosse o próprio pai, igual as emissols enxergam. Ou seja, basicamente, além de estar gerando um pessoal meio esfarelado mentalmente, que não entende o mínimo nem de economia, nem de como funcionam as coisas que são eficientes de verdade, cara, você coloca os caras no polo feminino. A gente tem os caras com psicologia de polo feminino também, cara. É um monte de cara que tu vê assim, da mesma forma que tem aquela bosta das gurias que tem problema de relacionamento com o pai, que agora é praticamente maioria, né, graças a esse meio divórcio lá da década de 70, aí a gente tem o contraparte. A contraparte é um monte de homem que tem psicologia de mulher. Exatamente. Exato. Isso aí é o ginofascismo, velho. O ginofascismo ele entra na cabeça das pessoas também porque ele é cultural, velho. É aquela série de vídeos que eu tinha feito no primeiro canal, né? A feminilização sociocultural, então, o grande ginocentrismo de nossa era, do TFM, se não me engano é do TFM, né? Eu não lembro agora. Mas é basicamente isso, porra. É como se a sociedade ela fosse realmente um organismo pensante, uma colmeia, e a gente só tem duas opções de quem vai controlar a sociedade culturalmente, o homem ou a mulher. Por conta de morfismo sexual, é muita indiferença. Não tem essa porra de igualdade. E daí, aquele negócio das concumbinas, pra tu ver como os caras estão atrasados, né? Ainda tem criatura que fala assim, não, mas a mulher vai encalhar e não vai conseguir casar e tudo mais. Cara, meu filho, quem diz que elas querem casar, velho? Tipo, olha esse negócio aí das concumbinas corporativas. Tu acha que uma concumbina corporativa quer casar, velho? No máximo, ela vai engravidar uma vez na vida só pra saber como é que é a sensação, entendeu? E acabou. E capaz de nem casar. É, e capaz de nem casar, entendeu? No máximo, E se não gostar, ela interrompe a gestação, né, mano? É, exato. Vai arranjar algum aleatório do Instagram ali, tipo, talvez namorar com o cara, talvez não, e capaz de ainda engravidar e querer ficar cuidando da criança sozinha, independente de receber pensão ou não, entendeu? Porque numa dessas, ela vai receber auxílio do governo, auxílio da empresa, a gente sabe como é que é o negócio da agenda 50-50. As empresas, elas estão todas estatizadas, velho. É tipo, é como se fosse isso. Eu até falava, cara, essa linguagem de gênero aqui, mas eu falava isso no meu Twitter anterior, bem antigamente. Falei, cara, quem vai começar a promover essas porras, primeiramente, são as empresas privadas. A última coisa vai ser as empresas estatais. Não começa pelo governo essa parada. Isso é um movimento, cara, que é acima disso. Entendeu? A gente tá falando de uma coisa que é muito mais acima de... É supranacional, né, Codomé? É supranacional. É além. O bagulho é lá de fora que vem pra cá. São aquelas duas pauladas, né? O pessoal costuma falar assim, a tal área de atuação tá bombando. Meu caro, toda hora que alguém fala que tal área tá bombando... É porque ela já tá saturada. Ela já bombou, ela já saturou, e agora querem que mais gente vá pra essa área pra que eles possam reduzir salário. Mulher termômetro de flop, né? É, e daí depois quando vem com esse negócio não, mas tem que colocar mais mulher, é porque os caras também automaticamente sabem que mulher é mais consumista. Então, pro empresariado, pra eles, né, eles, entre aspas, né, o que que é melhor? É ter um monte de dinheiro indo pra homem ou ter um monte de dinheiro indo pra mulher? Exatamente. Isso é verdade. E quando coloca a mulher também nesse mercado, o que que acontece? Aumenta a oferta dentro do mercado. Isso faz com que os salários fiquem muito mais baixos do esperado. Tem essa questão. Então, assim, mano, já estão querendo meter essa parada de mulher dentro do... Quando já falaram, ah, vamos botar mais mulher dentro da programação, mulher programadora, não sei o quê, meu amigo, você já... Mano, não escolha áreas que... Eu falei isso pro Yane, o Yane fez vídeo até sobre isso. A gente conversou lá no servidor, falei, cara, quando você... Você tem que escolher áreas que as pessoas não conhecem tão bem assim. Áreas que estão ali, que estão uma necessidade, principalmente na área sanitária, área de saúde, coisas desse tipo. Infraestrutura elétrica principalmente também. É, cara, tem muita área, cara, dentro disso daí que você pode trabalhar com projetos, trabalhar com coisas, pensar em não ficar trabalhando por serviço, assim, ah, eu vou resolver isso daqui. Não, mano, pensa numa coisa de projeto, pensa em como você pode aumentar teu ticket, como é que você pode fazer com que teu trabalho seja recorrente, como é que você pode criar soluções pra você, pra que teu trabalho, você sempre tenha dinheiro entrando pra você. Cara, ah, mas eu não sei, no meu trabalho... Mano, é simplesmente porque você ainda não encontrou a solução. No momento que você começar a focar pra encontrar essa solução, você vai encontrar, velho. A mesma coisa aconteceu... Eu não tô falando isso tirando da minha bunda, velho. Porra, eu falo as coisas pra vocês porque eu já passei, mano, que eu já tenho mais... Eu já tô chegando na casa dos 40 aí, porra. Já passei por uma porrada de coisa na minha vida. E as coisas que eu passei na minha vida eu trago como experiência pra vocês aqui. Então, porra, sempre que você for pensar em alguma coisa, você não vai pensar ah, eu vou ficar trabalhando por serviço aqui, serviço ali. Cara, isso... Ou seja, tu não vai parar nunca de trabalhar, tu não vai conseguir aumentar teu poder econômico, teu poder financeiro, tu não vai conseguir alcançar a IEF desse jeito. Então, você não pode trabalhar por serviço, Você tem que pensar em coisas que possam te trazer. Não em coisas que... Não só em coisas que possam te trazer, mas também se você estiver dentro de um trabalho que você tá trabalhando por serviço, sim, você começa a pensar em coisas que vão... Pensar em soluções que vão fazer com que você tenha uma venda... Trabalhos recorrentes, pra que você consiga aumentar o teu ticket. Como é que você pode aumentar o teu ticket, né? Como é que você pode aumentar a tua média de entrada de receita? Como é que você pode fazer isso? Você tem que buscar soluções pra isso, cara. Focar nisso, porque quando você foca nisso, por mais que você não saiba, de certa forma, a tua mente vai, em algum momento, cara, pescar alguma coisa em algum lugar. Alguma oportunidade, alguma coisa assim, mas pra isso, você tem que estar focado nisso. Você tem que botar isso na tua cabeça. Cara, preciso encontrar um jeito de resolver meu ticket. Preciso encontrar um jeito de ter mais recorrência no meu trabalho. Preciso aumentar, pensar em um jeito de, no trabalho que eu faço, eu consigo uma receita maior. Se você tá no mercado de trabalho, se você é empregado, aí eu não posso fazer muito por você. Porque aí depende de fatores externos que você não tem como medir. Agora, se você trabalha como autônomo e tudo mais, é isso que você tem que fazer, cara. Tem que botar a mão na massa pra poder resolver coisas pra você. Você não pode ficar dependendo de esperar a maré acontecer, não, meu irmão. Você tem que antecipar teus movimentos. É, o caminho das pedras a gente já deu, né, mano? O foda é que os caras realmente ficam criando especílios fora dos que já tem, dos obstáculos que já tem. Eu vi hoje aqui os caras zoando no Twitter, falando, ah, os caras são malucos, fica falando que serviço de ar-condicionado o cara tira 10, 12 mil. Mano, e se o cara tirar, velho? E se o cara tira, velho? E sabe por que que ele tira? Ela falou assim, ah, tava zoando porque uma mulher tava conseguindo serviço, ela trabalhava como empregada doméstica e aí ela ganhava 3, 4 mil reais. Do nada, ela começou a pensar, porra, vou começar a pensar em aumentar minha receita. Como é que eu posso aumentar minha receita se eu só sou uma pessoa? Como é que eu posso aumentar minha receita se eu sou uma pessoa? Vamos supor, eu sou um empregado doméstico, né? Kodama aqui trabalhando, limpando casas, certo? Eu tô lá cobrando, sei lá, meus 200 reais, vamos supor, 200 reais tantas horas, certo? Eu tenho dois caminhos, ou eu aumento o meu preço, o VSM, das coisas, pra poder a galera pagar mais, mas tem que ter uma justificativa do que tá, por que que tá pagando mais, né? Então você tem que oferecer isso, essa justificativa, olha, pago mais, porque você tá pagando mais por mim, por causa disso, 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 olha o que eu faço aqui, não é só chegar e fazer e destruir, tem muita empregada doméstica que chega e destrói a casa do cara, o que que essa mulher fez? Essa mulher percebeu que existia uma demanda no mercado de que ela não poderia suprir, porque ela é uma pessoa só, então ela falou, cara, como é que eu posso replicar isso? Ela começou a ensinar outras mulheres a fazer, a ser empregada com o mesmo nível de qualidade dela e aí ela montou uma empresa que ela oferece empregadas domésticas pra pessoas que estão precisando, a pessoa vai lá nela, ela não consegue suprir essa necessidade, então ela oferece uma empregada doméstica ali que tá dentro da empresa dela, ou seja, a mulher multiplicou em 10 vezes o patrimônio dela, a receita dela, quer dizer. O que você tá falando é uma coisa que o pessoal, o indivíduo micro que não tem muito conhecimento de mercado, ele não percebe se você tá falando mais querendo ou não, o setor de serviços, ele tá sustentando o PIB aqui do Bostil, ele tá superando até mesmo o PIB agrícola, mano. Sempre, o setor de serviços sempre foi um setor absurdamente com uma demanda muito alta, só que é um setor com uma demanda alta, mas com profissionais pouco qualificados. Eu, cara, eu preciso de uma pessoa pra poder arrumar aqui minha casa, não consigo, porque eu não vou confiar em quem pra meter dentro da minha casa. Entendeu? Eu vou confiar em quem. Aí eu vou procurar em quem? Numa empresa, vou procurar uma empresa, uma pessoa que possa se responsabilizar, porque se der merda aqui, essa empresa tem que se responsabilizar por isso. Então eu tenho que procurar uma empresa. Ou seja, quem tem essa visão, vamos supor que essa mulher aí que eu dei a ideia, que eu passei aqui a ideia dela, quem tem essa visão vai procurar a empresa de quem? Dessa mulher. Entendeu? Então, porra, aí eu penso, cara, tem gente que tá pensando em formas de... Agora, é toda empregada doméstica que tem essa ideia? Não, quem teve foi aquela mulher porque ela tem uma visão empresarial, porque ela tem uma visão de empreendedorismo. E a juventude? Pode falar. E o que eu ia dizer é que, porra, então é totalmente possível, cara, você sair de um empregado doméstico, empregada doméstica, e você começar a fazer 12 mil, 20 mil por mês. é completamente possível. Se você não sabe como fazer, você não fica debochando das pessoas que sabem, porra. Você só não sabe fazer, deixa de ser uma pessoa orgulhosa, deixa de ser sobendo, cara. Ô, Cotana, eu acho que o Racun, acho que falou disso uma vez, me corrija aí, Racun, se eu estiver viajando, mas, cara, existe, é uma coisa que tá muito intrínseca, até hoje, que é essa mentalidade boomer, cara. Tipo assim, a questão é você fazer uma faculdade, arrumar um emprego e ficar encostado naquela renda que aquele emprego vai te gerar. Aquele pensamento lá da época do Sarney, cara, entendeu? Naquela época que a gente tinha inflação de 5 mil por cento ao ano e o pessoal gostava de viver de renda de poupança, tá ligado? Aquele pensamento desse jeito. Aí o cara vê esse negócio de empreender como se fosse um negócio ridículo que só fosse pra mentes extraordinariamente de QI de três dígitos, tá ligado? Sendo que não é bem assim, cara, entendeu? E aí o pessoal às vezes vem no meu canal, vem no canal do Coruja ou no teu, eles querem uma receita de bolo, cara, o que eu tenho que fazer pra conseguir fazer tal coisa? Aí quando a gente mostra alguma coisa a respeito de andar com a própria perna, o pessoal reage dessa forma aí que você falou, cara, entendeu? Aí a gente vê o quê? A gente vê taxa de natalidade indo pro buraco, pirâmide do INSS, eu acho que não vai levar um ou dois anos pra trincar, agora com esse monte de estado de bem social mais inflado pra mãe solteira, tá ligado? E o, cara, se o cara não aprender a, que nem eu falei isso no vídeo meu, tá? Foi lá no vídeo de, acho que foi a série Ações como Previdência e Ações Cripto lá que eu falei também. Cara, não importa geralmente o tanto que você ganha, é o que você sabe fazer com o seu dinheiro, é o que você faz com o dinheiro que muda o seu patamar futuro. Tem cara que ganha 15, 20 mil por mês, cara, o cara já tá ganhando isso daí faz 5, 6 anos, o cara não tem porra nenhuma, entendeu? E tem pessoas que não sabem investir o dinheiro e já tem um patrimônio, entendeu? Exatamente, cara. O Racoon hibernou, porra. O Racoon foi fazer um hot dog lá, acho que daqui a pouco ele volta. Vou aproveitar e ler aqui alguns dos superchats então, porque caralho, meu irmão, a entrada do Racoon aqui deixou todo mundo mijando o Guaraná. O superchat mais, mais antigo que a gente tem aqui é o do PedroZS1 que doou 10 reais, muito obrigado pela doação, ajuda o canal demais, vocês não tem noção, mano. Ele diz aqui, literalmente todas as mulheres jovens que eu conheci eram nuna. Nunca conheci uma mulher de 16 a 27 para o bolso. Esse é o elefante na sala, frase do Trunks também, né? Que os conservadores não falam, adulá-las não funciona. É aquela coisa que eu falei também na questão do VSM, o pai que é mais severo e mesmo assim traz mais recursos não necessariamente é o mais benquisto. O mais benquisto vai ser quem? O papai mais permissivo, o progressista, o próprio utari é o que fala bonito. Então, assim, padrão, né? Padrão. E aquela coisa também, a galera fica com esse negócio, esse culpa ilimitante, né? Eu sei que o Kodama não gosta muito dessa palavra culpa, mas é exatamente uma autopiedade para tentar proteger eles da realidade que é o fato. Ficar dizendo que ah, os votantes, os não votantes, né? Os que votaram nulo ou se absteram de alguma forma são os culpados pela eleição do Lula. Não, mano, não. As culpadas pela eleição do Lula são as mulheres. São as mulheres e ponto. Não tem desculpa, tá ligado? Porque elas são maioria do eleitorado mais hegemônicas, mais homogêneas. Não tem pra onde correr. E como o Raconte também já falou em vídeo, né? A tentativa delas de pôr o Bolsonaro no poder e conseguiu lá na última eleição foi uma tentativa de barganhar com os homens, né? Tentar realmente negociar com os homens. E essa negociação acabou, cara. Acabou e elas mostraram a verdadeira face de volta. Por isso que foi com o bolso que surgiu aquele ode ao neoconservadorismo, né? E não é só o fato de elas que votam no Lula e tudo mais. Tipo, não são só elas que votam no Lula como, tipo, da onde que vem os jovem merda? Os jovem merda, eles são criados por elas e educados por elas, entendeu? Então não é só o voto delas. É a consequência delas também. Isso, é aquela coisa, é aquela coisa, aquela reportagem que surgiu. Mulheres conseguem motivar mais homens a serem veganos. Aí você sabe que veganismo já é uma pauta esquerdista, né? Logo, você pode dizer automaticamente ali através daquela reportagem que as mulheres também conseguem motivar os homens a serem esquerdistas. O arquétipo do feminismo mesmo. O arquétipo do feminismo é o cara que ele não gera atração nas mulheres, né? Aquele tipo de cara é o magrelo do cabelão ou um gordinho, assim. Enfim, a gente sabe que esse cara não gera atração na mulher e ele sabe que ele tem que apelar a ser um capacho político ideológico dela para conseguir migalha de bussa. Então, como o Brasil, como o Tranks fala, a terra de gente feia e pergamia está lá no alto, tem um monte de cara que simplesmente não conhece outra realidade, outra forma de conseguir o acesso a migalha de bussa se não virando tapete ideológico dela. Che Guevara era da hora, agora mostra a bussa. Che Guevara era da hora, mostra a bussa. Cuba é o paraíso, mostra as pregas aí. Fechou? É isso aí. Não, não, não tem problema, o teu papai é permissivo, vai dar tudo certo. Cara, a questão mesmo da consequência, né? Eu acho que teve um artigo que eu escrevi, um texto que eu falo sobre os filhos das mulheres, né? Basicamente, os caras... Filhos da puta? É isso aí. Os filhos das mulheres, né? No caso, eu escrevi no Medium, então eu não posso falar isso. Eu tive que falar. Os filhos das mulheres. O que é os filhos das mulheres? É justamente aqueles caras que enxergam na sua mulher, na sua mãe, por exemplo. Aqueles caras que falam assim, porra, mano, você fala isso, você não tem mãe, não sei o quê e tal. São os caras que eles botam realmente o patamar, a figura feminina como uma coisa lá em cima porque eles só foram criados por mulheres, entendeu? Eles foram criados por mulheres. Vai acontecer com todos os homens que foram criados por mulheres isso? Não, não vai. Mas existe sim um padrão que é perfeitamente observável, onde homens que foram criados por mulheres, que foram mães solas, essas coisas, eles têm uma tendência a enaltecer muito mais as mulheres ainda e enxergar nelas uma figura até de superioridade. Então eles se colocam... As deusas. Deusas. Exato. Deusa vulva. Já se colocam numa sensação... eles já se colocam num patamar de inferioridade e até mesmo, cara, o fato de, por exemplo, se a mãe dele, a mãe dele foi uma pessoa que sofreu violência doméstica, né, pelo pai ou coisas desse tipo e tudo mais, é... Pode ter ainda uma raiz ali do cara odiar de fato a figura masculina e automaticamente se odiar por ser homem. por ser homem... O viés psicológico disso aí é tipo... A mãe... É o seguinte, o genocentrismo... Irmão, tudo começa na... Tudo começa na cabeça, mano. O resto, comportamento, sociedade, os caralhos, isso é só consequência, velho. Sociedade, comportamento, grupos, família, governo, essas merdas, é tudo consequência de uma parada que começa ali, num núcleo... O que começa no micro chega no macro, velho. Exato. Os caras não vão ter guerrinha cultural, vitória do conservadorismo, enquanto no micro, nas famílias, continuar essa porra. Entendeu? É a consciência. Lá não, depois a gente conserta. Depois quando chegar no governo e nas empresas a gente conserta. Da onde, velho? Aí já é... Cara, quando chegar nas empresas e tudo mais, isso aí já é o estágio final, já. Já tá em câncer terminal essa porra. Não tem mais o que consertar. Quando chegou lá já não conserta mais. tem que... É igual uma doença, mano. Tipo assim, mano, quando a doença já tem um calombão lá, meu irmão, naquele caroção de câncer ali, é porque o negócio já não tem mais o que fazer. Já tomou tudo. Já tomou os órgãos. Já acabou tudo. Você tem que fazer isso antes da coisa acontecer. Você tem que já ver que existe um trocinho ali esquisito e já ver, por exemplo, o que você vai fazer com o seu corpo. O seu corpo é um sistema, assim como a sociedade é um sistema e qualquer outra coisa é um sistema. que você vai cuidar do seu corpo. Você vai no médico pra poder fazer... Você tem que ir lá no médico, cara, pra fazer isso. Eu tava tendo dois rolos nesses últimos tempos. Tem aqueles comentaristas conservadores lá dos Estados Unidos. Aí, tipo, foi duas pauladas de uma vez. Um foi aquele grupinho lá, o Convenção 21, os caras que expulsaram o rolo. Aí, tipo, teve uma convenção deles, assim, que era falando sobre, ah, por que os homens não querem casar? Ah, e um cara ali falando sobre as leis de divórcio e tudo mais, tipo, qualquer coisa que tu imaginava como é que eram cinco, dez anos atrás, tipo, piorou. Piorou ainda mais. Aí, a grande solução dos caras na palestra, assim, que era uma palestra direcionada pra mulheres, era, tipo, por favor, parem de fuder os homens. Ai, meu Deus. É literalmente isso. É tipo o MRA, por favor. É, entendeu? Tipo, o grupinho dos conservadores é praticamente os MRA de vinte anos atrás, entendeu? Mas é poder em que sentido? No sentido sexual ou no sentido ruim? De cinco e cinco anos, surge uma mulher falando que as mulheres estão exagerando. É, entendeu? É por isso que eu não acredito em onda, cara. Eu acredito mais em complexos culturais. É tipo assim, as mulheres, elas assumem certos complexos culturais que elas querem em favor daquilo que mais parece beneficiar elas. Então, por exemplo, aí até o Crowder falando também a mesma coisa nas lives dele e tipo, tu pega o que era um desses caras, vai ver o que que esses caras estavam falando há uns cinco, dez anos atrás. Tipo, a hora que Megatron começou a pipocar. Olha essa daqui do BBC, ó. Feminismo erra ao focar em denominação dos homens de filósofa feminista. Basicamente isso aqui, né, velho? É uma volta do No World com... De poucos e poucos anos tem que surgir uma biscoiteira. Aí surge uma biscoiteira falando que nem todas as mulheres são assim e daí os betas ficam tudo de paudurecência, né, cara? Caralho, o Varacom é o visionário da porra porque ele viu essa parada acontecer, né? A sexta onda, né, mano? Que elas iam dizer que o feminismo não foi tão ruim assim ou que o feminismo errou ou que a culpa foi, na verdade, dos jujubinhas. Isso rola muito na machasferas. Os vagabundos realmente acham... É, foram eles. Eles corromperam elas. É, as nossas humanas... Desculpa. Esses cargos pras concubinas, né, corporativas... Toda ação vai gerar uma reação, né? Então, por exemplo, quando começa a questão... Cara, mas tu não entende, cara. Tu não entende, cara. Eles pegaram uma arma, colocaram na cabeça das mulheres e falaram vocês vão se divorciar. Exato. Eles colocaram uma arma na cabeça delas e falaram vocês vão pro carrossel de pica. Colocaram uma arma na cabeça delas e falaram não, agora vocês não vão casar. Vocês vão tudo encalhar a Ivra e a Missol. Elas foram corrompidas, cara. Foram corrompidas, cara. Nossa, a gente não protegeu as mulheres, cara. A gente não cumpriu o nosso papel masculino. Ah, vai tomar no caralho. A maioria das empresas ainda consta que os homens fracassaram. Porque os homens fracassaram. E a desculpa ainda seria, por exemplo, se a gente fixasse um governo pseudo de direita de novo, elas usariam esse mesmo argumento. Não, que fez isso com a gente foi a esquerda que fez a nossa cabeça. É, pronto. É como se a gente tivesse 12 anos. Ao meu ver, não existe... Ao meu ver, não existe direita, tá? Ao meu ver, existe apenas a esquerda. É tudo liberal. É tudo liberal. É liberal de esquerda e liberal de direita. Ao meu ver, só existe esquerda e a direita nada mais é que uma métrica para a janela de Overton. Então, assim, a gente só está indo para a esquerda, indo para o progressismo... Indo para a esquerda, não. Indo para a frente, né? Para a frente no sentido da janela de Overton, né? Enquanto que a direita ela fica assim, ela fica sendo arrastada. Aos pouquinhos ela vai ajustando, se ajustando àquelas demandas. Eu tenho uma thread que eu fiz há muito tempo atrás, não existe mais, deve estar lá no meu backup de Twitter, que eu baixei, né? Os backups do meu Twitter todo. Que eu falava assim, cara, mano, olha só, o conservador hoje, daqui a pouco, ele vai estar aceitando tudo, meu irmão. Ele vai estar... Em 2030, eu já falei, em 2030, o conservador vai estar aceitando o aborto como se fosse uma pauta legítima e até uma pauta de conservador. Já está quase lá, cara. Não, mas para... Não, eu... Os conservadores hoje em dia não vê problema em traição, cara. Eles não vê problema em divórcio. Eles acham que prostituta é emprego. Tipo, isso é o conservador de hoje em dia, velho. Caraca, bota o Júlio Baruque aí, mano. Bota o Júlio Baruque aí, mano. O cara vai para a porra da igreja, coloca churifixo no profile e tudo mais e, tipo, come puta, entendeu? Os caras ficam sacralizando... É, sábado no puteiro, domingo na igreja. Os caras sacralizam a mulher que vai lá na igreja para poder se... Como é que é? Se botar a capa de virgem de novo, os caras sacralizam essa mulher de novo, saca? E botam ela em... em equipe de louvor, botam elas ali em posição de destaque ainda por cima, cara. Tipo, mano, aquela Susana Von Richthofen, o cara botou a mulher em posição, tipo, missionária. Aquela Andresa Urá, que ela ficou aí, ficando no livro e ficava dando entrevista e tudo quanto é lugar. Já voltou para a putaria de novo porque não aguentou, mano. É intancável. Essa mulher não consegue ficar muito tempo fora, né? Entendeu? Da putaria. Toda vagabunda que fica famosa, ela tem que lançar um livro, né? É que também hoje em dia não pode mais posar na Playboy, né? Playboy não tem mais pelada. Se é que existe Playboy. Não, não. É só muito fraco também, né? Porra, só fotinho assim, não dá mais, tem que fazer vídeo mesmo. Mano, não tem Playboy. Mano, eu tenho OnlyFans. Mano, o Playboy não tem mais como não, cara. A Playboy virou OnlyFans. Não tem jeito. Exatamente. Não, e o mais engraçado é que a galera usa esse argumento, assim, da direita, dizendo que a direita é menos pior, né? O Bolsonaro falou a mesma coisa. Ah, não, tem o menos pior. Não, é melhor que seja direita ou menos pior que seja direita porque pelo menos a direita ela degenera mais devagar, né? A esquerda degenera mais rápido. É, não mexe no teu rabo com tudo, tá ligado? Começa com a cajetinha. Mas é que nem eu falei, um é com KY e o outro sem KY. Mas tudo tá entrando. Mas é aquela parada. Mano, não existe, não existe. É o que o Racco falou, mano. É tudo liberal, é tudo... É tudo liberal, cara. É tudo liberal e não tem direita, cara. A direita é só assim. Sabe o que é a direita? É aquele cara que ainda não foi convencido de que aborto é uma coisa boa. É só isso. Esse é o cara da direita. É aquele cara que não foi convencido ainda. Ainda não foi, só isso. É, só não foi convencido. No momento que ele for convencido ele vai começar de... Aí ele fala, não, isso é pauta conservadora, cara. Não sei o que. Sempre foi uma pauta conservadora. Sempre foi, não. Sempre foi, não. O empoderamento das mulheres sempre foi uma pauta conservadora. Sempre foi, cara. Sempre foi, não. Por quê? Sabe o que é mais engraçado? Já viu essa daqui também? Não, porque essas políticas públicas de você fazer essas bolsas de não sei o que, bolsa auxílio, isso aí foi uma coisa que foi feita por um conservador lá atrás, não sei o que. Tem um nome do cara, eu não estou inventando essa porra, não. Os caras já falaram essa porra. Não, saía de um conservador lá atrás, o cara falava desse daí, e blá, blá, blá. Cara, não existe, gente, não existe direita. Existe um cara que não foi convencido ainda que a putaria pode ser feita sem ele sofrer estigma. O negócio da direita ainda é que o cara quer botar estigma ainda, porque existe um freio moral nele ainda. No momento que ele foi convencido, acabou, filhão, acabou. Da mesma forma que foi convencido para deixar a mulher trabalhar fora de casa, da mesma forma que foi convencido para legalizar a divórtula. É que nem o cara que é bem livre-mercado e ancap, aí, tipo, às vezes o cara pode abrir a boca para falar de família, patriarcado e tudo mais, só que ele mesmo é a favor de livre-mercado, entendeu? O mesmo livre-mercado que colocou a mulher para trabalhar. Isso aconteceu muito com o Guedes, né, cara? Que tinha essa ficha que o pessoal disse, não, o cara é liberal pra caramba, mas o cara colocou uma política keynesiana full, tá ligado? Para rodar com embalagem de liberal, porque o bicho que deixou rolar, aprovar isso daí, tá ligado? O bicho que está querendo empurrar imposto sobre o pessoal que ganha com o mercado, imposto sobre dividendo, sendo que a gente já paga quase 60% de imposto nas coisas embutidas, cara. E esse negócio do conservador, que ele, tipo, ele quer salvar as coisas e, tipo, se conservar o quê, né? Conservar um conservadorismo que é de 15 anos atrás, não é aquela o que seria direito de verdade, que é o que vocês estavam falando. Ah, é, cara, ele está olhando para uma merda no chão e está colocando vidrinho em torno para proteger a merda, sabe? Exatamente. Você fala que o conservadorismo é completamente míope, né, velho? Está protegendo uma merda, cara. Está protegendo um tolete de merda. Eu tenho que proteger isso daqui, porque, sei lá, é a tradição. O conservador, ele pensa o seguinte, ele é completamente nostálgico, seletivo. Ele é o conservador que flerta no máximo com o modus operandi da sociedade há uns 20, 30 anos atrás, mas o conservador daquela época já flertava com outra época. É, tipo, se seu avô ou bisavô te visse hoje, ele te chamaria de merda, tá ligado? É, aquela coisa assim, o cara olha para aquelas fotos da década de 50, das famílias ajeitadinhas, aí ele quer aquilo. Só que, tipo, a hora que a mulher começa a fazer merda, tu tem que sentar a mão nela, isso ele não quer fazer, porque é feio, porque é igualdade, tu não pode bater em mulher, entendeu? Tipo, o cara quer o negócio, mas não quer fazer o necessário para ter o negócio, entendeu? Cocô, Cé, Madu, hein? Caralho, esse cara é foda. Deixa eu ler uns superchats aqui, velho, que, porra, tem superchats pra caralho, depois que o Hakumer entrou aqui. O Red Pilado, ele mandou 10zão, muito obrigado pela doação, aí meu nome, ajuda demais o canal, e ele diz o seguinte aqui, ó, O jogo está viciado, a melhor estratégia é não jogar, mas vamos falar sobre isso, sobre essa questão de jogar ou não jogar, porque logo o superchats aqui, do Tabelão Bet, que do Cincão também, muito obrigado pela doação, ele diz, o que vocês acham da cartilha de gênero, do alfabeto, né? Será que agora com o Mula vai vir, com força total? E aí tem até uns outros, um outro superchats aqui, que o cara falou, justamente sobre essa parada de casar, aqui, ó, o Edmais, do 30, muito obrigado pela generosa doação, aí Ed, valeu pelo apoio, e ele fala aqui também, pergunta na verdade, Racun, o que você acha sobre o homem mudar a documentação da RG, certificação de nascimento, blá blá blá, para o gênero feminino, a fim de conseguir privilégios legais, jurídicos, que as fêmeas têm? É basicamente a translesbian go in their own way, né velho? O que vocês acham aí, de fazer essa jogada, para o lado da galera da cartilha, do alfabeto, será que funfa? Começa aí, Racun, pode falar. Cara, pode tentar, mas tipo, hoje em dia, meio que foda-se, sabe? Tipo, da onde que vai vir o dinheiro? E o Molusco, ele vai acabar turbinando mais esses negócios de LGTV, a gente já vai ver a mesma coisa que rolou nos Estados Unidos, rolar aqui. Tipo, a própria mulherada vai começar a ficar puta, porque está indo dinheiro para os LGTV, e qualquer hora que está indo dinheiro para outra pessoa, elas já automaticamente já acham, não, não está indo mais para mim. E aí, será que não vai ter um... na Suécia isso aí, né? Hum? A Suécia? É tipo, aquela autofagia daquela feminista queer, né? Que é, não, só mulher pode ter acesso ao feminismo. Aí mesmo que ela falou isso, é autofagia. O que aconteceu na Suécia, pô, elas estavam protestando lá, já começaram a meter essa honk aí de trans, lésbico aí, aí elas começaram a falar, não, mas isso aqui não representa, elas não, ah, tipo assim, ah, não, mas agora elas não têm, eles não têm, elas não têm direito, elas não são mulheres de verdade. Igual quando aconteceu com os esportes lá, as trans lésbicas lá em Castro, entrando no meio dos esportes lá e atropelando o ser de luz, o rolo compressor lá. E pega agora, nesses outros países até, talvez até aqui no Brasil, esse pessoal todo com menos de 18 anos, que tipo, não quer ser hétero, nem ser mulher, nem ser gay, quer ser gênero fluido e tudo mais, tipo, vê o rolo que vai dar essa porra aí. Só que assim, no meu ponto de vista, falando disso daí, por hoje, assim ó, cara, isso daí vai servir como uma tática, tipo, um escudo temporário, o temporário que eu falo assim, ah, ah, uns quatro, cinco, seis, sete anos aí, entendeu? Porque quando começar esse negócio de, do planeta 50 e 50, e vai ter a cotinha para ser de luz, o SG vai deixar também aquela reservinha de cota para IAG, tá ligado? E aí o cara vai ficando cada vez mais excluído da conversa, tá ligado? Então tipo, é uma questão de adaptação, mas é isso que o Rapun tá falando, é uma coisa que já tá acontecendo na Europa, entendeu? Já tá, já tá essa treta rolando, tá ligado? Ah, nos Estados Unidos, o exército norte-americano soltou, a Casa Branca soltou uma notícia lá, que tipo, não importa se o cara é trans, ou não sei o que, diabo a quatro, se ele nascer o homem, e o exército chamar ele, ele tem que ir, foda-se. Exatamente, velho, os caras tem que botar na cabeça. Os LGTV também lá na Ucrânia, entendeu? O que os caras tem que botar na cabeça é o seguinte, é que essas leis aí, essas leis identitárias, não tem nada a ver com identitarianismo realmente, tem a ver com mulherismo, cara. elas tentaram passar o identitarianismo pra dizer, se aproveitar ali de uma opressão criada contra gays, contra negros e contra mulheres, mas na verdade isso é só um braço armado do feminismo, tá? Quando se tornar... É que nem aquela cena do Coringa com o Batman interrogatório, né? O Coringa fala pro Batman o seguinte, não fale como um policial, você não é, você é só útil pra eles agora, quando você foi inútil, eles vão te caçar como se fossem um leproso. Então assim, o identitarianismo é útil pro feminismo agora, quando não foi, irmão, já foi, vai cair, e o homem vai se foder, porque eles são os responsáveis pela sociedade, eles são os criadores de recursos, né? Então, eles são escravos, não tem jeito, a gente pode usar no máximo uma transpil aí durante um tempo, mas no momento que se tornar comum, pode ter certeza que a giripoca vai piar, irmão. É, tipo assim, isso vai servir pra sobrevivência no mercado de trabalho, mas sobre essas questões estatais, que nem o Raccoon falou que já aconteceu nos Estados Unidos, que eu não tava sabendo, isso daí não vai dar pra fugir do médio prazo, tá ligado? Mas essa questão de mercado de trabalho, que vai essas políticas aí, pró-bandeirinha do arco-íris, SG e esse caralho, isso daí vai servir como um escudinho por um certo período, tá ligado? Mas teve algum lugar que eu vi que já quiseram colocar até assexuado na bandeirinha LGTV também. Caralho, será que a gente... Você é o iFuista, não precisa nem... Será que a gente entra com bonequeiro? Será que a gente consegue botar os bonequeiros lá? Bonequeiro, você é o iFuista. Boneca é degeneração, cara. Não, boneca é degeneração. Caralho, a galera aqui é assim, a galera aqui é boneca é degeneração, mano. É degeneração, cara. E aí não pode, não pode ser um brinquedinho, é tudo... É. Daqui a pouco os conservadores só não vão aceitar Dogpill beijar a boca do cachorro, porque a maioria dos cachorros vão virar picanha por aí, né, cara? Pelo menos a Dogpill vai diminuir. Cara, teve um quadrinho que eu vi muito engraçado, velho. Tava uma guria e um negão dentro de um quarto, aí apareceu um pai, assim, também de pele branca, entrou e só falou assim, eu não acredito que tu trouxe essa criatura pra minha cara, pra minha casa. Aí todo mundo pensando, né, que ele tá falando do negão. Não, ele olha pro negão e fala assim, filho, como é que tu trouxe uma mulher branca pra minha casa? Aí ele tá dando bronca na mulher, e enquanto isso o cachorro entra no quarto e a mulher olha pro cachorro com olho de desejo e o cachorro já assustado, saca? Caralho, velho, é isso aí, mano, a loucura é essa. A loucura é essa. É aquela coisa da riparofilia, né, mano, que tá virando até moda aí dizer que é surto psicótico agora. A mulher trai o cara, faz suruba. Inclusive tem o famoso Dogging agora, né, eu li uma reportagem a respeito disso, esses links feministas que a gente vê pelo Twitter aí. Dogging é justamente isso, dá pra um monte de cara na rua. Tudo quanto é grupo tá pegando nojo de mulher branca, cara. Teve até um comediante aquele, o Bill Burr. Dog Bill é mais praticado pelas brancas mesmo. É, eu vi uma, eu vi um trecho de um stand-up dele, aí ele tava falando lá da época que começou a ter as reparações lá nos Estados Unidos, aí ele falando tipo, audácia, audácia, tipo, as mulheres brancas decidiram que elas tinham que receber reparação. Eu tipo, que porra é essa? A gente cuidava de vocês, fazia de tudo pra vocês, e tipo, vocês ainda às vezes podiam decidir dar pra um negão, e caso você fosse pega dando pra ele, você podia falar que não era consensual, tá ligado? E o cara ia ser linchado. A reparação é ginecológica, pô. Tipo, tu ficou do lado do trono recebendo todos os benefícios do trono, tu só não sentou no trono. Mas tipo, agora não, foda-se, todo esse tempo de mulher branca recebendo tudo quanto é benefício. Ah não, a gente foi oprimida. Nossa mãe, meu saco. Olha, deixa eu ler mais um superchat aqui porque tá flodando essa porra. O Leonardo Paiva Pinhudo, ou Deizão, muito obrigado pela doação, meu rapaz, ajuda demais o canal, e ele diz o seguinte, ele pergunta na verdade. Já respondi, não é. É positivo pra uma chasfera? Não. É, tá aí, né, ele pergunta. É um bando de corno. Exatamente. Corno, velho. O que os caras tem que entender é que é um teatro das tesouras, cara. Que nem a gente tava comentando aqui, cara, o governo do Birubiru, cara, ele fez tanta coisa por... São tudo bolsonaristas, são os caras que vão te chamar de em seu, cara. São os caras que vão te chamar de em seu, entendeu? E vão querer te xingar porque tu não tá querendo casar com vagabunda. É isso, cara. Essa é a questão, cara. vamos pegar um raciocínio aqui, ó. Ó, você quer salvar o Ocidente? Beleza. O governo do Cuconaro não tentou nem criar uma proposta de revogação sobre um monte de lei que o detrimento contra a gente. É, violência psicológica dura. Ele, ele aperfeiçoou, ele aperfeiçoou a lei Maria da Penha. Ele aperfeiçoou, cara. Uma coisa que surgiu no governo petista, ele foi lá e aperfeiçoou isso. Porra, velho. Aí eu tenho que votar nesse cara por causa de medinho de que o Brasil vai se tornar um ditadura comunista. toma no cu. Não, aí vem o super conservador, né, que acha bonito lá aquele policial que entrou no meio da briga do ser de luz e da mulher e perdeu o cotó, e tá lá só com um cotózinho na mão lá, que perdeu a mão com uma facada na mão. Mas ele é um herói, cara. Ele é um herói. É um herói, cara. Vê a foto, mano. A mão do cara virou um pastel, velho. Ele vai conseguir fazer fisting, né, com mais facilidade agora. Para com essa porra. Ué, mano, é só passar... É real, real. É só passar manteiga que o fisting vai comer, né? Margarina, que é mais barato. Então, deixa eu continuar, pô, vocês são fodas, meu. Ai, ai. O... O cara... O cara quer conservar o quê? Isso daí? Beleza, tá? Ó, tem todas essas leis aí com a tarapuca armada. Aí o cara sai assim, não, vamos defender a cultura e não sei o que lá. O cara entra na briga de mulher com o Zé Noinha, perde a mão, tá ligado? Aí a mulher fala, não precisa de sua ajuda. Aí vai lá e coloca a manhã do penha do cara, bota o cara na cadeia porque ele tentou defender a briga lá, tá ligado? Aí o cara quer tentar salvar o Ocidente fazendo isso daí. Aí vem o principal argumento, ai, mas a taxa de natalidade está caindo, o país vai falir e não sei o quê. Como se a Previdência fosse um bagulho sustentável já, cara. Mesmo na época dos boomers já não era, tá ligado? O Ocidente já não era de mundo todo pra ter que fazer a reforma da Previdência, caralho. E tem outra coisa, cara. Os caras tentando salvar, eles vão, aos poucos, os caras só vão enjaulando os caras, mano. Vão enjaulando na cadeia, tá ligado? Vão transferindo recurso através de divórcio e outra coisa. É, aí 20 anos depois aparece os conservadores falando, oh, por que que os homens não querem casar? Tipo, a única, só os Estados Unidos que de certa forma se mantém porque eles pegam um monte de imigrante lá pra ser mão de obra e ainda tem aqueles trabalhos não qualificados e conseguem meio que manter a Previdência deles. Mas até isso é temporário, cara. Tipo, eu não sei da onde que o pessoal tirou aquele negócio que, ah, depois do Covid a economia dos Estados Unidos vai bombar. Eu tipo, cara, vocês só estavam olhando o gráfico, só estavam olhando o PIB. Tipo, vocês não ouviram nada do que que tá rolando socialmente naquela porra dos últimos dois anos, entendeu? Caralho, ele também tá sendo destruído culturalmente. Sabe por que os Estados Unidos não quebra? Porque lá nos Estados Unidos 70% da população faz a sua própria Previdência através de ações, de dividendos do mercado. Então é um negócio que eu vi o falando aqui pro pessoal, entendeu? Que é o que vai salvar os caras daqui dessa porra dessa pirâmide aqui. Ninguém dessa geração 90 pra frente vai aposentar, entendeu? E tipo assim, mesmo que a taxa de natalidade ela não vai crescer, vai cair, a Previdência vai pro saco. Vão dar um jeito de importar gente de algum canto. É aí que eu quero chegar. O que vai acontecer? Vamos dizer que a gente quer um país que quer manter essa porra desse pseudo-conservadorismo na cultura via Olavo de Carvalho ou Eista, tá ligado? Tipo, o que vai acontecer que os imigrantes vindo pro país, o que eles fazem? Eles fazem igual o que tá acontecendo na França, cara. Os imigrantes vêm e desmancham a cultura do país, destrói a identidade do país e aí aquele pessoal tudo miscigenado imigrante de um monte de lugar criou uma falta de identidade. Já viram só um parênteses aqui, você já viram a seleção de moda França? Isso. Já viram a seleção de moda França? Eles e a mídia já entram porque eles veem assim, já não tem cultura, não tem identidade, então vamos fazer a nossa experiência social. Vamos colocar o pessoal pra ter gênero ou qualquer coisa, vamos colocar, tipo, qualquer coisa pode fazer filho com qualquer coisa, vamos colocar isso pra comer inseto, daqui a pouco vamos falar que eles não têm que ter propriedade também. é isso aí. É isso aí, mas pode falar com o Damage, cortou tu, cara. É só abrir o parênteses, procura aí a seleção da França de futebol. pra ver. É tudo Alone in the Dark? É tudo Vou botar aqui, vou botar aqui. Paulo Zulu? Sabe o que eu imaginei agora? Tá ligado aquela cena daquele sofazão branco? Vieram tudo de Aruanda. Aí tem uma loirinha. Ah, tô ligado. Mas a França, ela é conhecidamente, tem bastante imigrante lá também e bastante cara que veio das colônias francesas na África, né? Então, é... É tipo aquele negócio, assim, aquele meme do sofazão branco com a loirinha no meio e daí, tipo, uns 10 negão atrás, tá ligado? É tipo, o goleiro branco e o time todo negão. Goleiro Bruno. É, cara, é, tipo assim, aí o pessoal, às vezes quando a gente fala isso daí... Alguém tinha que fazer a oração do goleiro Bruno, cara. A gente já tem dogpio, né, mano? Ah, não. O negócio que nós precisamos, mas não merecemos. Ele transformou a... a goleira em ração, né, cara? Não existe... É a solução final, né? É a solução pra dogpio e vários outros problemas, né, cara? Vai botar... Vai botar pra comer, mas no sentido bom. É, isso aí. Quando você e seu... Não sei o quê. Cara, o federal vai chutar pra caralho. O cara fez a dogpio dar certo, mano. Esse sim é o Shed da dogpio, mano. Esse caso é engraçado, cara, porque todo mundo condena o que o cara fez, né, assassinato por causa da criança e tudo mais, mas tu pode ver que ninguém tem dó da mulher, cara. Porque todo mundo sabia que ela era maria chuteira, saca? Só quem tem dó da mulher é a galera que fica lembrando disso, né, mano? Virou meme foda. Cachorro de novo com a sala. Todo mundo sabe, cara. Parece um leitão isso aí, cara. Caraca, tá maluco. Que isso, tá pesada essa live aqui aí, porra. Tá pesadão. Caraca, mano, invocou logo o exódio do goleiro Bruno. do goleiro Bruno. Ai, ai, ai. Então, vamos ver mais o que vai ser aqui, mano. Às vezes, só pra terminar, às vezes a gente falou esse negócio de reversão da cultura, destruição da identidade da nação, etc. O pessoal às vezes pode achar que a gente tá sendo preconceituoso com isso, cara, mas não é isso. Isso daí tá lá na cartilha do, acho que do Antônio Grinch e até daquele tal polêmico lá que a gente não pode falar muito do cara, que é o Calerje, tá? Tem uns carinha meio... Tem uma coisa que eu falo assim, eu uso as minhas palavras, a palavra do Dr. Enés, eu não tenho um preconceito, eu tenho um conceito. É isso que eu tenho, eu tenho preconceito, é só um conceito que eu tenho. Ah, não, só descrevo a filha da putícia e da criatura. Exatamente. Fatos, fatos não se importam com seus sentimentos, como diz aquele cara lá, o outro Jewish lá. Não, é isso. Chapiro. Até na galerinha meio neo-based, eles vêm com essa de que não, mas os conservadores vão ter mais filhos que os degenerados, os liberais, então tipo, tá tudo bem. Tipo, cara, os liberais não precisam ter filho, cara. Eles importam. Eles importam e eles fazem lavagem cerebral nos teus filhos na escola que tu tá pagando, entendeu? E quem disse que o filho é seu, cara? O filho é do Estado, o ECA, já sequestra o teu filho, tu não pode botar a mão, tu não pode falar nada e quem tem que criar teus filhos é o professor do sindicato, lá da escola. Professor não, cara. Educadores. Ai, desculpa, educadores. Professore. Professore. É, cara, então tipo, por isso que não adianta o cara querer salvar o Ocidente, porque por causa disso que eu te falei, o cara vai tentar, vai ser preso, as leis estão ali, o governo conservador em vez de tirar a lei que detrime o homem só empurrou mais o nosso, tá ligado? Tudo liberal. E são os liberais keynesianos, né, vamos dizer assim, porque é o que o Guedes era, cara, entendeu? Ai, ai, caralho, vamos ler o super chat desse aqui, cara, que tá flodando essa porra, vamos lá. O Pedro ZS1 doou dois reais e disse, literalmente não ter mulher abaixo dos trinta bolsa. É o conservadorismo, né, meu irmão? Chega a idade biológica assim, se descobre conservador. O Raccoon já fez vários vídeos a respeito disso. Aqui jaz um canal, doou mais dez, muito obrigado pela doação, ajuda muito o canal, e ele diz, o Molusco logo, logo, vem me fazer seio, não tô brincando, é companhia. Cara, vamos ver aí, né? O que que vai ser, mano, desse governo bolso? A gente já discutiu aqui que não tem essa... Calma aí, esse cara aí, esse Molusco logo vai me fazer companhia. Esse cara tá na prisão? Esse cara aqui jaz um canal? É, mano, boa, boa. O cara tá na prisão? Um salve aí pros mano preso aí que estão vendo a nossa live. Temos o Migtron da cela. É, mano, não teve aquela propaganda do bolso que teve que ser retratada porque disse que 90% dos presos de não sei o que votaram Lula, mano, que depois teve que fazer desculpa em rede nacional e tal, eu fiquei perguntando, caralho, como é que os caras têm acesso a esse censo? Mas dá pra botar um detetive, né, mano, pra fazer esse tipo de coisa? Ele vai lá e pergunta e tal, e aí... Por que diabos que preso vota? Preso vota? Isso que eu tava discutindo aqui, que a gente gostou de entrar. Isso é imoral, mano. Por que preso vota, velho? Por que preso vota? Bostil, né, patrão? Que merda é essa? É isso aí. Bostil. E ainda teve cara que me julgou, mano, por eu não exercer o meu poder da democracia de ir lá votar, mano. Meu voto tem o mesmo valor de uma adolescente de 16 anos, analfabeta, uma bela e belinha e o vagabundo quer que eu vá lá, vote, O argumento tem... Vocês conhecem os três argumentos, né, que foi introduzido aí na machosfera pelo Raccoon, né? Os três argumentos, é. Cara, você tem que casar. Não. Cara, mas a taxa de natalidade tá caindo. Não me importa. Mas e a sua sociedade, não sei o quê? Foda-se. São os três argumentos que você tem que ter. É a mesma coisa que a política. Cara, mas você tem que votar. Não. Mas, cara, se não votar, o PT vai votar, não sei o quê. Não me importa. Mas e a sociedade? O Brasil vai virar a Venezuela. Foda-se. É isso. Imagina aquela fala do Raccoon. E quando você vai votar, você valida o sistema, cara. Desde que tu nasceu, o que a sociedade fez pra ti, cara? O que tu foi beneficiado na sociedade desde que tu nasceu? Eu passei por um processo, a gente passa por um processo de rematriculação. Se você não tiver pelo menos uma base fundamentada familiar, tu acaba passando por um... A tua cabeça sofre uma lavagem cerebral, né? Então, o que a sociedade faz é me tratar como um bicho, abaixo de um bicho, abaixo de um cachorro. O cachorro tem direitos, cara. Eu não... O cachorro come mais mulher que você. Caralho! É porque ele é alfa, cara. Ele é alfa. Ele deu meia lu quadrada aqui, deu especial. Caralho, velho! Que que é isso? As duas ser pra frente só que só que... É, cara. E se tu não quiser casar com a porquinha suja, tu... A porquinha suja tatuada, tu é gay, cara. Claro, cara. Você tem que assumir... Você tem que assumir... Você tem que assumir... Tu tem que assumir esses microquimerismos, essas quimeras que elas produzem, cara. Senão você não é... Vocês não queriam misoginia, cara. Tá aí, mano. Vocês não queriam misoginia. Misoginia pediu essa live aqui, hein? Vai sentir... Como é que... Quem é que foi? Foi o... Parece que foi o... O Lobo Solitário que postou um negocinho dos homens pombo, né? Ah, aquele ali é foda, né? Os homens que estão cagando pra mulher. Eu dei aqui no meu canal também, na comunidade. E elas ficam reclamando e tal, mas assim... Os caras caem nesse conto de achando que elas têm alguma empatia com esses homens. Mas tipo, não é você que ela tá falando, não, irmão. Não é de você, Miquelinha, que ela tá falando, não. Ela tá falando daquele cara que não dá... Que dá um neguing nela, entendeu? Não é você, o bom menino. É aquele gerente da BMW, aquele CEO daquela empresa que não tá dando atenção pra ela, que não quer validar, não quer deixar... Ter uma escapatória pra transferir renda pra ela depois, entendeu? É por isso que eu falo pros caras, tem que meter ronquipil, principalmente ronquipil financeiro, tem que focar no patrimônio, porque a última coisa que a gente vai ter pra se defender, além de ter que dar uma macacupil pra se disfarçar no meio dessa porra toda aí, é construir patrimônio em silêncio, e depois tirar esse patrimônio fora do Estado. Não tem muito o que fazer, entendeu? É o aceleracionismo que vai ter que acontecer, cara. A gente vai ter que ver isso aqui, isso aqui vai uma hora se autodestruir, entendeu? Não sei quando, mas deve estar muito longe. O importante é, no final das contas, é tu estar com um patrimônio de alguma forma pra se defender, porque não vai ter outra forma de se defender disso daí. Não é... Não é... Não é vai se destruir, tipo, já tá num processo de destruição. Dá até há mais de uma década, tipo, não é um negócio de uma hora pra outra. Tu começa a ver assim que gradualmente as coisas vão ficando cada vez mais merda. Tudo vai ficando merda. Tu vê assim, ambiente de trabalho começa a ficar merda. Tipo, relacionamentos começa a ficar merda. Política começa a ficar merda. O que foi essas bostas desses debates do Bolsonaro e do Lula, entendeu? Tipo, tudo começa a ficar uma merda. Tipo, tu vê que qualquer produto, serviço que tu compra, o negócio não funciona direito. Tu vai ligar pra um atendente e tu tá falando com um retardado, entendeu? Tudo vai ficando merda. Bot, a gente tá falando com um bot agora, mano. Tu não consegue falar com um ser humano, em qualquer serviço. Nem fala de bot, velho, namora a inteligência artificial, porra. Não fala de bot, porque as bots estão melhor que elas. Não tá não, velho. Nos atendimentos das empresas não tá não, velho. É impossível tu resolver um assunto. Tudo tá ficando merda. Mano, tu vai lá, o Uber. Tu pega um Uber, cara, tu vai fazer qualquer reclamação, tu vai ser respondido ficar lá te jogando numa espiral de mesma coisa. Vai falar, não, mas aí o bot volta e volta e volta e volta e volta. E assim vai, cara. Entendeu? Não tem jeito, mano. Daqui a pouco a coisa tá ficando meio merda. Não tá ficando meio merda. Não é só merda por causa dessas coisas que a gente tá discutindo, mas é aquele negócio assim, tipo, o liberal, ele sempre fala aquele negócio, não, mas o gráficozinho tá crescendo, então as coisas estão melhorando. Tipo, como se PIB estivesse respingando em todo mundo, entendeu? Tem várias áreas que a gente tá aí há 20 anos com arroxo salarial, velho. Aí, tipo, começa a colocar o pessoal pra trabalhar cada vez por mais bosta, entendeu? Salário estagnado há anos e, tipo, não querem que o serviço vá ficando merda, não querem que o negócio vá ficando sendo sucateado, entendeu? É isso, a gente não tem direito nem de assistir uma porra de uma cultura pop boa, né, velho? Um filme de herói bom, é tudo merda, é tudo merda, é tudo merda. Desistir de cinema faz tempo, velho. Eu não vou no cinema tem anos. Tem anos. A única coisa que presta pra assistir é Jave, só isso. Jave, Dorama, né, que é a cor da manhã. Só Jave, cara, só Jave que presta assistir. Cara, acho que o último filme que assisti e nem foi no cinema, foi via 0800 mesmo, lá no PC, lá, foi o Top Gun Maverick, cara, que foi um... É, foi legal, tá? Cara, eu achei que foi, tipo, os caras consideraram o negócio, nossa, agora a gente tá salvando a cultura masculina. É, é aquele negócio, cara, não vai colapsar, não vai destruir, simplesmente o negócio vai ficando cada vez mais merda, cada vez mais merda. É por isso que é gradual, é janela de Overton que a gente tava falando, que, cara, eles vão empurrando devagar, tipo assim, quando vai transacionando de uma geração pra outra, o pessoal vai ficando amortecido, e aí o que que eles fazem? Eles vão destruindo as memórias das coisas passadas e transformando os conceitos de liberdade em outras coisas, tá ligado? Aí o pessoal não percebe, é por isso que fica essa memória de tupunaré aí, cara, e o pessoal nem reclama, tá ligado? É, living bugs, eat the pods. É, você vai ver que a geração, a geração, ela vai, ela vai, ela vai, a geração, ela vai sendo, ela vai se degenerando a tal ponto que é o seguinte, por exemplo, a geração alfa, né, a geração alfa é a geração, ao meu ver, uma geração mais manipulável do que a geração Z, por quê? Porque a geração Z, ao menos ela tem algum tipo de reflexo dos anos 90, mas a geração alfa, ela não tem reflexo de nada, ela não tem, ela foi já criada dentro do mundo das redes sociais, do celular, dos smartphones, e é uma geração que não conhece a dor em nada, ela não conhece a dor, e ela já nasceu totalmente, conhece a dor no sentido assim, da realidade, obviamente todo mundo tem dores, mas tipo assim, ela já nasceu dentro de uma família desestruturada, e aquilo ali já é a realidade pra ela, entendeu? Então ela vai procurar sempre buscar se construir, construir o seu ego em coisas externas, que estão completamente destruídas, completamente zoadas, isso reforça ainda mais a sua desestrutura psicológica, entendeu? Então, essa geração alfa é a geração que depois vai ter outros filhos que vão ser piores do que elas, e uma coisa que eu falo é a mesma coisa que você pegar e ficar tirando xerox da xerox da xerox da xerox, vai ter uma hora, cara, que a xerox vai ficar toda apagada, não vai ter risco isso nenhum, vai ser só ecos de alguma coisa, entendeu? Então, essa geração alfa é a geração que vai ser pai em 2030, vai ser mãe e pai em 2030, entendeu? Isso se não virar mãe de gato e cachorro, né? Colecionador de Funko Pops. Então é, Funko Pop. tem gente que gosta dessa porra mesmo, né? E tem gente que gosta dessa porra mesmo, né? Caralho, velho, a gente saiu, antigamente a galera colecionava aquelas porra, aqueles action figures, tudo fodido, agora vai pro Funko Pop, meu Deus. É tipo aqueles caras de 40, 30 anos na cara que ficam surtando porque, por causa das coisas que estão fazendo com Guerra nas Estrelas, ou com a Marvel, viu, entendeu? Tipo, não, 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 tem que preservar isso, então. Você tem que preservar, Não, olha o que eles estão fazendo com o Senhor dos Anéis, ó meu Deus. Ah, o Senhor dos Anéis. O sofrimento do cara é esse, o sofrimento do cara é esse, entendeu? Esse é o sofrimento do cara. É foda, velho. Essa geração de cristal aí que você está falando, cara, você já consegue ver isso aí lá no... O sofrimento do cara é proteger propriedade intelectual de corporação, velho. É. Eu não sei se estou destruindo o universo Marvel. Que fantástico. É triste ver isso aí, Caralho, mano. E pior, né, pior que isso bate com certos pensamentos políticos aí. Caralho, professor Pimba, Pimba. Caralho. Caralho. Coleco, coleco, vamos ler a porra do superchat aqui, velho, que tem uma cacetada ainda. Vamos ver isso. Se vocês tiverem disponibilidade de continuar a live, a gente vai continuando. Se algum de vocês aí estiver caindo de suro... Já estou aqui mesmo, manda bala. Até meia-noite é hoje. Até meia-noite eu fico. Suave, 40 minutos, então estamos aí. Se liga, o cu amassado do dois reais... O que está sério e veio com força aqui. Caralho, velho, a galera... O macaquinho é foda. O cara é foda. O cu amassado do dois reais, muito obrigado pela doação, mano. E ele disse, agora só esperamos o Vale-Emi-Sol e o Acilio Picanha. A pica com certeza a gente vai receber. O Nha é que é o problema, né? Ainda acho que o Molusco cai, pois acho que aquele Alckmin vai ser o novo Temer. Aí é que tá, né, mano? A galera tá com um meme no Twitter do Jesus, assim, atrás do Bolsonaro, dizendo, deu golpe, Jair, deu golpe. Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que não, porque, tipo, primeiro a economia tinha que dar uma merda muito grande, entendeu? Se é alguma coisa que nem a época do governo da Dilma. Só que a questão é que na época do governo da Dilma, tipo, a mídia e o governo não estavam fazendo nada pra tentar preservar ela, entendeu? E, tipo, se a economia ficar uma merda gigante, a mídia e o governo vai tentar preservar o Lula de tudo quanto é jeito e a pessoa vai estar lá pagando 40 reais no peito de frango, quilo, e ainda assim o Lula vai aparecer na TV e falar que isso é por causa do empresariado, por causa da explicação, não sei o que vai falar. E os caras vão acreditar, velho, os caras vão acreditar, não, não, o Lula tá certo, ele tá tentando salvar a gente, entendeu? Tipo, fazia um xadrez 4D aí, ginástica mental pra poder preservar o Bolsonaro, o cara mesmo, ele fazendo uma porrada de merda, e os caras falam, não, porque, não, porra, outra hora aí os caras falaram, porra, o cara salvou a economia, é o país que tá crescendo ainda de economia mesmo. Onde, cara, a bolsa está estagnada faz dois anos, velho. Mas o cara tá falando que o Brasil tá se recuperando economicamente em relação aos outros. Todo mundo gastando, sei lá, o pessoal deve estar gastando entre 50% e 100% a mais no mercado já, em comparação com o que era dois, três anos atrás. A inflação real já, ela passou... Mas é porque tem países que estão piores, Raccoon. É, não, não, quer dizer se os caras tão levando a pica maior e eu tenho que sentar aqui. A gente é o menos pior por causa do Bolsonaro, cara. É, pensem nos ucranianos, pensem nos ucranianos. Cara, essa desculpa é tão idiota, é igual quando aquela mãe fala assim, filho, come tudo a comida porque tem criança passando fome na África. É, mano, mas as pessoas, Yane, as pessoas, é o que eu tô falando, brother, vivendo uma geração infantilizada, os caras vivem num pensamento mágico, achando que o presidente vai fazer alguma coisa, achando que eles ficam transferindo esse pensamento infantil, cara, a gente tá vivendo uma... Cara, por que a geração é tão emocionada? Porque todo mundo tá igual criança, velho. Tá todo mundo igual criança, é isso, não tem... Se todo mundo é tratado como coitado, como vítima, é óbvio que todo mundo vai se comportar como criança, cara, porque criança é que fica esperando os outros fazerem as coisas pra eles. Agora, se todo mundo fosse tratado como responsável mesmo, as pessoas começaram a tomar atitude de homem, porra, atitude de adulto, que é redundante, é homem adulto. E mesmo nas épocas de antigamente ali, que o pessoal era mais responsável, ainda assim, tu tinha alguma comunidade, entendeu? Qualquer cidadezinha, qualquer bairro e tal, tinha uma comunidade. Então, assim, antes de tentar choramingar pro governo, o pessoal tentava resolver o negócio por si mesmo. Tipo, tem algum cara que tá desempregado, não sei o quê, aí alguém na igreja ali, ou no clube, não sei o quê, arranja algum trampo pra ele. Enquanto não consegue arranjar um trampo pro cara, todo mundo doa uma grana e ajuda o cara a comprar comida pra família e tal. É esse tipo de coisa que hoje em dia não existe. Aí o cara fica nessa de tipo, não, não, o governo vai me ajudar. Exatamente, essa mentalidade paternal de Estado é porque essa cultura aí foi, ela foi fucking implementada naquela Constituição de 1988 que é tão socialista, cara, que acho que alguns de vocês devem saber aqui, nem a nossa propriedade que a gente compra é nossa. A gente é dono da parte de cima da terra, tudo que tá abaixo da terra é do Estado, cara, tá ligado? E pra você construir algo pra cima do terreno você também precisa de autorização do Estado, você precisa de lei ambiental, você precisa de autorização da engenharia, da construção civil da prefeitura, tudo mais. Se você descobrir petróleo aí na tua casa, Kodama, em 24 horas chega um carro da PE aí do exército pra ver o que você tá fazendo aí, cara. Você tem direito a 1% desse lucro do petróleo que tu achar no teu terreno, o resto é tudo pro Estado, mano. Você não pode... É, e o pré-sal é nosso, Quando eles falam que petróleo é nosso eles tão falando do governo, sabe? É nosso, é deles, né? Não nosso. É nosso. E o pior de tudo é você ter que ficar atorando o cara que é gado de político, mano. Tratar político como se fosse... Mano, eles tratam político como se fosse realmente o salvador deles, velho. É... É isso que eu tô falando, mano, gente, vive numa sociedade infantilizada. O cara paga mais pau pro político do que pro próprio pai dele, sabe? Sim, velho. Mas o pai ele não conheceu, então não faz sentido. É igual aquele bagulho dos antifas, né, cara? Eles tão pagando pau pro líder socialista deles, tá ligado? Agora, por exemplo, eu trabalho na área de segurança, eu vejo pessoas que quando precisam entrar em crise de rentabilidade, também de risco, agora voltando, falando da infantilidade e o Kodama fala, os caras ali que quando precisam puxar a arma, os caras tremem mais que um chuaua, mano, capaz de dar um tiro no próprio pé, mano. Isso eu tô falando de policial militar, tá ligado? Entendeu? Tipo, cara, os caras têm um controle emocional pífio, uma mentalidade de que alguém vai sempre estar aqui resolver um terceiro pra ele, ele não quer tomar atitude de fazer nada, entendeu? E é por isso que, tipo, culturalmente tá tomado já a questão e mentalmente, psicologicamente infantilizado essa sociedade, não tem muito o que fazer. Aí o cara fica nessa brincadeira de fla-flu aí, ai, conservador, vamos salvar o Ocidente, os outros lá não, vamos virar todo mundo não binário e beijar a mão do Estado Socialista que vai dar uma renda básica universal pra todo mundo comer chiquinito de grilo, tá ligado? Chiquinito de grilo? Caraca, que isso, velho? Resumindo, resumindo a pergunta aqui do Cuamaçado, mano. Ele diz assim, resumindo a história, velho, o Kankinar, ele também é reflexo de uma geração infantil, velho. Ele vem com aquela história, não, nós temos que operar tudo dentro das quatro linhas da legislação, blá, 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 é aquela coisa que o Cuamaçado falou também, se fosse 1% do que a esquerda disse que seria o governo Bolsonaro, a gente tava feliz. Se fosse 1%, velho, não é por isso, o brasileiro é ele é fascista, antes fosse. porra, cara, o barulho brasileiro é letárgico, a galera fica dizendo, ai, vai ter greve dos caminhoneiros, ai, vai ter guerra civil, ai, vai ter deposição, com certeza, se vocês procurarem aí, já devem estar falando assim, os militares já estão se posicionando em Brasília, com certeza, você pode, vai procurar no Twitter que vai ter gente falando isso, os militares já estão se posicionando em Brasília, porque agora vai, agora vai, não sei o que, os caras são... A gente já está falando umas postagens dizendo que o Frouxonaro perdeu por causa dos Megatron. E pior que tu vai achar, E pior que tu vai achar, vai ter, vai ter vagabundo. Isso vai ter, com certeza. Já estou falando na galera abstinente, entre aspas, isentões, que a gente já explicou que não existe isentão. Os neutros, os neutros, vocês vão para o inferno, os neutros. O Megatron é exatamente isso, o Megatron é exatamente isso, a galera que se isenta do rumo da sociedade, então os caras, eles vão buscar um espantalho porque o que a criança faz, a criança quando ela sofre alguma coisa, ela tenta culpar alguém, nunca a responsabilidade dela. Quando ela cai de bicicleta, ela vai dizer que alguma coisa aconteceu, alguém criou alguma coisa para ela se ferrar, então, criança é assim, a criança nunca assume a responsabilidade, o problema é o ambiente. É por isso que a gente entende esse novo movimento, o Black Pill, da machosfera, que o Kodama teve que falar, a era da insatisfação e o pessimismo. Cara, o ambiente nunca vai estar perfeito que nem o útero da sua mãe, para você prosperar não, velho. Quem quer o ambiente perfeito, o úterozinho, é criança. O mundo, ele é uma bosta, quer dizer, não é uma bosta, mas ele é do jeito que sempre foi, tá? Ele é difícil e tem que protelar para conseguir as coisas. Quem quer útero é criança, mano. É, porque o útero, o cara fica ali no Jardim do Éden, né, cara? Só fica sendo nutrido, entendeu? Porque não tem nenhuma, a vida dele é bela, não tem nada para, até o ponto de que realmente, cara, o cara, ele pensa assim, olha, eu preciso que todo o ambiente esteja favorável para eu poder prosperar. E aí, quem vai criar esse ambiente favorável? O Estado? O Presidente? O Governador? Alguém. Nunca ele. Nunca ele. Nunca ele. E outra coisa, velho, a gente está vivendo, eu falei várias vezes lá e o nego falou assim, o Kodama, maluco, falando que a gente vive na melhor época. Cara, a gente vive na melhor época econômica que existe. Substancialmente, sim, se a gente olhar a história humana, ele está no auge do capitalismo. Ele está no auge, velho. Porra, o vídeo do Yanni, cara, o vídeo lá, o 51, o vídeo lá, fudido que ele fez de duas horas de porrada. O vídeo fudido. Cara, o vídeo dele, cara, fala lá, não tinha prateleira, eu vivi essa porra dessa época. Não tinha comida na prateleira, tudo preço, tudo taxado, tabela de preço. E o pior de tudo, tu viu o gado indo lá para poder fuder mais ainda com o empresário. O fiscal do Sarney. Era o fiscal do Sarney. Entendeu? Tipo assim, o cara ia lá no mercado e falava assim, eu estou exercendo o meu poder de cidadão aqui. Olha aqui, o preço de certa tabela. Mano, tinha folhas e folhas de preço tabelado. Você tinha que ficar olhando aquele monte de folhas. Era a tabela da Sunap, pô. Era mais de 200 produtos tabelados, pô. Vocês não viveram essa porra e vocês estão falando de comunismo, ditadura comunista, cara. Pelo amor de Deus, cara. Exatamente isso daí aconteceu em plena democracia, porra. Logo no início, logo no início da democracia. Isso aconteceu logo no início, velho. Pelo amor de Deus, assim que estabeleceram a democracia, essa cagada toda começou. Entendeu? Então, porra, cara, não vem com essa história para mim, velho. A vida de vocês está fácil. Vocês não querem ver que a vida está fácil porque vocês não viveram o pior do mundo ainda. Vocês não viveram nada. Vocês não conhecem as coisas ainda. Provavelmente, você nem tem idade ainda para poder dizer que... para poder ter essa base de comparação. Mas, cara, já vivemos em tempos piores, velho. Vocês têm hoje... Ah, o Kaldama diz que o mundo é melhor porque tem internet. Sim, porra! Você com a internet, você já consegue fazer uma caralhada de coisa, porra. Dá para viver de internet, velho. Porra, dá para viver de internet, velho. Caralho, mano. Porra, se tu não consegue ver uma coisa basilar desse jeito, mano, eu não sei o que faço com você, velho. Não sei como eu posso te convencer. É isso aí, pô. Essa criança, ela sempre vai culpar o irmão mais velho que fez, ou foi o priminho maldoso que fez, ou foi o amiguinho da escola que fez. Alguém criou o ambiente dele, que é uma merda, segundo ele, e ele nunca vai conseguir tomar as redes da situação para dizer ou eu crio essa porra ou então eu fico charamingando. Charamingar é mais gostoso, tá ligado? Então, fazer o quê? Criança, always gonna be criança. Vítimas, vítimas não procuram soluções. Vítimas procuram culpados. Exatamente. Que heróis. Se você quiser viver com essa mentalidade de que você só vai ficar procurando o culpado e não fazer nada por você, você não vai assumir nunca a responsabilidade e sem responsabilidade você não vai conseguir resolver porra nenhuma na tua vida, cara. Tu vai viver uma vida fodida. Aí sim, meu irmão, aí é churrasco pio, entendeu? É real. É auto-piedade. A gente ainda tem oportunidade, a gente ainda pode ter oportunidade, a maioria pode empreender ainda. A gente não está em economia fechada ainda, que é o que os socialistas querem fazer realmente no final. A gente ainda tem política de capital aberto, que ainda existe bolsa de valores aqui. Existem várias formas do cara conseguir, ele não precisa arrumar uma profissão fudida que ele vai ficar 30 anos trabalhando. ele precisa de um período interessante de renda por um tempo e aprender a utilizar o investimento desse dinheiro para criar uma coisa para ele no futuro. Tipo, ele pode criar renda passiva com alguma coisa e depois sumir daqui para outro lugar e principalmente depois tirar parte desse dinheiro do Estado, entendeu? Agora, se eu fico aqui sentado só reclamando, não muda nada. Agora, se eu falhar tentando, pelo menos eu levantei daqui para tentar. Eu tenho a chance de conseguir. Agora, se o cara fica só reclamando, ele não vai conseguir, é uma certeza. tá ligado? É exato. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui porque tem uma porrada de superchat para ler ainda. Pedro ZS1, doa mais cincão. Muito obrigado pela doação, meu nobre. E ele diz, vão ficar culpando o Nordeste por não tancar a realidade de que mulheres rejeitam o conservadorismo. Aí um efeito, né, mano? Foi até o que o Racon abriu essa live falando. Quer dizer, quando ele entrou, né? Ele falou, cara, por que as mulheres não aceitam o Bolsonaro, velho? É porque aquela coisa que o Kodama também disse, né? Mulher não pensa, mulher sente. E elas não se sentem bem com o Bolsonaro por algum motivo, mesmo que se pensasse, tivesse um neurônio para esfregar no outro, elas iam saber que o Kahnara é melhor para elas. Mas elas não sentem bem. Porque elas representam o pai que abandonou elas, né, cara? Elas representam aquela figura de paterna que abandonou elas, aquela figura paterna que elas amam e detestam ao mesmo tempo, porque elas não conseguiram ainda se reconciliar psicologicamente com esse tipo de coisa. Ainda está zoada a cabeça delas ainda. Então, sim, elas não detestam. Elas querem aquele cara ali como o pai delas, mas é o pai que não vai dar moral para elas, entendeu? É o pai que vai jogar. Porque, assim, é uma representação. Não estou dizendo que o Bolsonaro é, tá? O Bolsonaro é um brocha, frouxo pra caralho. É, é o cara que foi em entrevista falar que a educação da filha é a esposa que é responsável pela educação da filha. Esse é o nível do cara. Exato. Eu não estou falando que ele é, estou dizendo que ele representa. É o conservador do baruxo lá, mano. O baruxo é... Porque, cara, olha só, você reage ao mundo. Nós não estamos aqui agindo no mundo, nós estamos reagindo ao mundo. A realidade, ela é fruto de um aglutinado de comportamentos. Isso eu já falei em vídeo já. Não é vídeo do meu arco anterior, não. Os vídeos que estão lá no meu canal agora. A realidade é um aglutinado de comportamentos, de pensamentos, de pessoas, de sentimentos e tudo mais. E essa realidade, que é o aglutinado disso, ela reforça aquilo que tu já tem. Então, é por isso que a gente vê que a maioria de pessoas que são pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas vítimas e tudo mais, elas jogam isso pra realidade e a realidade joga isso pra gente. E se a gente não ficar, se a gente não entrar numa, num exercício de nos proteger desse tipo de coisa, a gente vai começar a absorver essa ideia vitimista também, caralho. E que é o que acontece aqui na porra da machucadosfera pra cacete. A machucadosfera, como diria o Raccoon. A machucadosfera, como... Aí, fala aí, Raccoon, tu não cunhou o termo machucadosfera, não foi você? Mano, a galera duvida essa porra, falei. Eu acho que foi o Tricel. Ah, porra. então a gente... Mas ainda assim, ainda assim, vale o termo, machucadosfera, não dá pra tancar, a galera aqui é muito, muito machucada, realmente, né? E aí, porra... As mulheres estavam certas, cara, elas vinham perguntando quem te machucou. Mas é, a questão é, velho, a questão é que o pessoal vem pra cá com sentimento. foi o que eu falei naquele vídeo que eu falei lá, solteiros para além do ressentimento. Porque a pessoa vem com ressentimento, o problema todo é o cara chegar aqui e ele não se ressignificar, ele ficar entrando num bololô de vitimismo e o cara não sair daquilo ali, entendeu? Em vez de ele utilizar aquilo ali pra poder evoluir, o cara utiliza aquilo ali pra reforçar o vitimismo dele, entendeu? Então, essa é a diferença. E poucos vão sair dessa espiral do vitimismo porque o brasileiro é o que eu falo, a cultura brasileira reforça o comportamento das pessoas de vítima. Todo mundo nessa porra aqui, quando eu digo todo mundo é porque eu tô falando de maioria absoluta. São vítimas. O povo brasileiro sempre se vê como vítima em tudo, em tudo, é incrível. É, tem aquela porra do veralatismo também. O cara fica ruminando a depressão, aquela adenologia, vamos dizer assim, né? É, lambeir ferida, cara, entendeu? Ah, falando nisso aí, que o Kodama falou, o Ori e o Caçador doam mais cincão, muito obrigado pela doação novamente, e ele diz, o BR Médio sofre de esquizofrenia política, ele vota num cara de direita e um cara de esquerda, VIDE MG, se equilibrou a última. Minas Gerais. Minas Gerais, é, achei que fosse o nome de algum político. Fora o voto feminino, é claro. É, mano, é um negócio que o conservador, 99% dos homens, até dentro da machucada esfera, nunca vai engolir a pílula do voto feminino deu merda, tá? Eles nunca vão engolir a pílula, tipo, tem que tirar direito de quem não tem responsabilidade, de quem não tem devido. Os caras não vão engolir essa pílula, sabe por quê? Cara, essa, porque, a gente não rende, mulher, mulher fica, quando ouve isso, elas ficam de mau humor, e mulher de mau humor fecha as pernas, então, o cunho não rola, né? Como diram o racunho, não dá pra comer mulher se você desagrada ela. A gente viveu na cumocracia, né, velho? Cara, espera ela dormir e goza na cara dela, velho. Caralho, vai tomar dormindo, vai tomar dormindo. Minha hashtag facial, né? Ô, mano, eu só estou parafraseando o funk, cara, e as mulheres gostam do funk. boa, vai tomar dormindo. Exatamente. Ou então, vou largar de barriga. Estamos parafraseando a cultura, né, que elas... A cultura, que é o funk, o funk é a cultura, é valorizado. Atrimônio cultural brasileiro. Estou fazendo aqui uma homenagem ao funk. Exatamente. Estamos falando de música, estamos falando de música, tá, querida Dona Susan? Exato. Essa live aqui, inclusive, está sendo investigada pela PF. A questão do voto... É foda que está, a série é foda, cara. Ou é, ou é... A questão do voto universal, cara, ela está até basada em coisas que eu e o Curu já falamos, cara. O ser de luz, cara, ele é regido quimicamente, neurologicamente, por ocitocina, emoção, ou seja, a emoção toma a guia das decisões da mulher, cara. Você deu o voto universal que eu vou ser de luz para votar e ele agora é a maioria dos que vota, cara, é o seguinte, você tem a figura do pai rígido, que nem o Biruliro, entendeu? Elas vão olhar aquilo dali como se ele fosse autoritário e violento, por exemplo. Aí, por isso que a esquerda tem aquele discurso emocional de, ai, vamos ser pacíficos, vamos defender a democracia. Aí, isso daí vai ganhando elas na emoção, cara, sendo que o discurso é totalmente, cara, antônimo do que está acontecendo. É tipo assim, ó, é que nem eu pegar um pedaço de pau, começar a socar a tua cabeça e falar, ah, mas, eu tinha mutante, isso aqui é para o teu bem, não sei o que, você está doendo, está te machucando. Elas sempre vão escolher o cara que é mais permissivo, cara. Então, é por isso que não tem como dar certo, entendeu? Tipo, a única diferença entre o Lula e o Bolsonaro é o seguinte, a guria vai lá e é uma baita de uma vagabunda. Tipo, um Bolsonaro da vida vai chamar ela de vagabunda, só que ao mesmo tempo vai falar que não, mas ela é coitadinha, foi outro cara que corrompeu ela. Tipo, o Lula não vai nem chamar de vagabunda e nem falar que é coitadinha, vai simplesmente fingir que não aconteceu ou fingir que é normal. É, exatamente. Vai falar que ela fez isso para sobreviver, né? É, não, é o que acontece, é o natural, tipo, não é para julgar. Está tudo certo, não é para julgar os outros. Vagabundo ainda diz que tem um menos pior nessa porra, na moral. Luquinhos JPS, doocincão para mim também, muito obrigado pela doação, na live aqui ajuda demais o algoritmo e a manter o conteúdo, meu nobre. ele diz e a vizinhança aqui cacarejando a vitória do Molusco ao som de sertanejo pagolixo e paródia. Isso foi exatamente o que a gente falou aqui, mano, a gente parafraseou o funk, né, cultura nacional, estamos celebrando o nosso patrimônio cultural, então, PF, por favor, entenda-nos. Aquele cheiro de gostil. Hum, cheiro de... Eu queria falar outra coisa. Aquele cheiro de gostil. Eu descobri ali e já fiquei com medo. Comecei que havia outra coisa, o Steel Tormentador do Doizão. O brabo está vivo aí, renasci o Raccoon das Cinzas, vou mudar meu nome de coruja agora para Fênix. Muito obrigado pelos dois reais aí, Steel Tormentador. O filho do Trunks do Futuro, o Animogos aqui, doou 54,90. Porra, estou rico, hein? Muito obrigado pela doação, ajuda demais o canal, é um investimento aqui no meu trabalho. E ele pediu aqui, lança a brabo, Raccoon Point. Está fazendo isso na última hora e meia, né? Lançando a brabo aí, essa live é uma das mais pesadas da história. Só perde para um aí, né? Que, felizmente, saiu do radar. Tem coisas que não pode, não pode ser comentadas, cara. A Sotona Susan não gosta. Aí, mas a gente está, mas a gente está aqui, mano, a gente está na pura misoginia aqui, né, cara? Misoginia, é um negócio pesado, irmão. Esses caras estão falando que não é misoginia, cara, é Sigma, cara, é Sigma. Isso, isso, Sigma Grindset. É Sigma Grindset, cara. A frase máxima do... Macho Sigma. A frase máxima do Sigma Grindset, né? Tipo, quem é que disse que orientação sexual a gente escolhe? Quem diabos escolheria gostar de mulher? É, mas essa frase elas usam, né, mano? Elas falam, ah, quem é que em sã consciência é mulher heterossexual em sã consciência, né? Como é que ela pode ser e tal? Então, vale por dois lados, irmão. A diferença é o seguinte, nós desejamos e elas precisam, né? Nós desejamos e não precisamos, elas não desejam, mas precisam. A gente precisa porque a gente é empurrado pela biologia, cara, porque racionalmente a gente sabe que não precisa, mas ela... Mas não é necessidade, O libido joga a gente no colo delas, tá ligado? É cum, mano, não é necessidade. Tipo, tá preso numa ilha sem cum. É, cum não é necessidade. Não é necessidade. Tipo, elas podem não querer o cum, mas elas precisam, né, de dar provisão e proteção. Enfim, o Ed Santos doou mais dois reais aqui, muito obrigado pela doação, e diz, finalmente o grande encontro, o zoológico tá pronto, guaxinim, o finado raposa, que agora não tem mais o Angry Fox Pilgrim, é só o Kodama, e o Coruja, né, mano, só falta o Iani aí, tem um pseudônimo animalesco, que era Furry também, só falta ele virar um Furry. Eu tinha um Furry animal que eu usava um bichinho, sabe o Lemuri? Eu gostava do Lemuri, cara. Só que o Lemuri, mano, vai ser o seu pseudônimo Furry agora. Vamos pro próximo aqui, vamos ver se tem uma pergunta legal pra gente discutir. O Fabio Shea do 10 reais, muito obrigado pela doação, ajuda demais aqui o canal, e ele pergunta, então uma monarquia parlamentar com o Luiz Felipe como rei seria o ideal neste momento? Ah, novamente. O que vai nos salvar e tal? Saber que meu voto vale o mesmo que o da Bela e Belinha doido demais. Mano, assim, não é rei, não é rei, mas um poder moderador que ele fique com a constância, entendeu? Não precisa ser rei, só precisa ser um poder moderador, que seja responsável pela constância e pela cobrança, por exemplo, do... Eu não sei exatamente porque eu não li o livro do Luiz Felipe, né? Mas pelo que eu entendi das entrevistas dele, é basicamente, você tem um poder moderador que é um poder que vai ficar constante e ele vai refletir para o povo ali. Então esse é o poder que vai ficar cobrando dos caras que ficarem passando lá, os executivos que ficarem passando lá, cobrando deles, falar, ó, você tem que terminar aquela obra ali, não interessa, foi outra que começou, vai ter que terminar. Ah, não sei o que, vai ter que terminar, entendeu? Comecei a fazer isso aqui, vai ter que fazer, entendeu? Então é o cara que vai ficar com a constância, porque senão, cara, não tem como você fazer um projeto de país empurrando as coisas para o próximo mandato, não sei o que, os caras fazem isso direto, empurrando as coisas para o próximo mandato. É tudo politicagem, é tudo poder, entendeu? É tudo para poder se manter ali no poder. Então um poder moderador, ele representaria muito mais o povo do que deputado, vereador, essas porras, entendeu? Essa é uma armadilha da democracia, cara. Quando você tem um poder moderador barra poder de veto, você tem uma figura fixa que ela pode ser culpada e pode ser derrubada pelo povo. Quando a gente tem a democracia, qual que é o argumento do sistema democrático? Não foi o político que fez aquilo, foi o próprio povo que colocou aquele porra lá e fez isso. Ou seja, a responsabilidade fica dispersa culpando o próprio povo. Não é? Eles não ficam falando que é culpa do político. E o que é povo? Eu sou o povo? É minha responsabilidade? Não é. Entendeu? O povo vira uma coisa igual... O povo vira um sistema, vira um troço Agora o governo patriarcado, igual o Estado, vira um troço abstrato, vira um troço que não se pode vencer, entendeu? Vira um espontágio. O povo é um conceito abstrato. Não tem como ser culpar o povo. Você não é o povo e eu não sou o povo. Entendeu? É por isso que a democracia é um sistema de pré-ditadura, é maligna essa porra. É a democracia. Purim, Purim, né? Purim. Qual é? O Hakundi ia falar alguma coisa e a gente cortou. Qual foi? O quê? O povo é responsável. O governado vai ser responsável agora, tá ligado? Ah, imagine, né? O campeonês era o responsável na Idade Média, saca? Não é? Maravilha. É, a democracia é o teatrinho, velho. É o teatrinho. É o teatrinho pra ter o bode expiatório a cada quatro anos. Tipo, tu coloca um bode expiatório lá, ele é eleito, o bode expiatório tem lá as reuniões fechadas, conhece os patrões dele, os patrões que moram no país de verdade. Entendeu? Leva a culpa de quem realmente governa o país. É, exato. Ele leva a culpa de quem realmente governa o país. Quem realmente governa o país a gente não sabe, não sabe quem é a família do cara, não sabe de que cara mora. Ou seja, os caras que realmente governam o país estão protegidos. E, enquanto isso, ainda tem o clubismo, né? Que é show, mano. É um reality show. Por que vocês acham que houve a migração da monarquia pra democracia e o pessoal aceitou de boa? Por que vocês acham que a elite aceitou de boa? Porque a elite, antigamente, o povo sabia quem era a elite, quem é que estava governando. Mano, os caras usaram uma ghost pill, mano. A hora que dava uma merda, dava uma revolução, alguma coisa, a família do cara era toda decapitada. Entendeu? Exatamente. Virou república, democracia, porque daí agora os caras ficam escondidos. Os caras que realmente governam o país estão escondidos, estão protegidos. Ah, a culpa é desse fantoche que a gente coloca de quatro em quatro anos aqui. Isso, daí você manipula a emoção do povo, fala assim, agora vai ser diferente porque vocês vão poder eleger outro tapado daqui quatro anos. Aí o povo fica nessa esperança. O povo não se revolta porque, ah, agora tá ruim, mas é só quatro anos de governo desse cara, depois eu coloco um outro. Aí quando eu coloco o outro. Aquele filme lá do resgata saudade do Ryan, né, velho? Deu errado? Espere quatro anos e tente de novo. Aí o soldado lá vai envelhecendo. O cara lá que é interpretado pelo presidente dele. É, gente. É, cara. É foda, mano. E os caras ainda na esperança, velho. Na esperança. E os caras ainda me... Como é que é? Fazendo... Tentando me... Fazer cheio. Você diz que você é Red Pill, desperto, não sei o quê. Falei, caralho, velho. Como é que eu vou... Como é que eu vou... Como é que eu vou responder esse cara, velho? É tipo assim, como é que eu vou falar pra uma criança que... Falar conceitos básicos de realidade pra uma criança, velho? É, a gente vai explicar pra ele que o papai não existe, mano. Como é que eu vou falar pro cara que não foi o coelhinho da pátria que colocou o ovo de chocolate ali pra ele? É aquele... É o grande mecanismo do Ted Kaczynski, né? O Ted Kaczynski, ele fala que o sistema, ele dá um monte de mecanismos pra pessoa achar que ela tá se rebelando quando, na verdade, ela tá promovendo o próprio sistema. Exatamente. E quando você tenta explicar alguma coisa que pode ser realmente a questão pro cara, aí o... É, porque a realidade das coisas realmente é meio absurda. Aí o cara vai falar pra olhar pra tu e vai falar que tu é conspiracionista, tá ligado? Ah, beleza. Então, esse negócio de diminuição de taxa de natalidade, feminismo e tal, até uns tempos atrás era uma conspiração há 25, 30 anos atrás. Agora que o pessoal tá vendo que é uma coisa real. Então, tipo, os caras não... As pessoas, elas não querem, às vezes, entender a verdade porque ela dói. E é aquilo lá que o Kodama fala, tudo numa fragilidade infantilizada do pessoal de hoje, eles não querem a verdade. Eles querem uma receita de bolo pra ficar bem e foda-se, tá ligado? É a mentalidade feminilizada do pessoal. É tudo mulher. Entendeu? É tudo mulher e mulher odeia conflito. Isso. Mulher e criança que é a mesma coisa. É que nem... Teve uma história uma vez daquelas histórias de Reddit. Era uma da... De quando rolou a pandemia e daí um monte de gente que a gente tinha fazenda ia pras fazendas do interior. Aí tá. A mulher tava contando uma história no Reddit que ela foi pra uma fazenda lá e ela descobriu que a esposa do irmão dela eram dois casais e nesses casais tinha um irmão e uma irmã ela descobriu que a esposa do irmão dela tava dando pro filho dela. Caralho! Tipo, ela descobriu no meio das coisas do filho tipo camisinha e ela achou estranho não, mas ele não tem namorada não trouxe namorada pra cá e tipo em alguma hora percebeu que tipo a esposa do irmão dela e o filho dela sumiram. Aí tipo a frase dela ali, a pergunta no Reddit era tipo ah, eu sei que isso é errado mas eu acho melhor não contar porque eu não quero destruir a família porque eu não quero não sei o que eu não quero destruir a família por mantiver os conservadores então deixa essa putaria acontecer. É, deixa acontecer a gente tem que manter a família entendeu? Tipo, não importa que o meu filho tá metendo chifre no meu irmão tipo, vamos viver tudo que nem cachorro sabe, todo mundo como todo mundo tá certo? Aquele caso também da guria que ela se acha piedosa e que ama o marido caralho eu recebi uma rédia dessa na minha cara no meu último relacionamento e não me toquei pra você ver minha ex realmente disse a mulher que trai o marido e não conta pra ele pra não abalar o emocional dele ela ama ele é uma prova de amor tá ligado? Tá preservando ele tá protegendo ele cara Caralho, se a mulher falar isso pra mim nossa, essa red flag foi fortíssima red flag eu tenho vontade de dar um tapão na minha brincadeira nossa senhora quando a mulher fala se ela acha isso é porque ela é totalmente capaz de fazer um bagulho ou se não já tava fazendo é, pois é mas é isso aí tinha um vídeo tinha um vídeo pra gente ver como a gente como a gente decaiu cara tinha um vídeo daqueles vídeos zoeira quando eu ainda postava umas merda no youtube que era um trecho de uma novela da Globo devia ser uma novela lá no final da década de 80 aquele que o marido o noivo tá dando um monte de porrada na noiva assim durante o casamento com todo mundo vendo porque ele descobriu que ela tinha traído ele cara o ator lá que fez o Tonho da Lua o Tonho da Lua o vagabundo não sei o que pra tu ver como a gente decaiu não é mulheres de areia isso aí não é porque não é mulheres de areia o Tonho da Lua ele era um retardado é que nem o Cacete Planeta era misoginio puro o negócio era pouco tempo atrás era 2000 misoginio puro era bom o Cacete Planeta não só a misoginia mas cara ele zoava todo o presidente que tava lá todo o presidente verdade ele começou a decair quando foi a parada do PT o PT coincidência ou não o Cacete Planeta começou a decair por causa disso mas é porque o politicamente censurou eles eles começaram a decair as piadas começaram a ficar ruins começaram a ficar uma parada muito ruim mas porra na época de anos 90 Cacete Planeta não perdoava ninguém perdoava ninguém é como o Raccoon falou vai ficando simplesmente mais merda mais merda mais merda e acabou deixa eu ler aqui os superchats o Kaniskanen doou um real muito obrigado pela doação toda a doação ajuda um real 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 redpill dagoth e ue pronto pegou o cagoente fudeu passou um porra com essa porra dagoth e ue doou dois reais tira a mão do pau irmão tá falando que porra é essa vamos pro próximo aqui ó Joy Joy o jatinho JJ na verdade JJ o jatinho kodama rakunkuru jane puta que pareu live foda muito obrigado pelos 10 estamos chegando no final aqui já hein mano só lê aqui o superchat não falta muito ele fala aqui o Rubens nascimento do dois reais muito obrigado pela doação e pergunta governo afeta quantos por cento na visão de vocês mas em que sentido da população da economia do que boa pergunta hein não entendi muito bem não afeta quantos por cento na visão de vocês não entendi nem eu então vamos vamos cara é o governo afeta o que pode afetar o governo afeta o que pode afetar mas a questão não é essa a questão não é ficar esperando o governo melhorar ou piorar o que ele afeta o que ele não afeta é fazer o teu né irmão acho que essa pergunta nem é tão cara o que o governo pode fazer só é o que tentar regular o mercado mais do que já é aqui tentar empurrar um tipo de imposto sobre os caras solteiros que tal isso pode acontecer tanto no governo mula como no governo cuconar é tipo não é como não é como se ah o fato de manter o bolsonaro ia preservar isso entendeu não ia mudar nada a diferença é que isso vai mudar a forma que ele vai fazer por exemplo na verdade na verdade acho até que tipo num governo conservador é mais possível ainda dos caras querem responsabilizar ainda mais os homens por causa das putas entendeu é pô você sabe o que porque eles ainda tem aquela ideia da visão da família do homem da mulher e tudo mais tipo agora pega o esquerdista progressista não tá nem aí se depender o cara ainda acha que pai nem é necessário entendeu pessoal eu tenho colegas que tem ligação lá com o pessoal de Brasília um boato que tava correndo que chegou pra mim acho que eu comentei até com o Coruja cara eles tem uma ideia de fazer isso aqui em vez de criar um imposto em cima do cara solteiro isso ia acontecer por exemplo com o Paulo Guedes no governo do Paulo Guedes com o Biro Liro eles queriam criar incentivos fiscais para contratar homens casados com filhos ou seja preferência pra pessoas casadas com filho pra contratar pra trabalho e reduzir imposto pra empresa ou seja em vez de pôr uma lei de imposto direto na gente eles incentivam casais que gerem filho que tem filho a ter mais emprego ou seja excluir a gente isso daí ia ser principalmente muito bem apoiado com o governo de direita ou seja mais coisa em nosso detrimento provavelmente uma máscara ia foder a Transpil ia foder a Transpil só que daí só que ele queria talvez daria pro cara meter a Transpil full sei lá mano adota um moleque ou se não faz uma união estável com teu amigo aí você tem status de casado e consegue arrumar emprego não cara mas daí tá errado porque não tá indo dinheiro pra mulher é isso que a gente falou é isso é tudo malabarismo tem que entrar dinheiro na buceta cara é o money fisting velho tem que pegar todo o seu dinheiro fazer umas roletinhas e ir jogando na buceta tem que entrar dinheiro na mulher não pode caralho fisting money fucking quando ele fala quando ele fala que o dinheiro tem que ir pra criança a criança é a mulher cara tem que ir pra criança exatamente homem não homem é adulto ah mas ele só tem 5 anos de idade é um menino é adulto já tá na hora de ser responsável vamos apresentar uma emissal pra ele caralho caralho aí vai aparecer vai aparecer naquela sprint daquela advogada lá né eu tenho 5 anos de idade engravidar uma mulher de 20 anos tem que pagar pensão caralho pior que é mesmo né velho rolou essa onda que pariu teve uma que foi não foi de 5 mas foi de 13 anos engravidei de um garoto de 13 anos posso comprar pensão lá com aquela advogada lá ai ai mano esses canais é triste cara é que nem aquele negócio da sororidade moral que eu fiz um documentário lá cara você entra no no covil delas lá e vê que cada coisa que elas armam cara você fica com náusea mano é golpe de todo tipo mulher é golpe mulher é golpe é como dizem lembra daquele filme lá o racun o racun lembra aquele filme lá do ditador lembra aquele filme lá do grande ditador é lembra não eu só lembro do borate lá o aladinho lá de vadia lá o filme ditador é bem legal porque ele é bem bizórdio nessas partes ai ele chega numa parte do filme tem uma mulher grávida ele olha assim pra mulher e fala assim nossa mas que legal você vai ter um menino ou vai ter um aborto tá ligado isso daí encaixa mais com a China velho isso daí encaixa mais com a China da política de um filho só é cara lá era literalmente vai ser um menino ou vai ser um aborto 30 anos depois quando já tá em choque ali ó mas essa live aqui não vai ficar nesse canal não nem fudendo deixa no odysse vai lá pro look né deixa no odysse se cair no odysse se cair no odysse deixa no make tal tv beat shoot foda-se eu vou deixar gratuito aí pra galera então só procurar né mano tem a galera aí que não sabe do meu mini site ainda das minhas redes sociais porra tá na página principal do canal se ele não sabe é você que não sabe procurar juliano gesteira do 10 reais muito obrigado pela doação ajuda demais o canal a plataforma é a plataforma indiretamente né mas ajuda mais aqui ao algoritmo e disse aqui racuniracum meu brother que bom vê-lo numa live comprei seu livro é incrível obrigado por me ajudar a despertar aí ó mais um fã aí o mic michael rodriguez do 20 reais muito obrigado pela generosa doação e diz cara vocês não sabem a honra que é poder ouvir o racun ao vivo os vídeos dele mudaram a minha vida manda um salve aí salve michael rodriguez aí ó o racun é bem quista né mano é o novo ô racun você poderia já dizer né onde que compro o teu livro eu tô cansado vou deixar o link na descrição não mas o racun já terminou o livro cara eu não aguento mais responder essa merda maluco cadê o livro dele racun e racun patreon tem dois anos acho que o cara terminou o livro já dois anos o pessoal com o modelê né mano é brasileiro o cara falou né que tem memória ruim velho brasileiro é isso aí puta que pariu vamos lá vamos lá vamos continuar aqui já tá acabando já hein o vinícius frango é frango é frango é fraga pô tá usando vinícius fraga do 20 20 conto muito obrigado pela doação mano a generosa ajuda muito o canal e diz novamente mais um racunmer aqui racun que honra te ouvir ao vivo tuas análises e previsões abriram a minha mente de muitos homens considere voltar a produzir alguns vídeos abraço vamos falar justamente sobre isso racun tu não vai voltar né mano fala a verdade não é puro e simples não vai voltar acabou mano acabou já tá aí a resposta não vai voltar é que o naipe da discussão da grande maioria do pessoal tá muito patinando mulher mulher cara eu reparo que mais aqui no canal do Coruja e no Podão um pouco até no meu que vem que passa no funil estreito cara pra falar de outras coisas porque a superfície mesmo é só aquilo de lá cara e tipo dependendo do que você fala que isso ainda é podado tá ligado pois é mano é pra paciência né paciência a gente tem um funilzinho aqui né que entra uma galerinha e consegue falar coisa de além de mulher de pegar mulher de comportamento de mulher aqui quando a gente fala do mulherio é por causa daquela narrativa do genofascismo que a gente tem né mano mulherio o genocentrismo gera o genofascismo que é a sociedade sendo totalitária em relação aos desejos e vontades femininas né e aí tem todo um argumento aí ao redor disso vídeo pra caralho pelo amor de Deus basta ter tempo e vontade que vocês encontram aí então muito obrigado Vinícius fraga pelos 20 reais o kizame hoshigaki mais um otaku aí mano live das lendas do 2 reais muito obrigado pela doação o no o ku amassado de novo 5 reais ele diz acham que o assistencialismo e todo esse apoio pro chupeta vai acabar antes da metade do século 21 aí ó esse é inclusive muitos dos vídeos do Hakun ele falava justamente isso né antes da metade do século 21 assim a 2030 e tal vai ter um colapso e tal essa coisa do TFM ele falava que ia ter alguma coisa eu lembro que eu tava assistindo uma live dele recentemente ele falava que assim o mais provável seria que com o aumento da taxa de natalidade da galera do do Oriente Médio eles vão fazer um intercâmbio cultural né vão importar a cultura deles exportar na verdade pra outros países como é o que tá acontecendo na Europa principalmente e por eles serem um governo teocrático a tecnologia vai dar bosta entendeu a tecnologia não causa eu não concordo com essa parada não cara o que vai acontecer é que esses muçulmanos aí vai virar tudo vai virar tudo secular entendeu vai virar igual aquele lugar lá vai virar sabe aquele país que foi oficializado lá aquele país pequenininho lá que fica no Oriente Médio que foi oficializado e que não pode falar o nome vai virar um país igual aquele ali cara tudo secularizado putaria do caramba maior maior é maior é como é que é passeata do alfabeto acontece lá então assim cara vai virar um negócio secularizado mano já viu aquele filme lá aquele filme cara vários filmes que eu vejo assim vários filmes não perdão alguns filmes que eu vi e nesses filmes existe a presença de uma família muçulmana todo filme é botado a mulher na putaria mulher descobrindo a putaria é sempre a mesma coisa cara ou seja eles o que que isso quer dizer o que que a mídia tá falando ali tá falando que cara eles vão vir pra cá eles vão sair de estado teocrático vai chegar aqui vai lidar com o liberalismo e o liberalismo vai transformar vai modernizar essas famílias todas aí e vai comer gente e gente é bom vai modernizar tudo isso daí entendeu é não tem essa essa parada cara vão cair no cun vão cair no cun igual vai vai o cun cara o cun é é absoluto cara lá lá no meu país de origem eu tinha família tradição religião mas tipo aqui eu posso gozar mais aqui eu posso comer várias vagabundas então é mais fácil o feminismo destruir essas culturas por dentro do que essas culturas destruíram o feminismo né e todo o gino centrismo e todo o cun e etc eu lembro cara que a galera ficava lá em 2018 e de vez em quando aparece um ou outro aí ainda falando isso lá em 2018 quando a gente fazia conteúdo os caras falavam ah o gilão vai vir o gilão vai vir o gilão vai vir não sei o que blá 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 eu falei ah mano pelo amor de Deus vocês estão caindo nesse mas ele é velho cara a pergunta do cara é o seguinte será que o assistencial a fonte vai secar mano o assistencialismo vai perder a grana vai parar tipo aquela coisa que o Racon falava o governo é FDP mas ele também não é burro no momento que acabar o dinheiro eles vão abandonar as mulheres aí vai ser o inverno está chegando para as mulheres é o seguinte cara a criação monetária seja via impressão de dinheiro ou seja via extorquia através de imposto absurdo tem um limite para isso a partir do momento que você aumenta demais o imposto diminui a arrecadação o pessoal foge vai para o meio informal tá ligado isso daí só vai empurrar os caras para o outro meio informal isso vai jogar os caras lá para a economia usando moeda criptomoeda ou outro tipo de coisa vai jogar os caras do mercado cinza aí vai virar o agorismo pio total tá ligado e cara imprimir dinheiro gera inflação ou seja ou vai todo mundo colapsar tipo assim socialmente ou o governo vai repetir um novo governo Sarney na vida mas eu acho que isso não acontece agora os caras já abandonaram família que não pode mandar mais em porra nenhuma com esses negócios planeta 50 50 os caras estão abandonando as empresas estão indo tudo para informal aí só falta os caras abandonar governo entendeu tipo deixa lá tipo tudo quanto é lugar tudo quanto é coisa cair na mão de mulher para elas controlar virar uma bosta entendeu deixa virar uma bosta gigante e não se mexe para consertar é exatamente as empresas privadas elas estão começando a ficar com esse serviço sucateado eu vejo isso daí lá onde eu presto serviço monte de ser de luz em vários cargos de decisão a eficiência da empresa está virando um caos elas não sabem fazer por exemplo cronograma de logístico elas não sabem tomar decisão de longo prazo em questão de orçamento tá ligado mulher não sabe tomar decisão de longo prazo capaz não não chocada PF prendam esse otaku aqui então cara diminui a eficiência da economia do mercado aí o que vai vir depois o estadão socialista vai falar eu falei pra vocês que o capitalismo é ineficiente tá ligado ele vai culpar o sistema mas o capitalismo é um sistema velho olha só capitalismo é um sistema que faz parte de um argumento marxista o que existe é mercado os caras ficam falando essa merda de capitalismo e eles eles não estão mais se importando com eficiência o capitalismo tem um problema eles não querem mais eficiência o problema do capitalismo existe sim existe sim um problema no capitalismo mas é porque é um sistema dentro de uma dentro de uma ótica de teoria crítica agora quando a gente parte pro mercado o mercado não tem essa porra o mercado ele é o que ele é é a natureza pra mim os peixes grandes eles nem querem mais saber de mercado de eficiência nem nada disso os caras já consolidaram o poder deles eles já perpetuaram o poder deles pega 10, 20 anos atrás vê quantos bilionários existiam e quanto que existe hoje os caras querem criar perdemos o Kane West eles querem criar o próximo feudalismo deles é isso que eles querem criar os caras já estão com toda a grana do mundo já estão com todo o poder do mundo agora os caras querem manter eles querem consolidar e nisso de consolidar a melhor coisa é pegar isso pegar esses zoomers essa geração alfa não sei o que e já colocar na cabeça deles que eles não tem que ter propriedade não tem que ter propriedade não tem que ter família entendeu tipo dane-se dá um monte de cum pra eles e a gente vai cuidar deles a gente vai se responsabilizar por eles isso aquela teoria tipo você vai ter nada e vai ser feliz ou seja eles querem relativizar não vai ter propriedade não vai ter família mas tipo vai continuar todo mundo transando com todo mundo é isso aí e o pessoal vai escolher isso isso já foi testado já escolhe até na baixa espera que era pra ser um lugar mais vai ver os boomers vai ver os boomers os caras tinham família tinham tradição tinham comunidade e tudo mais os caras trocaram tudo isso por variedade de buceta já foi testado tu coloca variedade de buceta na frente do cara o cara escolhe variedade de buceta que nem essa parte dos muçulmanos ah os muçulmanos vão ser secularizados porque tipo ah no meu país de origem a gente ia casar com uma vagabunda e passar a resta da vida com ela agora nesse país aqui liberal secular eu posso comer umas 30 vagabundas a minha vida inteira exatamente e lá na cultura deles perde patrimônio perde saúde perde uma porrada de coisa e se distraem né velho vai comer buceta é tipo é que nem a famosa frase cara é quem ignora buraco é prefeitura tá ligado aí é isso aí entendeu mas então essa mentalidade fode os próprios caras que as vezes estão aqui eles não percebem é isso que a gente está falando aqui também é a maior parte do conteúdo aqui ainda é mesmo depois da primeira onda e tal que foi vocês aí né o Raccoon com a dama o Rock e tal a galera mesmo depois o negócio ficou naquele negócio e o Tinder velho e elas e elas estão dizendo que os homens não estão mais fazendo não correndo atrás delas e não sei o que o inverno está chegando para as mulheres no fim das contas o argumento dos caras é o que os caras pensam pô como é que isso vai fazer eu conseguir comer mais buceta é isso é isso que os caras querem entendeu e acabou velho acabou o KUN venceu tá ligado o KUN venceu a arma de guerra nossa cara eu lembro quando teve estava começando a pandemia e estava todo mundo preocupado com economia alimentação manter energia saneamento funcionando aí rolou a live dos P.U.A e a live dos P.U.A e o tópico deles é como é que a gente pode se aproveitar desse período da pandemia para quando as coisas reabrirem a gente comer ainda mais buceta era isso não era que os caras tinham um argumento de comemizol lá é um monte de cara com 30, 40 anos na cara tipo como é que a gente vai fazer para comer mais buceta buceta mulher buceta é não porque quando terminar a pandemia os clubes os restaurantes vão reabrir e as mulheres vão estar super cheias de vontade então a gente tem que aproveitar essa oportunidade agora mesmo na eleição do Lula o mulherio entrou em pânico todo mundo feliz a gente sabe que mulher quando está felizinha abre as pernas com mais facilidade uma porrada de cara que meu irmão foi para a praça é combo duplo é combo duplo porque mulher com problema de relacionamento com o pai já abre as pernas mais fácil agora quando está feliz ainda nossa quando está de férias ô rapaz distribuição é agora hein galera é agora é agora abandone a live vai para a praça vai para a praça coloca uma camiseta vermelha coloca uma camiseta vermelha uma bermuda havaiana havaiana tem que ser popular havaiana branca é azul nada de barba feita nada de barba feita cabelo cortado não não se tiver cabelinho longo o novo VSM agora é camisa vermelha chinela havaiana e tem que levar uma sacolinha de danone e o plug-an-al na bunda sacolinha de danone com plug-an-al caralho caralho foi ganado o PT caralho o que que é isso boa deixa eu ver o superchat aqui mano falando justamente isso Juliano Gesteira do Mais Cincão muito obrigado pela doação e fala o aceleracionismo no modo turco com a esquerda rumo ao abismo a nossa sociedade bom rumo ao abismo não né a gente já está num belo de um abismo como o Freud dizia o importante é não fitar o abismo porque senão ele fita de volta ele te olha de volta mas já está uma bosta a sociedade ela já é aquela coisa está ficando uma merda mais merda mais merda tudo está uma merda só que não do jeito que a galera depressiva gosta de dizer é o merdacionismo é o merdismo cultural é o merdismo cultural as coisas vão ficando mais merda mas é tranquilo a sociedade ela não tem a obrigação de estar perfeitinha para você prosperar não você vai prosperar no teu caminho é o que a gente tenta dizer e aí o que tem essa questão falando até com a outra pergunta a última pergunta é o nome do usuário que ele fala assim se o assistencialismo acabar e o Estado abandonar as mulheres é o seguinte se o Estado tiver que abandonar as mulheres é porque ele faliu ele quebrou de vez ele quebrou de vez ele depende das mulheres ele depende das mulheres para se manter porque ele sabe que elas são mais adonistas e porque elas votam mais em Estado inflado assistencialista papai então ele precisa das mulheres para se manter se ele abandonou as mulheres é porque fudeu fudeu ou ele pode abandonar tipo de forma camuflada ainda manter um monte de assistencialismo um monte de serviço para a mulher só que ele está tão ferrado de dinheiro que ainda assim o que elas recebem não é o suficiente ou serviços que elas têm de serviço de saúde essas coisas é serviço bosta entendeu que é uma coisa que provavelmente deve acontecer em Venezuela Cuba e tudo mais é aquela coisa assim não a gente ainda prioriza mulheres a gente ainda distribui maior parte dos recursos para as mulheres só que é uma bosta mano o desconhecido Redpill do aqui senzão tu conhece o desconhecido Redpill não cara ele é desconhecido ah é verdade puta que pariu mas é isso aqui mano agora a gente acabou de matar a gente acabou de matar a charada né cara quem é o desconhecido nós estamos no quarto degrau de Maslow porque o desconhecido é desconhecido exatamente não só que a gente chega a essa conclusão aqui que eu não acredito de que ir é o seguinte mano o desconhecido ele doa esse senzão aqui reparação histórica velho porque os vídeos dele são basicamente seus vídeos só que repostados e tal então aqui é agradecimento pela tua pela tua pelo teu investimento né pelo teu conteúdo que você criou depois você passa lá no canal do desconhecido bonzão vou deixar ele aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês também que estão acompanhando caso não conheçam Coruja deixa eu só comentar a respeito daquele lado que ele falou do assistencialismo né cara a questão o que seria a falha de recurso isso daí já está basicamente planejado pra tentar se evitar como né cara colocando a conta nas empresas privadas né também também mas tem mas tem a outra jogada que é o que a digitalização da moeda tirar a moeda de papel de circulação porque eu vou te falar uma vez não foi uma não foi duas já teve vários projetos de lei na legislativa que eles tentaram colocar data de validade no dinheiro no real ou seja fazer igual o crédito social da China cara esse tipo de lei já foi tentado passar acho que foi pelo PSB em 2002 ou 2004 não estou lembrado cara então a hora que começar a gerar tanto inflação e der merda nessa parada do assistencialismo se eles não conseguiam tirar através de imposto e esses incentivos fiscais aí que eu falei de degradar o cara solteiro e incentivar os casais seja qual eles forem eles vão tentar fazer um crédito social controlando a moeda seja através do crédito social como eu falei ou colocar uma data de validade na moeda e você pode ver que isso daí não é a teoria da conspiração como eu falei o Roberto Campos Jr já está implementando o Real Digital começou agora dia 20 de outubro e só vai começar a ficar mais acelerada essa questão ano que vem 2024 e 2025 então os caras estão se preparando para tomar essas medidas é por isso que quando alguém me pergunta uma solução o que a gente faz foca no teu trampo patrimônio investe faz investimento porque na hora que essa parada chegar não vai ter mais chance de fazer isso porque quando eles começarem a controlar o dinheiro e a empresa privada estiver toda contaminada com essa porcaria de SG não vai ter muito para onde correr tá ligado galera deixa eu me despedir de vocês aqui já está na hora né mano tem muita experiência de fazer aqui tranquilo vai lá se vocês quiserem finalizar também se vocês quiserem ficar mais tempo aqui eu posso ficar tranquilo amanhã não tem porra nenhuma para fazer tão cedo eu vou acordar cedo amanhã treinar fazer uma porrada de coisa e tem trabalho mas quero agradecer agradecer aí para todo mundo que fez presença aqui até agora tá 1200 pessoas né pois é a galera ficou legal a galera ficou legal agradecer ao Hakun aí por ter atendido o meu apelo para vir aqui para dar esse prazer aí para a galera da sua presença obrigado por hoje e agradeço e é isso galera quem não me conhece tem meu canal Kodama é só ir lá para buscar na descrição e no comentário fixado também beleza valeu então boa semana boa noite hoje é dia do saci Halloween é o caralho é o dia do saci valeu e aí galera vocês querem finalizar a live aí agora ou vocês querem ficar mais tempo não, não, não cai fora então está na hora voa bocheio vamos comemorar ainda tem que abrir a cervejinha e comer a picanha com o Nuno está de graça mano no supermercado está de graça venceu está lá comprar 50 gramas de picanha mas é isso aí 50 gramas é o que dá eu esqueci de agradecer ao desconhecido por doar semzão porra doação generosa muito obrigado a piada do Hakum me tirou do foco eu sequelei desconhecido muito obrigado pela doação muito obrigado a todos os outros doadores o Tales Matias Carrara Saúl Último Conselheiro Pedro Silva outra de Santos aqui o doutor Te Como na Cama o Hunter o Giovanni Monroe o White Peel Stoic Absurdist o H Alonso o Shark B o God and Guns que eu sei quem é o famoso Bruce Cavaleiro Solitário que está aqui na conta na conta Smurf dele o Tayroni Neves o JJ Jatinho mais uma vez Mulher Red Pio o novo folclore hoje é dia do saci então dia do folclore Mulher Red Pio outro folclore Plantação de Red o Marcelo Santos que duro duas vezes X Garixio Zé Namunganapé o Michael Rodriguez o Leonardo Fernandes o Animogos Charles Antônio caralho é muita gente velho o Dagote UR o Gustavo Merses e o Juliano Gesteira muito obrigado pelas respectivas doações infelizmente não dou tempo de responder a todos talvez eu faça uma outra live se o Hakun concordar em outro momento não vou pressionar ele porque o cara ele já né não pressionemos ele o cara já saiu da marcha esfera já fez a contribuição dele então assim se ele quiser colar nas minhas lives aí Hakun está sempre bem vindo a qualquer momento eu abro espaço aqui né eu me abro pra você sem pai pode aparecer a qualquer momento o cara está sempre você está sempre vindo aqui qualquer momento de vontade que você tiver aqui pode aparecer não vou forçar nada vamos fazer live volta Hakun volta Hakun hashtag volta Hakun para encher o saco do barco guerra cultural guerra cultural briguem desgraçados briguem nada disso sempre que puder você me contata lá no Discord eu estou no servidor do Kodama de criadores de conteúdo e a gente sempre pode bater um bapu aqui sempre que você quiser agradecer a todos que acompanharam aqui ao vivo a vocês que estão acompanhando a reprise seja em qual canal for porque a live está pesadíssima obrigado a Iane também lembrando o canal do Hakun na Mictal TV com os vídeos antigos dele está aqui na descrição e no comentário fixado o canal do Youtube do Iane está na descrição e no comentário fixado muito obrigado a vocês doadores a membros e aos espectadores ouvintes aqui que acompanharam ao vivo e a reprise façam aí o jabá de vocês e a despedida é isso aí pessoal voa Bustil voa Bustil é voa Bustil voa aceleracionismo e ronquipil financeira é só isso que eu tenho a dizer para vocês pessoal e não vão ficar arrancando os cabelos brigando com a vovó com a titia chamando elas de velhas misântricas e defendendo o político que isso aí não vai levar a lugar nenhum cuida do umbigo e cuida do patrimônio show de bola é isso aí caralho que foi irmão está nem aí então galera muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui e até mais lembrando-se de sabedoria e consciência sempre muito boa noite feliz festa da democracia feliz lulopetismo feliz dia do saci 31 de outubro até mais valeu